Olha aí, esse Se abriu aí Como é que eu vou comprar a fonte? Comprar com o que? Que dinheiro? Não tem nem pra comer, mano Fiz uma gambiarra aqui, vamos ver se segura Pelo amor de Deus, velho Ah, era Já que eu vou acordar lá perto do cassino Que é o número dessa porra Dessa rádio nova, mano Eu tô puto dos caralho Puta que pariu, velho Olha, eu tô tiltado Mas fica no esquema aí, quem tiver por aí, mano Tenta não ser preso Tô aqui no cassino aqui, ó Alguém me pega aqui Ô, Montana Boa, punk Como é que vamos fazer? Vamos indo? Eu posso deixar ele, pegar ele E deixar ele aí de alguma forma Uma boa, boa Não, só pega eu aqui no cassino Não, vocês vão indo Vocês vão indo lá no lugar Eu pego o punk Levo pra você e volto com o Perfeito, perfeito Deposito o dinheiro Deposito o dinheiro Eu sozinho não faço muito colete não, viu Ô, ô, Montana Girou o culho aí, cara? É esse colete Já era essa merda aqui Tô, fiz uma gambiarra aqui Ah, tomei no cul já Já me fodi já Relaxa, relaxa que agora vai ser top Ah, tomei no culo Mensagem Não tem material aqui, mano Só, só faz nem 10 coletes Tá bom, tá bom Não é, não, não, não Não é 10 É tipo, a gente precisa de 5 Mas quanto mais, melhor Porque a gente pode fortalecer lá Quem sabe o que precisava Entendeu? Bagulho Com certeza é pra ele e pro pau E aí, Mazzara Fala aí, como é que tá? Ah, tô zoado Minha mente tá apagando aqui toda hora Mas diz aí Tô precisando comprar uns coletes Pra mim, pros meninos Que tal Não tem aí Eu tô aqui no cassino, mano Acordei aqui Tava aqui O cachorro me pegou aqui A mente tá zoadona Tá Eu vou chovar lá no QG lá Eu te ligo aí pra te dar um retorno Tá, fechou Fechou Eu tenho uns Quase 500 couro aqui, eu acho Beleza, beleza Já dão salve aqui os caras É nóis Esse pessoal ia do Talibã Até se eu falar pra mim do Talibã Ah, o Mazzara me passou agora Que tá quase 500 couro lá E tá criando uns coletes Porque ele passou aqui querendo comprar E não tem como A gente tem só aqui o suficiente Pra essa situação de agora Então, ele falou que tá com uns 500 couro Os caras de calça vermelha Que sequestraram Eu tô no cassino No cassino Na entrada do cassino E bem na entrada mesmo Tá rodando normal Pra mim agora também se cair E apagar Foda-se Ah, eu tô um pouco ligado Perdi a ação Os caras já vai Os caras já marcaram Já precisavam Não tem mais como Táxi Pegaram o palhaço aqui no táxi Acho que é os caras do Talibã Calça vermelha Ai, ai, ai E aí, Lucas Boa noite É, é sempre um palhaço É, rotina É rotina É sequestro de rotina Ó, fodido aqui, mano Minha fonte foi pra cá do carai Queimou, sei lá que carai Que deu aqui Parou o cooler dela aqui E aí, eu fiz uma gambiarra aqui Consegui voltar Ah, desanimou já essa porra Eu já tô Sabe, só tô aqui mesmo pra Putar, mano Vamos assim Alô, rapaziada aqui Pronto, Punk Quer dirigir, Punk? Quanto sonho de dirigir, não Tá bom, eu dirijo aqui Ei, me mandem o endereço Que é pra isso Show de truma Entenderam, boa Ok, vai levar pra onde? Tá Mas não tem como em ação, não Não sei como é que tá Aqui minha mente aqui Já duas vezes Entendeu Pensando aqui, Punk Um QG aí Que lá que os caras tão fazendo aí Como é que ficou aí Então, o que que aconteceu? Deixa eu te atualizando aqui Eu vim aqui pra falar com o Bagual O cachorro me pegou e O Bagual foi lá Falou, pediu cinco de nós Pra correr pra lá Nós explicamos a situação Diz que você talvez já ia voltar E aí os meninos Entravam no carro Logo disse que também Não garantia muito no tiro Mas pra galera Que se garante mais Do que se faz assim Meio forma errada de dizer E aí foram pra lá A ideia é que eu ia pegar você agora E ia te deixar lá E pegar um dos lá Que tão de lá pra voltar Ele nos deu dez minutos Pra comprar um barco Eu já transferi a grana pro surfista Deixa os caras resolver aí Eu tô foda Isso aí não dá pra mina É? Felizmente não vai dar pra mim Olha, eu acredito Eu acredito que é bom Você tá também safe aqui Porque a gente vai precisar de você Pra algumas decisões E logo logo não vai ser só essa aí Que vai acontecer, entendeu? Pelo tamanho do negócio aí A gente vai É, tá, tá foda É apagão na mente mesmo Apagando Tudo Pagou Duas vezes E Tá, rapaziada Meu fodeu aqui Tudo aqui, tá ligado? Acabou com o meu Aí Nossa, pra mim Você deu um pulo De uns Três quilômetros Então Eu tava aqui Apagou o monitor Apagou tudo, sabe? Apagou tudo É, na alimentação Aí eu voltei de novo Apagou de novo Aí pra mim aqui Sabe Fudeu fonte Não tem condição De comprar outra ponte Não sei nem como vai ficar não Não sei nem como Contou aqui Pode cair a qualquer minuto A live Já caiu duas vezes Então você não vai? Oi Não, eu não vou não Não vou nisso aí não Pode apagar minha mente De novo aí Dá problema, entendeu? E aí Boa sorte Pra vocês aí Mas tá Como que tá aí Pra você? Não tá Não tem como saber É do nada Tá ligado? Tem como saber Se tiver girando Vai funcionar Não, mas Tá ligado? Se o Santos gira E ele tá na roda É essa porra aí Mas não tem jeito Tô fora Me manda aí Trezentos mil Por favor Trezentos mil Eu já mandei Trezentos Eu não consegui Lá na caixa Acho que já deu certo Aqui Tô subindo Pra paleta Uma dessas lá Aqui Eles falaram Que é pra encontrar Paleto Eu não sei onde Que é Fica o paleto Tô subindo Já tá o pessoal Pra ir? Já tem lá? Já estão Já estão No blindado Beleza Já tá o cinco aí Boa sorte Pra vocês aí Valeu Vai colar não Motona? Não Não tem como Um negócio aí? Não Mas se você Mas Liga pro O que você acha De ligar pro O rapaz Que vê aqui O Bagual Não tem o telefone Dele não Me ligou No número restrito Tem não Liguei pro Tio Que o Tio Que falou com ele Ele pegou agora Não Mas eu nem quero não Deixa aí Deixa quieto É? Então tá bom Deixa no gelo Deixa rolar Tá bem Tá bem Não Não tá em gelo não Porque É só a gente Tá aqui Ah tá bom Tá lá representando Nós lá Tá bom pra caralho É A gente tá aqui Mas você consegue Ainda Ficar na voz aí Comandar os meninos aqui Não sei Que eu consigo fazer nada Aqui do jeito Que tá aqui A gente se atualiza Aqui na rádio Tudo Também O que precisar Tô aqui Se precisar Que eu entregue Colete lá Que eu vou Buscar os meninos Suave Faça resgate Falei pros meninos E os que ficaram aqui Também no QG A gente não tá parado não Vai tá todo mundo junto Só Suave Sua merda do caralho Que pariu Nunca acontece caralho nenhum Quando acontece alguma coisa Acontece alguma merda Na porra da máquina No caralho Tomar no cu Tô cansado dessa porra Devia ter sido eu Que morri ontem Na porra da RP Porque aí eu não voltava mais Porque o dia que eu morrer Eu não volto mais rapaziada O dia que eu morrer Já era Tá ligado Pra mim voltar Aí sei lá Sabe Sem por cento Que eu não volto mais Aí agora Desliga essa porra Por que não desliga Esse caralho agora Caralho Ô puto Mano Puto Puto Agora tô chutado Puto Por que não desliga Essa bosta Esse computador de merda Esse lixo do caralho Tomar no cu Véio Nurek Se quiser ajuda Pra produção Fazer alguma coisa Eu tô aqui de boa Tá Gaki Mazara Aquele Mano O que é isso? Já ando ruim pra caralho, já ando malzão, acontece uma merda dessa ainda, vai tomar no cu Aí, agora não acontece, tá de boa Zurik, e aí? Pegando aqui Tá vindo já pra paleta, Zurik? Fica lá na paleta, já Saca a mansão do Hugo, tá ligado a mansão do Hugo? Aham Vem aqui deixar essas palavras pra gente, por favor Tô aqui, hein? Vamos ali, vamos ali Oi, oi, oi Bora Vamos ali Deixa eu sair daqui Oi, oi 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 Café aí, amor Por favor Oi 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 O O O O O O O Bom dia. Tô, tô bom dia. Ô, rapaziada. Ih, eu acho que eu tô passando mal. Pera aí. A pressão tá baixa. Ixi, Maria. Tá bem baixa. Não tô conseguindo nem parar de pé. Bonita essa estilo, hein, dona? Gostei, hein? Valeu. Tchau, tchau. 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 Quem que foi nesse bagulho aí? Foi o Labão, surfista. O Cold. Eita, o outro... Eu esqueci o nome dos outros rapazes. Eu acho que Planela. E... Eita. E o Careca? Eu esqueci o nome do outro rapaz. O Careca foi? Não, o Careca tá dormindo. Tinha um de cabelo de chapéu de... Ó, bradeiro lá. Cold. Cowboy. Cowboy. Ah, é, Cowboy. É, o Cowboy. Roberto Carreira. Entendeu? Nossa. Não, mas a gente tá na torcida aí. O negócio tem que funcionar. Qualquer gente ficar meditando aqui um pouco. Dar uma descansada. Mas eu acredito que os meninos possam precisar da gente pra alguma coisa. É, eu vou derrubar uma arma. Vem bater uns aí, ó. Eu tinha que ver eu falar contigo. É, e... Bom, como vocês falei com ele, contei da situação, da história e tudo. Ele se questionou sobre Maria Joana. É... E expliquei pra ele, né? Que ele não era eu. E algumas... Também da Ultramajur. Disse que ontem fomos até o circo. Que é o lugar dele. Eu não o conhecia, não. Entendeu. Mas acredito que vai vir uma galera, né? Vem falar contigo sempre. É. A gente tá nessa. Desculpa aí que eu tô mais... Pra lá do que pra cá, entendeu? Mas eu tô escutando só. Não, eu entendo. Eu entendo, eu entendo sim. Mas... Pô, tenta... Tenta ficar de boa. Ah, o saco cheio dessa merda, tá ligado? Só... Só pra lá. É... Não, logo logo vai acabar tudo isso daí. E as coisas vão melhorar. Pode ter certeza. Tem uma SB aqui. Não sei de quem que é. Tô ouvindo isso há 48 anos. Verdade. E aí, e aí? E aí? E o sequestro do maluco lá? Maluco? Sequestraram o palhaço, porra. Tô sabendo não, mano. Claro. Foi os vermelhos lá. E aí? Tô sabendo não. Quem é que viu o palhaço sendo sequestrado? Quem que viu? Foi o meu parceiro. Só que ele tá correndo da política. Foi o Rogerinho. Ah tá. Jará. E não deu mais sinal de medo do palhaço. Nossa. Ai, oi eu não sei o outro. Morrer, morrer, morrer Agora não dá pau, né? Legal, interessante demais isso, meu Deus do céu Muito interessante Não, 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 não Gente, o que está acontecendo com essa pessoa careta Você vive a sua gente Você vive a sua gente Ei, ei, para a vida Peguei O que vocês estão na rádio não? A rádio mudou Lógico, é o nome do grupo 9324 Beleza Quer arrumar o que? Você quer farmar, velho? Vamos, vamos agarrar alguma coisa Vamos ver se você acha humano aí Vamos farmar então Vender droga Bora, bora farmar Quem é o São Cristão? A gente vai farmar aqui A coisa que nós estamos na rádio O nome do 3 aqui O nome do 324 Quem é o São Cristão? Quem é o São Cristão? Uma treta lá da morte de cebola E aí, vamos pra lá? Não pode Já tem os caras certos Vou ter que tomar um chato Dei apagão na mente aqui Dei dois apagão aqui A pessoa não toca Talvez apague de novo Agora que ele tá até no bagulho não apaga mais O que é o João não subiu nem vim? Sei lá, mano Eu não tô aqui, mano Eu tô aqui, não tô aqui De verdade Eu entendi Oh, ixi Hoje já era pra mim Qualquer coisa que precisar é só É nóis É nóis 9 5 6 8 11 11 13 15 15 15 Não há solução, não há solução, vai expulsar a tocar. Não há solução, não há solução, vai expulsar a tocar. Não há solução, não há solução, vai expulsar a tocar. Não há solução, não há solução, vai expulsar a tocar. Não há solução, não há solução. 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 Não há solução. Não há solução. O bagulho já aconteceu para não mentar. Por que o bagulho não apaga agora? Agora não apaga. Normalmente está de boa, né? Tomar no cu. Duas vezes. Essa porra do caralho. Foder, bicho. É que ele pediu para ir um, tá ligado? O bolão. Quem falou? O surfista. Mas ele... Não. O que a gente tinha que falar era o bagual, mano. A gente tinha falado quatro aí, agora aí a hora que eu voltei aí, aí falou que era cinco, aí não sei qual é que é. Não, é cinco no total. É cinco no total. Ele falou, ah, se o punk não for, vai tudo isso. Daí mandou pegar o jet ski e isso aí. Ela está me ligando aqui, ó. Fala tu. E aí? Fala tu. Pega imitar e vem, pô. Não tem como entrar, mano. Não tem como ir mais, mano. É porque o code caiu aqui no começo, lá na marina. Mas então, já começou o bagulho, bem ou mal, já está no bagulho. Já não pode. Quem sai do bagulho não pode. Vai dar ruim isso aí. Entendeu? Só dá para ir os quatro, não dá, mano. Entendeu? Vamos seguir aqui. Você pode até ver se os caras falassem aí, se eles trocassem deca no rádio com o bagual, com alguém. O cachorro pegou e tal, mano. Não pode ir. Vou falar aqui. Vou falar aqui. Fechou. Aí tu vai, punk. Pega o jet ski e vaza. E que ilha que é esse bagulho? É na do... Gordão. Lá na ilha, lá, é? Ah. Uhum. Aí, ó. Protesto em frente a civil agora. Aí. Todos lutam com a jaqueta 145 em prol do Cebolinha. A polícia não consegue... E aí? É, vai. Tem para fazer aí. Não, espera ele dar o ok, daí tu vai liberar o jet pro punk dele. Ela não consegue passar para mim, mano. Mas ela não consegue passar para mim, entendeu? Não tem como passar para mim os bagulhos, porque eu só tenho uma vaga na garagem, mano. Ela não consegue. Não, pô. Ela vai lá contigo, tu vai montar no bagulho e só vai, entendeu? É. Mas eu passei para ele aqui, eu passei para ele, mas qualquer coisa ele manda de volta. Não, mas deixa, tá suado. Passou o jet para ele, que ele tinha mandado mensagem aqui. Ele tem que ser, tá ligado, mano? Tem que acontecer e acontecer. Se é para mim, é para mim. Se é para você, é para você. Mas ele vai passar, não? Ele vai estar representando logo. É isso. A gente tem que sempre pensar que... A gente está trabalhando para ficar no coletivo aqui. Pensar de outro jeito, eu não vi, entendeu? Olha o Luigi. Não, não pode. E aí, Luigi? E aí, Luigi? Salve. Alô? Alô? Tava montado. E aí? Coisa boa para o Luigi. Porta delegacia protesto pela morte de cebola. Protesto. Aí, ó. Agora. Vou pegar uns pedaços de pau e vir para lá. Vê seu cacete. Para, né? Até tiro, cara. Que se foda. Eu tenho arma, cara. Eu tenho um pedaço de machado e uma gasolina. Até bala essa porra. Estou nem vendo. Aqui tem um kit médico aí, cara. Ontem o bebê me encheu de tiro, cara. Filha da puta. Acho que eu tenho aqui, já veio. Cheguei. Olha aí, Antônio Luiz. Você que chegou agora, não sei se você viu também. A gente tem que ir para o hospital. Vai ter que ser revistado, viu? A gente tem que ir para o hospital. O negócio está feio aí. É, a gente tem que ir para o hospital. É, a gente tem que ir para o hospital. Não, como é? Não, não. Devo, não. Devo ir. Ah, se não tiver de máscara, suave. Não, não. Estão dizendo que agora é a operação Caracarachá. Chegou lá, revistado. No rabo dele. Caracarachá. O Neto está na frente do carro sem querer que... Qualquer denúncia. Os caras estão no caú aí. Eu estava também, tá ligado? É isso mesmo. Me ligaram tudo. Era para mim estar aí. Aí minha mente apagou duas vezes aqui, mano. Eu deu tudo, tá ligado? Já era. Mas não foi? Como que eu vou, mano? Apagou minha mente, caralho. Eu estava conversando com o Bagual lá no cassino. Bum. Entendeu? Apagou. Apagou tudo, tudo. Bum, brum, brum. É louco. Vê, chega aí. Vê, chega aí. Vê, chega aí. Minha fonte já era, mano. A fonte apagou, tá ligado? Aí eu fui abrir aqui. Fiquei mais de quase meia hora arrumando aqui. Aí eu fui abrir ela e... A fonte, fonte do PC, do PC, mano. Caralho, mano. Duas vezes. Merda. Aí eu fiz uma gambiarra aqui e ela voltou, tá ligado? Só que é aquilo. Já duas vezes que apagou. Apagou logo que eu acordei. Tá faltando energia pro bagulho? Ou tá indo certo? Não, ela desliga tudo, 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 tá ligado? Desligou tudo. Nossa, mano. Tipo você tá assim, desliga os dois monitores, desliga tudo. Brum. Tipo quando você tiver tirado a tomada, entendeu? Sim. Desse jeito. É merda. É merda. Ô, só uma pergunta. Se resgatar na fuga, eles abrem o código 5? Claro. É, né? É. Eu ia dar um salve no cara ali, mas... Mas você é louco, mano. Foda que eles vão atirar em nós, mano. Se eu te... Entendeu? Se eu tentar te pegar, tá ligado? Aí já pudeu. Foda que quando dá esse problema no... Na fonte, mano. Foda que defoge tudo bagulho, outros bagulho, né, mano? É, então. Perigoso. Tudo e já tiram, já tiram, já entrou e entrou, né, mano? Perigoso. Aí eu abri aqui, tirei, tá ligado? Limpei. Mas você descobriu o que que era? Alguma coisa que tem pedindo ela lá dentro, lá. Você pernilou um besouro. É lá que porra. Eu não duvido não, cara. Esse tempo atrás aí, eu achei um... Caraca, qual barba passando de moto aqui, mané? Barba? Eu acho que era, mano. Era um anão. Não sei se era anão ou era um anão. Tá me senta bom. Fala, eu encontrei um... Eu tinha encontrado uma formiga dentro da fonte. É, caraca. Aí, mano. Eu limpei, eu limpo direto, tá ligado? Só que... A hora que o bagulho sai, até terra do bagulho, caraca. Engraçado, velho. É um monte de jeito, velho. Você já limpei faz duas semanas. Você é louco. É foda, mano. Morar em chácara, senti uma merda, mano. Vai com roupa da Pac, não, né? Não, filho. Não, eu falei nesse, tem que limpar, mano. É, vai tirar a emoção aí. Pote, velho. Isso é. Aí, porra. Logo na hora do carro mais da hora. Tô madrudo. Ah, mas tu não pode ir lá, Diego? Não pode. Porque já tem cinco caras aí. Um já o cachorro pegou. Aí os caras queriam colocar no lugar. Ah, era só cinco, era só cinco. É, é, é. Ah, entendi, entendi. Caralho, mano. Seu cachorro pegou, velho, é foda, mano. Volta pro QG. É, é merda. Volta pra cá e vamos fazer alguma merda. Acontecei bem na hora que tava no bagulho bom, né? Não, pior que é o seguinte, tá ligado? Eu tava aqui, aí tinha apagado. Aí eu tava conversando com o Chuck, tá ligado? Pagou três vezes. Foi três. Porque apagou uma ali, é. Apagou uma lá. Será que não era o mesmo problema que eu tive aquela veia lá no Camp da Pai lá, que também apagava sozinho do nada? Eu acho que é isso. Tem que ser a mesma coisa, a mesma fita. É na fonte. Só que tu faz ver a conta da fonte aí, mas até pesquisou ali, se é louco, não tem não. Nunca nem vou ter. Eu tô num carro branco. Não tem nada, quem vai é o punk. Pela Rua da Praça ou pela rua? Vou entrar pela Rua da Praça. Tá, beleza. Aham. Como assim? Fechou. E aí? Tá liberado e é pra tu meter o oco lá. Lá na ilha? É. Vai mandar o oque e só vai. E roupa? As roupas que nós estamos mesmo? Já falaram alguma coisa de mudar de roupa? Não, eu vi esse cara na nossa roupa mesmo. Mas é tanta fuga que eu nem sei. Ah, ele tá com a cabeça aí. Caralho, mano. Vai depois... É, de novo, de novo. É nóis, é nóis, rapaziada. Vai dormir? Tá. Vem aí, mano. Tem um carro lá, tem um carro lá na porta da delegacia, lá. Tudo com vocês. Vai lá, mano. É, vou levar o... O negócio manda pra você? Manda pro punk. Vou mandar pro punk. É o que? Mas ele tem... Você tem vaga na garagem? Não tem, não adianta me mandar nada não. Não, vem junto, vem junto. Ele só vai puxar e ele só vai, entendeu? Se fizer muito rápido, não adianta. Não tem vuninário, hein? Ah. Se é no gordão, marca aí a... Ah, dá pra puxar no porto mesmo? É no porto, caralho. Gordão é no porto. Passa pro Luigi a rádio nova aí, quem tá com Luigi aí, ó. E vão lá nesse carro, na porta da polícia lá, pra você não ficar de fazer nada, cara. Eu vou entrar com a outra rádio aqui, ó. Vou entrar na outra rádio aqui. Bora? Saiu fora? Rico, ele para. FBF1 é melhor de ver aí, gente. A vida é bela! Tá meio difudido. Mano, não tira isso aqui. Ah, fala tu, tá Geraldo... Tá onde, tá onde? Tá onde? Porto, porto. Deixa ele no aeroporto, tem uma marina ali no canto, certo? no aeroporto no aeroporto? no aeroporto no aeroporto tem a marina no porto não tem marina ah tá viu aí? aí ó bota ele aí a gente tá nessa localização que fica no fica abaixo da ilha tem que passar da ilha só que tem que dar uma volta punk tem que dar uma volta grande que não vem reto tá? na direção dá uma volta grande não passa perto da ilha não não passa perto da ilha não manda lá que daí já mandei já mandei pro punk no privado no privado fechou a rádio é só é só pra passar a calma importante não pergunta no chat ali e me liga mesmo tá vendo o parque? marca aí o aeroporto que eu tô perdido mano o aeroporto aí ó do lado aí cara não tem como marcar aqui não eu tô com marcação pega perto no binóculo aí quando tiver no jet ski me avisa tá beleza essa marcação aí é é de onde que eu tenho que ir no aeroporto não fechou com o aeroporto rola e onde que puxa o jet aqui? tem aí no aeroporto tem aí no aeroporto tem aí no gps do mapa aí do carro gps do carro não é no aeroporto ele tá falando errado é no porto é lá no outro lado é lá na outra parte caralho é no porto ou no aeroporto nós tava lá no porto mano é no porto é eu acho que eu vi errado aqui foi foda Meu Deus, mano, nós estávamos lá no porto, cara. Freia, Lua! Boa! Lua Freia! Mano, deixa a cat, 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 deixa a cat. Vai, vai, já estamos aqui já. Vai, 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 vai de boa. Freia de frito, você vai lá. Você vai fazer as coisas no T7, tudo é de boa. Fechou? Aí tu dá uma volta. Se você olhar numa plia, ó. Duadinho. Vai ser bom, vai ser bom tu chegar atrasado. Você vai só daquela parte ali do porto e descer um pouco mais pra direita, entendeu? Os gringos não querem que tu chegue mesmo. De boa. Agora não vem numa linha reta, tá? Tá tranquilo. Na ilha, vai ficar do outro lado da ilha, mano. Qualquer ilha do outro lado da ilha. É, é lá pro outro lado da ilha, é isso. A gente tem que chegar lá do outro lado da ilha. Eu vou te mandar a localização onde a gente chegar na borda, tá? Eu tenho uma localização que você me mandou aqui. Não, essa aí é onde... Você esquece. Mas eu vou te mandar já já outra. Vou te atualizando aqui as locks. Mandei outra. Essa aí já é mais atual. Quando tu subir no jet, tu bota a última e vem. Me liga no telefone e vem na linha comigo. Pra gente não ficar falando nada. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Olha lá. Olha lá. Olha, ué, no aeroporto, Marina no aeroporto, como assim, mano? Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. Eu tô aqui e eu tô em terra. Se eu pensar de alguma coisa... Tamo chegando, tamo chegando. Bombeiro, eu conheço os médicos. Último vindo de guerra, hein? Vida com os lobos aí, filhos lá! Auuu! 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 Aí, ele foi liberado por sucesso. Tá lá, tá lá no meio, lá, lá. Ó lá. Você vai você e eu lá, então, é? Vai lá, vai lá com ele, Major. Eu vou lá? Fecha... Tá fechado, tá fechado, mano. Tá trancado. Eu abro, eu abro. Eita, porra. Eita, caralho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Dialogue pra ele aqui. Você vai falar não, é que eu não consigo falar com ele no telefone, não, entendeu? Se eu tiver de piloto, eu não consigo falar não. Olha aí, Alok aí, ó. Um pouco de medo, mas eu de boa. Nossa, que barba tá me ligando, mano. Fala, barba. Sério, mano? Deixa eu ver aqui. O... Opa, que aí, meu mano? Como você tá? Tô mal. A minha mente apagou duas vezes aqui, se não apaga... Sério, mano? Pagou, apagou, que fodeu, mano. Que merda, mano. É, do nada. Bum, apagou tudo. Tudo escuro. Ia perguntar pra tu se você descobriu alguma coisa no rolê de ontem. É, mano. Mas tá no maior caô aqui, ó. Tá no maior caô. Mó caô da porra. Mas contra quem? Tá entendendo. Cara, só um atrás de quem fez aquela merda com cebola, né? Entendeu? Mas... Descobriu quem foi? Sei lá, mano. Tô no carro aqui, tô indo de pá, mano. Entendeu? Não sei nem o que tá pegando, mano. Mas como eu falei, apagou a mente, mano. Não sei nem o que aconteceu. Quando eu acordei de volta, já tava no meio do caô, sem estar no caô, entendeu? Fechou. Beleza. Vai lá. O Luigi tava lá no QG lá. Tava até procurando. Sei que passou o maluco de moto correndo. Ele achou que era você. A Kena vai sair bem em frente. Tem que ligar pra ele aí e perguntar. A Kena vai sair bem em frente a ele. Não, ele falou que era dando a volta aqui pra ir por fora. Mas cuidado pra não cair daqui desse jet aqui. Se cair é... Já era. Vira a bolsa. ... Que para eles. Que para ele você vaiんで morrer! Quem vai ser o frente? Quem vai ir puxando aí? Tem que ser devagarinho, não sou do jogo. Vai Luan, vai Luan! Você quer chegar onde? Casa. Perto da casa. Perto da casa. Perto da casa. A mansão você quer chegar, né? Isso, isso. Mas não sei se supetão não, vai tranquilo, tá? Pra ninguém evitar o brincar. Sim, mano. Tá. A gente já viu uma vez uns caras numa torre, mas era guerra. É, é, Luan. Ele demorou três dias pra subir e cinco pra descer. E acelera, pode acelerar ainda. Eu não caio andando nele não. Pode, pode acelerar. Ele tá lá no morro ainda. Lembra de parar aqui pra esperar aí não. Não cai não. Você só sabe dançar o que sabe correr não, punk? Bora! Calma, aqui eu sou velho. Atrasado. Pronto de carro. Tá no meio do mar aqui. Não, é o motor aqui da... A... Como é que fala? E era azul? Sobe em um, olha essa torre aí pra nós. É, tem que olhar. Falaram pra dois carros, não está... Oi. Vamos dar uma brigada aqui pra estar os punks, pessoal. Tamo muito pra frente. Tem gente que separar. Corre no aberto, não. Evita correr no aberto. Corre no mato. É. Você lá embaixo, lá direto aí, frente aí. Tá limpa aqui em cima. Chegamos, chegamos. Chegou o punk aqui, todos? Não, tô no marco. Tô no marco, tô no de jet e no marco. Ele tá atrasado aqui, foi ele que ficou atrasado, mas tá chegando. Tamo junto, tamo junto. Vamos cuidar pra gente aqui. Vai lá naquela torre lá em cima, tá vendo? Vai ter que dar a volta, vai dando a volta aí. Vai pela costa. Olha os barcos ali, do outro lado. Vem nos barcos aqui, ó, aqui, ó. Olha lá. Ah, vi. Olha lá. Qualquer coisa você troca de roupa aí e tal e... Fica aí, por boa aí. Aí. Vamos ficar de longe, no mar. Por exemplo, de mim, já sabe. Fechou? Fechou. Qualquer coisa tá por aqui de jet. Porque só pra não tentar ficar. Tá, viu? Viu, dá, viu? Beleza, beleza. Não tem ninguém aqui. A mansão é aqui na frente já. Cuidado, galera. Vai com muita fome forte pra ninguém cair. Vai tranquilo, vai tranquilo. Vai olhando certinho. E aí? Tá cortando tudo. Tá cortando tudo o que você tá falando. Fica no telefone e vem vindo pra localização que eu te passei por último aí. Deixa a nossa ligação e bota logo aqui. Eu tô dentro da ilha. Eu tô dentro da ilha. Eu já tô dentro da ilha. Eu tô onde descarregou os barcos. Eu tô... Eu tô aonde caiu os barcos. Aonde que vocês chegaram com os barcos. Eu sei, eu sei. Então, tu vai vir... Descendo ainda. Descendo pro sul. Correndo pra cima dessa torre que tu tá aí de baixo. A gente já tá em cima da torre aqui. A esquerda. Ficado por último te esperando. A esquerda. A esquerda, isso. Isso, isso. Em cima da torre e em cima do morro. Vem subir no morro. Beleza, valeu. Vou te atualizar nas loc. Falou. Mas eu acho que isso aí é bom só se nós dominar fora. Nossa, mano. Puta que bagulho errado. E é bom que se deixa... Ó, se ficar uma pessoa em cima da torre, dá pra passar a calma pra todo mundo depois. Se alguém virar suas costas. Eu vou ficar louro. Eu tenho um para-cadre aqui. Quer que eu vá passar a torre lá pra dentro? Também tem. Tem a torre da esquerda também. Vindo aqui na torre que a gente passou agora. Eu vou limpar só essa torre aqui antes de ir pra lá. Turfista, cadê tu? Uma torre aqui atrás. Pode ir, eu vou marcar a costa esperando o punk. Pode ir, pode ir. É bom você temperar aquelas que tá em cima da torre parada aí. Você descer rápido depois. Fechou. Eu não tava planejado isso aqui, mas é nóis. Eu vou ficar aqui sem para-quedas não. Tá só você aí ou? Tá lotado. Tá lá o Labão também. Tem muito carro, tem muito carro. Só vem aqui pra você ver, Paulo. Aqui é onde eu tô na torre. Tô vendo daqui, tô vendo, tô vendo. Aqui de cima. Aqui de cima dá pra ver dentro da mansão lá. Se alguém tiver binóculos, eu não tenho. Eu tenho aqui. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho o celular. Só vem aqui em cima aqui, ó. Pra vocês verem. Vem aqui em cima, ó. Eu não consigo ver nada lá dentro. A gente vai descer pela direita aqui, tá? Meu corinho poderoso. Você tá descer? A gente tá vendo os carros. Eu sou como vocês também. Não dá jeito, tá aí. Tem um visual de pessoa lá dentro. Visual de uma pessoa com isso aí. Tem uma de caralho na casa do Laranja. Onde é que tá dando o bagulho do surfista, mano? A casa do ar-condicionado tem um cara. Tem um cara de baixo lá. Mochila. Na casa vermelha. Morrer aqui já era, tá? Morrer aqui na ilha já era. Acabou. Acabou o quê? Acabou o personagem. Morreu. Morra, você pegou a arita. Não. Tô falando pra você. Se morrer aqui já era. Tem uma pessoa lá embaixo dos ar-condicionados da casa vermelha lá. Sim, sim. De mochila. Tá de roxo de mochila. Tô bem. Tá quentando. Tchau. Patrô, tá por onde? Que bosta, velho. Vamos descer e vamos dar o estouro lá dentro. Que filado. Olha, gente, eles estão com mochila na costa, viu? Pelo menos não duvido. Olha, olha, era boa noite de energético, rapaziada. Uma ação ali, irmão. Já entrava lá pra gente não ver a gente. Acho que nem todo mundo tem energia. O Maza não falou que tinha, né? Que bosta, mano. Chá de camomila. Patrô? Só atreguei. Ó, aproveitar esse anúncio do Bartolomeu. Isso aí distrai a gente, hein? Mano, como é que os caras estão lá embaixo? É. Não dá tempo desses caras entrarem em carro blindado. Pelo amor de Deus. Mano, é lá pra cima de onde que eu tava com ela, né? Eu vou passar pra esquerda muito rápido, Paulo. Puta, que pariu, velho. Eu fui, eu fui, eu fui. A merda, velho. Eu tô nem vendo, foda. Ó, vem cá. Tem uma entrada aqui pela minha esquerda aqui, ó, Paulo. Tem gente em cima de casa. Quem eu ver eu posso matar? Quem eu ver pode matar? Pode matar. Se ver, pode matar. Ó, já tô atirando, já tô atirando. Tô atirando, tô atirando. Tô atirando de sniper, parece. Boteiro Azulela, vem pra direita, vem pra direita, vem pra direita. Mano, eu tô embaixo da torre, a torre enorme de comunicação, tá? Vamo ganhar a carro. É a torre aqui. Então tá, eu tô indo pra aí. Então, sabe a torre maior que tem de rádio? Bem no meio, né? Bem no meio, né? Aí tem uma torre lá. Tem alguém correr lá em cima da torre lá. Beleza, peraí, peraí. Quem que tá correndo em cima da torre? É nós, é nós. É nós, é nós. Tô vendo, tô vendo. Vamos descer na escada ali. Sou eu, sou eu, sou eu. Tô indo aí, tô indo aí. Eu tava te esperando aqui. Pé de alcoo. Caminhão tá aberto aqui. Aparentemente só tá gente fora, tá? Não entra todo mundo não, não entra todo mundo não. Vai uns quatro, por lá. Deixa esse caminhão de cover, deixa esse caminhão de cover. Pode entrar, não. O que é que é o Ed com esse caminhão pela entrada? Não sei. É pra pular o muro de caminhão. Eles vão pegar o helicóptero, viu, mano? O helicóptero deles já atira pra caralho. Eu vou bater no helicóptero, segura aí. Segura aí, eu vou fazer uma loucura. Boa, boa, boa. Se cair em um dado, pra você não morrer nele. Pô, eu acho que é bonitário. Caminhão é, tá? Eu tenho, caminhão é. Caminhão é. Eu tô do lado de um L branco aqui também. Oi. Cadê tu? Embaixo da torre aqui da... Eu tenho, eu tenho. Da torre, onde que tem... Os caras tá em cima. É o caminhão, o Paulo. Aqui embaixo, aqui. Tô aqui embaixo da torre. Não, você tá embaixo da torre, torre. Eu tô na torre onde que é a guarita. A guarita, a guarita, a guarita do lado da torre. A guarita, a guarita do lado da torre. A guarita, tem uma guarita. Vem pra onde eu tô, então. Tem dois caras em cima da guarita aqui, ó. Não precisa ir de primeira, não. Família. Eu não sei onde eu vou dar, não. Eu juro pra ti. Mami. Manda a lock aí, pô. Manda a lock aí no zap. Tá, 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 tá. Tô chegando no caminhão aqui. Tô chegando no caminhão. Não, é o Paulo, é o Paulo. É o Paulo, é o Paulo. É o Paulo. É no mar, cuidado pra ele não fugir de lanche. Tem dois sets no mar, dois sets no mar. Vamos por essa porta aqui, mano, sem beitar. Bora, rapaziada. Aquela porta principal, pra eles não fugirem. Tem outra porta, Paulo. Tem uma porta lá pela esquerda também. Não, aqui no lado, na parte de baixo, tá cheio de lanche. Eles vão tentar fugir pela lanche. Que bosta, velho. Que merda. Que merda que aconteceu hoje no meu PC, mano. Na moral, velho. Tá aí, a guarita. Família, já entramos na casa. Vem, vem, vem. Entraram? Vem, milícia. É o portinho que você tava antes, louco. Não bem tá não, milícia. Vem, vem junto. Vamos, vamos, vamos. Tem dois caras nessa torre aí, ó. Vai devagarinho. É o Coringa. Ó, pega aqui, usa um e já corre aí. Fica um aí em cima desses cadernos que eles dominaram aí, pra pegar os caras que tentaram ruxar. Tira a arma do peito e vamos. Tira a arma do interior, rapaziada. Carra aí fora, carra aí fora. O cordão tá aqui, galera. Eu ouvi também. Já tão dentro, né? Ó, sabe onde é que ele deve estar? Ou ele deve estar na casa, ou, Paulo, ele deve estar lá no poço, lá embaixo. Sabe onde é o poço lá embaixo, sabe, né? Como? Obrigado. Ah, sei, 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 sei. É, patrão, aqui abre agora. É, é, lá mesmo, delega. Pagou de vinho. Tô voltando, tô voltando, delega. Ele, 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 ele guixa. Aquele que eu regacei? Se eu regacei aqui, não dá pra puxar mais carro. Cê explodiu, eu acho, ele. Então, por isso mesmo. Bora, não se diga assim. Gente, ó, presta atenção. Tem um monte de barco e jet ski aqui na água, tá ligado? Eu tô marcando, tá vendo? Eu tô marcando. Se ele bate, ó, viu? Tem uma lancha lá pra esquerda. Tem uma lancha lá pra direita, aliás. Vamos chegar na hora certa. Tem aqui, ó, tô vendo. Muita lancha aqui na direita, cara. Debaixo dessa casa de vocês aí, sabe? Ó, a gente tá dentro da casa, pra direita da casa, tá? No fundo. Entraram dentro da casa, Coringa? Tô dentro da casa. Tinha um cara aí, Coringa. Tinha roupa azul, ele tava com a camisa azul. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo aí. Rapaziada, eu acho que não é bom entrar todo mundo aí na casa, não. Se não, pode dar merda, cara. Eu acho que eles tão dando, fazendo bait. Tô sendo que é um bait também. Tô achando que é bait, mano. Tá muito caro de bait. A portinha aqui, a portinha, perto da porta aqui do moro. Abre, tá? Dá pra sentar. Entra aí, vem pra direita. Cara, a gente tá no morro aqui, olhando pra mansão. Onde é que vocês estão exatamente? Tem que mandar o OK. Ele não tá blindado, tá, Paulo? Tá, o caminhão branco fora do... Se mexendo. É o Paulo, é o Paulo. Caminhão branco, é o Paulo. Nora, Nora, tem um cara de branco ali embaixo, na direita, na direita. Na direita, Nora, tem um cara de branco na direita. Vambora, vambora, vambora. Foi direita. Sou dos punks, tô com o caminhonete aqui. Eu vou dar a volta com o caminhonete aqui. Ô, Coringa, eles estão de branco? Tira na esquerda. O problema é que eu também tô de branco. Meu, tira o meu, tira o meu. Ai, nossa. Explodiu o caminhão. Nossa, nada, eles estão roubando o carro deles. Cuidado. Então, mano, a gente já veio sair da roupa, esses caras de branco. Passou um blindado lá em cima, ó. Uma Hammer. Não, sou eu, sou eu, sou eu. Eu estava sendo o caminhão. Não, 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 não. Quem que explodiu aí? Quem que explodiu aí? Tem uma fumada vermelha aqui, ó. Passar pra dentro. Vocês não acham deixar esses carros pra gente, não? Ou vai explodir tudo? Vocês querem tentar explodir? Passar pra onde, mano? É lá que eu quero saber onde é, louco. Eu tô indo também aqui pra lá. Onde é essa parada vermelha que tá subindo lá dentro da casa? Cadê você, Drega? Eu vou te guiar. Eu tô na capa amarela, mano. Eu tô indo até você, peraí. E aqueles lá de cadeia lá, lá, lá. Vestido presidiário lá. Aqueles caras vestidos lá de branco, lá. É nossa, é nossa, é nossa. A gente devia estar de branco, mas a gente não tá. Ô, Milícia, cola junto que a gente vai dominar devagarinho onde o Lua vai levar. Vem cá, Drega, aqui, ó. Isso aí, ó. A blusa de luto do Cebola. Cadê, Drega? Essa fumaça vermelha aqui. Vem cá, Drega, aqui, ó. Bora, Doris L. Bora, Shell. Vem, vem, vem. Ok, Drega. Vamos deixar o jogo lá, vai. A fumaça vermelha pode ser o sinalizador. Aqui, ó. Delega, ó. Galera, como vocês não acharam nenhum, esses caras vão estar juntos. Eu tô pela parte de fora. O que é esse caminhão aqui, hein? Que é esse caminhão aqui? É, eu, é, eu. É a esquerda a entrada aí agora, Delega. É nóis aqui, é nóis aqui. É nóis, é nóis, é nóis. Mano, tá muito cara de bait, essa porra aí. Tá todo mundo lá dentro da casa, cara. Não faz, tira aí, tá pegando fogo. Não, não, não vamos entrar lá não, tá cara de vez. Reboa aqui, reboa aqui. Ei, para logo esse carro em algum lugar, pô. Esse aqui a gente vai ser alvejado por nós. É blindado, não é, pô? Eu acho que é blindado esse carro. Olha, tá todo mundo lá dentro, cara. Então, vamos invadir, vamos entrar. Não, mas eles já, não, eles já estão lá dentro. Sabe o que que acontece? Eu acho que é bait, velho. Aí, saindo tiro lá dentro. Tonello, aqui eu tô, não consigo ver nada, velho. Quando eu puder dropar aí, me avisa junto do meu pessoal. Tá bom, tá bom. Eu vou dropar junto. É nóis, dando volta em volta aqui, ô tio. Você não é, que você não vê ninguém por aqui. Cali, limpa aí, rapidão. A gente vai precisar de quatro pessoas pra fazer essa caldo do Luan, tá ligado? Vai ter que ir quatro pra direita, pra tentar limpar a direita. É, tem uma portinha, gente, uma gradezinha aqui na direita. É só passar... Posso dropar? Posso dropar a senhora? Tem dois marcando a direita. Tem uma moça no primeiro pinto e um lá no fundo. Corre, é onde eu peço. Consegue jogar granada lá, ô? Ih, cara, aqui é loucura, né? Aqui é loucura, mano. Volta, volta valendo o bagulho, caralho. O portal tá fechado. Ó, isso é a boa, era fazer o quê? Aqui não tem nem entrada pra dentro da mansão nem nada. Já deixar os... Junto no pessoal, junto no pessoal, cara. Na hora que der esses tiros aí... Saca ainda pelo menos, né? A gente vai se ferrar lá dentro, cara. Aqui tem entrada? Não. Fechado, isso aí sempre foi fechado, velho. Tem mais um então, Coringa, é isso? Tem lá no fundo, eu não sei se tem na salinha direita, mas lá no fundo tem onde. Mano, mataram o Luan. Mataram o Luan, deu barulho. Costas, costas, costas. Vamos lá. Matei, matei. Caralho, mataram o Luan. Prepara, prepara o nosso, rapaziada. Como delega. Entra aí. É aqui na portinha. Ali na portinha, pode descer. Tá, peraí. Vou botar a gente buscar, peraí. Peraí. Aqui, ó, no meio do pote da casa. No meio da casa, da casa. Aqui, ó, no meio do pote da casa. Aqui tem o chafariz. É aqui a entrada. Pra quem não tá achando. Tô girando aqui igual Beyblade, ó. Meio da casa. Central da casa, onde tem o chafariz. Bem no meio da casa. Entrou? 2L. 2L, vai buscar o Paulo. Pode ter que eu tenho que passar pra lá, mas eu vou. Deixa eu passar. Passar de boa, relaxa. Vai entrar por qual porta, Paulo? Pela principal ou aquela pequenininha? Paulo, sabe onde a gente tava, Paulo? Dá pra entrar. Vai lá onde tava o caminhão lá. Vai lá onde tava o caminhão lá. Os caras já avançaram, já tão bem lá na frente. Os caras tá avançando. Os caras tá avançando ali na frente. Paulo, ele não vai passar logo. Merda. Ó o barulho de L. Ó o L, ó o L, ó o L. Vem lá em cima, rapaziada. Tá vindo o L, tá vindo o L. Deleva, só dar a ordem que eu rusho aqui. Paulo, cura. Relaxa, relaxa. Não tem um palmo que não tá respondendo. Achou, achou. Acorda, acorde vocês, mano. Segura, 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 segura. Onde? Eu tô vendo a portinha. Que pariu, mano. Esse helicóptero é da polícia, que tá lá em cima. Ação de branco correndo lá em cima. É da polícia. Peraí, deixa eu olhar no binópolis aqui. Tem alguém dando o tiro da direita aí, ó. Ei, eu, ei, eu, ei, eu. Eu tô atirando na portinha também. Eu vou ruxar onde, Chão? Morreu por alguém ou morreu por Tim Kille? Não, morreu por... Os caras estavam na portinha ali, que eu joguei granada agora. Eu preciso de mais um ou dois comigo pra ruxar na porta da direita ali. A porta da direita. Aonde eu joguei o gás? Não. Essa porta aqui, onde o L, ó, tava grudado, tem uma outra porta lá dentro com a direita. Tá ali, ó. Estão ali, estão ali mesmo. Demorou. Tem que ver se não tem ninguém pra esquerda, ó, Chão. Oi. Esse túnel aqui, ele tem duas... Ele tem duas entradas, tem que marcar a outra. Tá bom, tá aqui pro outro lado. É comigo, Playboy? Aqui não passa, aqui, ó. Achei que passava. Ah, tem outra escada aqui, ó. Eu vou passar pra esquerda, então. Passa aí, passa, passa. Pode passar. Cuidado que o corpo dele vai cravar você, acho. Crava alguém, crava alguém no pico aqui. Crava alguém no pico. Tô vendo ali, tô vendo ali os caras ali, ó. Dos nossos, é dos nossos aqui. Os nossos tão aqui vindo pra onde a gente tava, hein, cara. Matei um, matei um. Boa. 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 A gente tá na frente de vocês, não, tá surto, tá viu? Se liga aqui, a gente tá com a roupa do Spunk aqui na frente de vocês. Matei mais um, acho. Boa, cara. É isso, vamos embora, chão. Aí, gente, já vai, segura um pouco pra você queira avançar. Vai entrando, vai entrando, vai entrando, mano, vem. Ficar limpo ali, não. O cara tá em cima, mano. Não vem tá não, mano. Vamos, vamos lá. Ó, calma aí, limpa, limpa, limpa. Limpa, limpa. Atrás da pilha da direita ainda tem. Nós tava ali, nós tava ali, legal. Tem uma direita ainda, tem uma direita. Ó, tem os polícia, tem polícia em cima, ó. Se liga aí. Direita aqui é nossa. Helicóptero, viado. Vem cá, vem cá, vamos lá. Quem não tá de olho aberto aí já avança pra nós. Quem tá de olho fechado, faz, puxa aqui. Tô olhando a porta daqui de trás. Aí, Chelsea, vai segurando o Pix aí. Continua. Deixa a galera progredir. Doe na direita, doe na direita. Vamos tirar isso aqui, peraí. Playboy morreu. Playboy morreu. Puta que pariu, isso é hora de ficar com sede. Vai tomar no cu, mano. Essa porra, você tem que guardar o caralho da água pra tomar uma porra de água. Vai se foder, mano. Puxa, Bagual. O que que foi? Repete a mensagem. A milícia, bora ruxar aí, mano. O pessoal da milícia consegue ruxar aqui? Peraí, peraí. Ô, Bagual, peraí que o cara tá falando o bagulho aqui. O cara tá tentando se comunicar aqui. Não, não, aqui é papo não, delega. Aqui é vingança. Diz pra ele, é bala na cabeça e já era. Não fogo no relógio. Não fogo no relógio. Não tem conversa não. Esmaga ele. Ó, peraí, peraí. Eu vou ficar falando com ele, então vocês vão ruxar. Demorou? Tá, mas temos cinco candidatos. Onde que é o outro candidato? Já tô preparado aqui, só dar o aviso. Levanta a mão, quem vai fazer a mão? É onde que eles estão? Já foi um, vai atrás, então, quem for. Tem que ser junto, tem que ser junto. Não, pode ser um por um. Vai, geral? Vai, 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 foi, foi, foi. Sai, poderoso, aqui embaixo, pode vir. Tá, tá indo. Não dá um TK, cuidado. Caralho, muito tiro, mano. Matei dois, matei os dois. Matei os dois, matei dois. Boa. Para aí de atirar, para não dar TK. Sim, tem uma pessoa rendida. Tem um rendido, tem um rendido. Caralho, você foi por onde? Sai para fora de novo aí, que eu te vi. Cuidado, cuidado. Tô já indo. Vem aqui, cola aqui, cola aqui. Tem um cara, tem um refém aí. Tem um cara aqui. Chamado Maguila. Fui marcando a costa, rapaziada? Eu tô aqui na portinha onde você entrou. Vai mais uma turma lá para a marca costa, que aqui já tá clean. Pegar o dos nossos aqui. Cara, essa maçã é muito grande, mano. Essa ilha é foda, velho. Pessoal, é o seguinte. E fica se tá tudo limpo aqui embaixo. Pelo visto tá. Faz um favor pra mim. Pega o corpo desses caras aí. E carreguem junto com vocês aí. Não deixa aí. Cuidado, cuidado lá fora. Não tinha um L lá fora? Tinha um L, tinha um L sim. É, Lega. Se tu for interrogar o mano, interroga o que? Porque vai que lá fora é... Demorou. É motivo pra tomar de morador lá em cima. Vocês não querem falar com ele pra agora? É o seguinte, a gente vai enterrar esses caras que morreram aqui, tá? Pode pegar todos que foram desmaiados. E vamos tentar pra sair daqui. Vou botar no meu braço e eu vou dar uma adrenalina nele. Eu também tenho uma adrenalina aqui pra sovar a Luana. Fechou, ó. É o seguinte. Vamos ver se não tem mais ninguém escondido. Óbvio, né? Se não tiver ninguém escondido, a gente vai levar esses caras tudo pro cemitério hoje. É aí, vamos embora. Ô, 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 bagualdo. Você vai lá pra cima. Tá me ouvindo, pés? Tem alguém comigo. Precisa de dois comigo aqui pra socorrer o pau, por favor. Ah, boa, boa. Deve tá todo mundo naquela casa vermelha ali, ó. Vem, vem, vem. Tô indo pro caminhão. Aí, acho que o pessoal tá no caminhão. Vem, eu vou não ter surpreendido na saída aqui. Senhora, fala aqui com a gente. Vem cá. Tô, 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 tô. Vamo lá pro caminhão. Vem, cara, que tava ali ao remado. Pessoal, quem é dos alemão vai carregar pro cemitério e hoje vai ter velório, porra. Quem é que botou camisa de força no cara aqui? Não tiver ninguém aí fora esperando. Tô de moto aqui fora, rotacionado, tá? Eu preciso de quem botou camisa de força aqui pra revistar o cara. Foi eu, foi eu. Nada, 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 nada. Tem que trazer esse cara, velho. Eu não sei quem que é ele. Cola aqui, cola aqui, por favor. Dá a chave só, que eu vou, eu vou intervogar esse filhão da puta. Ô, tia, que leva esse cara aqui, por favor. Aí, já conseguiu, já conseguiu. Ô, Bagual, onde tu tá passando a adrenalina no Paulo? Ah, a patroa tá levando aí. Tem mais outro carro aqui fora? Pessoal que tava andando de carro aqui. E aí, pô, cai na água, velho. Eu vou ali na frente aqui. Vem aqui na frente de nós, vem. Vem pro fundo aqui, ó. Da onde a... Aqui, ó, rapaziada. Lembrando que eu tô de moto aqui fora, tá? Sou eu. Tá, tá. Ô, eu tô com... Com... Com as lockpick aqui, masterpick aí, ó. Tem nada não. Tem quantas aí? As três. Não, não vai dar quantas não, velho. Não, eu tô falando que eu tenho pra abrir, que eu quiser abrir um carro desse daí. Tem mais algum veículo lá? Alguém tem mais... Poderoso, cadê sua, Poderoso? Poderoso, ok? Poderoso, ok? Bora, bora. Só um minutinho na rádio, por favor. Vamos sem parar aqui. Quem for dos caras que for abatido, vai pro cemitério. Eu vou levar o Paulo no ilegal, fechou? Quem que tá com a chave da camisa de força que tá com o delega? Eu tô no chave aqui, tá, Pagol? Eu tô interligando perguntar onde tá o delega. Ele tá lá, chama a perna ainda. Ele tá lá, chama a perna ainda. Ele tá lá, chama a perna ainda. Ele tá lá, chama a perna. Ó, cuidado aí, fogo, mano. Ó, fogo no carro aí que saiu aqui. Sim, o carro tá vazando aí, ó. O carro do punk ali. Olha, esses carros todos perto aí, tem perigo de explodir, pô. Quase explodir, mas... Esses que tão com camisa de time não tava com nós, hein? Coloca aqui, ó, coloca aqui, ó. Camisa de time aqui, ó, nesse carro aqui, ó. Coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. Esse no meio aí, vai explodir. Vai lá, vai lá, vai lá. Até ele explodiu, até ele explodiu. Poderoso, coloca comigo aqui, vamos resolver isso aqui, mano. Bora, bora. Tem dois aqui comigo. Tem dois aqui, camisa de time com nós no carro aqui, ó. Já leva pro cemitério, qual é que é? Lelo, 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 Lelo. Tem dois. Quer vir aqui também? Saber, saber, né? Saber, saber, né? Saber, saber, né? A gente vai encontrar no barco, né? Mas não tem ponte pra ir embora. Vamos encontrar no barco? Poderoso, pega o carro. Vem aqui pra fora. Vai até onde vai deixou os barcos. O carro tá com trabalho. Vai caber nós e os caras. O pessoal, faz silêncio. Caralho, nós estamos com os dois aqui, ó. Mataram o Cebolinha aqui, ó. Bota ali, eu vou passar logo aqui, ó. Tá dentro do carro, micro-surfista aqui. E fé. Nós já vamos nos encontrar já. É, vai enterrar, nós vamos enterrar. Vai levar pro palco, né? É. Tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto aí, ó. Ninguém sabe quem matou, né? Da RP, ninguém sabe quem matou. Tá aberto lá o do cabelo em vermelho. Tá aberto lá o de trás. Não cabe mais gente aqui, ó. Não cabe, só cabe esses dois atrás. Ali cabe, ali cabe. O cara não conseguiu botar, pô. Tá quebrada a ponte, cara. Tá quebrada a ponte mesmo. Tá quebrada a ponte mesmo. Cadê você? Tô no carro aqui, saindo agora, da mansão. Vixe, estourou o pneu. Aqui não. Você tá onde, bigode chachota? Estourou? Estourou, estou. Aqui tá lotado, aqui tá lotado. Aí. Peraí, peraí, peraí. Tem que levar pro barco, mano. Só vem no balageiro ou então no porta-mala. Vixe, porta-mala. Passou um carro aqui na frente, é dos nossos? Aí. Alguém aí consegue vir aqui embaixo, tá de boa aí pra vir aqui embaixo? Meu Deus, pegou fogo no cara, velho. Sai, 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 sai. Sai, sai daí, sai daqui, sai daqui. Vem aqui, você é bonitinho. Vem aqui. Aráula, bom? Vem comigo, velho. Vamos embora, rapaziada. Vamos embora. Caramba, o corpo não tá entrando no carro, velho. Vamos, vamos embora. Não cabe mais ninguém aqui, vê se direito que você vai entrar. Olha o carro vazio aí. Bora, bora, bora. Bola monta aqui. Tem dois corpos pra pegar de trás. Tem corpo pra nós aqui ou não? Tem dois corpos aí pra não enterrar aí. Pra enterrar? É. Vamos pro cemitério, a gente tem que conseguir. Mas então, como que a gente vai aqui se tá coisado, se não tem ponte pra atravessar? Boa pergunta. Não, a gente vai pros barcos, vai pros barcos, vai pros barcos. Barco, barco, barco. Vamos lá então, vamos então. Então vai, vai pros barcos. Norte, marcha. Vamos lá, Norte. Ah, ela tá caindo. Manda no rádio aí, manda pro cara, manda o barco. Tá onde que é. Alguém já chegou nos barcos, sabe se esses barcos tão ali ainda? Os barcos é pra tá lá sim. Qualquer coisa eles tinham também barco lá no mar, tá? Descensei que eu caí na água uma vez. Tem que ver se aqueles barcos tão abertos. Tô com um corpo aqui. Tão abertos, tão abertos, tão abertos. O que que tá rolando aí? Achei mais de uma, passou pra falar? Toma aqui uma, toma aqui uma. Vem junto, Norte. Você tem que ser meia guarda-fosta aí. Eu vou. Entra na mala mesmo. Ó, os barcos não tão mais aqui. Tem que levar. Vai, vai, segue, 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 segue. Tu não tem? Tá alocado? Pode ir, pode ir. Provavelmente tem. Aí, tem que acompanhar ali, mano. Os barcos não tão, tô indo no lugar certo. Não, sumiu, sumiu. Os caras falam que o barco não tá mais lá, mano. Sumiu tudo. Mas tem um porto aqui pertinho. Aí. Porto mesmo. Vai, filho. De crer. Tem porto ali, né? Vamos enterrar, vagabundo. Planela, tu tá na escuta, planela. Mano, o pessoal ficou na torre, tudo aqui fora desceu. Quem tiver, quem tiver aqui na ilha, tiver saindo de carro, tiver vagas, mano. Poder me pegar aqui, ó. Essa rama aqui tá tendo aqui agora, ó. Devagar. Aqui, 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 aqui. Bem-vindo na rama aqui, ó. Olha a vaga aqui em cima. Pessoal, só colar no porto aqui, viu? Pode ir. Sai todo mundo, deixa eu tirar eles aqui. Vamos deixar já no ponto pra botar no barco. Aqui, babuxa. Ó, dá pra puxar, viu, galera? Puxa, vamos aí, vamos. Como não dá pra puxar aqui, ó? Caralho, babuxa, jogou longe. Ah, porque ele é uma arrombada, ele mereceu. Pega aí, pai. Cadê? Cadê? Sumiu. É melhor ficar armado aí, ó. De olho em volta, quando vai tirando os barcos aí, Gil, gente. Tem mais corpo na mansão que vocês saibam? Cadê o corpo do cara, mano? Não é assim, mano. Fala, tinha o corpo do... Aí, limpa a rádio aí. Tinha o corpo de um cara pra... Peguei, 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 peguei. Já, já apareceu aqui. Tá dentro do pedaço de pau. Eu passo a camisa do Paulo e você não tá aqui. Eu tô com a chave, né, cara? Mas carrega ele e vem até mim na hora. Tipo... Não, fechou. É pra levar, eles vão levar no cimitério. Não, cimitério. Foi aí, Simzói. Foi aí. Tem mais corpo na ilha? Na mansão? Eu entrei, não dei nenhum tiro. Tem mais um. O nosso barco surmiu, gente. Ai, que maravilha. Como é que foi agora? E morreram, filho. O cara ganha da hora, enterra a trombola. Tá no rádio. Ele só limpa o porco. Patrão, tem os barcos dele aqui, patrão. Tá só um, não. Pank, vem pra cá. Quem não tá com corpo nenhum, fica atenta aí. Vai que os caras parecem de supetão aqui, velho. Vai jogar quem lá? Os cimitérios ali? Não, encosta aqui dentro. Vê se eu consigo colocar isso aqui. Nossa. Qualquer coisa, pede pro motorista lá descer do P1 e colocar ele no barco. Vou esperar, vou esperar, irmão. Fica tranquilo. Eu tô na ilha saindo aqui, ó. Não, guardou aí, cara. Você tenta achar o quê? Peraí, eu tô na ilha aqui, a gente tá... Peraí, limpa a rádio pro Coringa falar. Limpa a rádio pro Coringa falar. Não solta ele que esse cai dentro d'água. Não solta o corpo aí, não. Aqueles barcos deles lá, cara, pra levar esses corpos deles aí, velho. Tô pegando um barco aqui agora. Quer que eu leve o forro desse barco? Alguém se voa o carro. O primeiro barco vai lá e busca os outros barcos deles. Esses que tá com roupa de destino, eu acho que não. Esse aqui não é nosso, não. Esse aqui... Eu não lembro dos caras aí também. Não solta não, não solta não. Vai pra água, pô. Peraí. Peraí, eu tenho um barco de quatro lugares. Peraí, o primeiro barco não bota corvo dele não. Não vai lá buscar os outros barcos. Aí, na sua esquerda aí, ó. Onde o patrão tá? E aí, patrão? Caralho. Saque tá aberto? Ah, não. Sim. Aí, depois o resto não. Cadê o seu banheiro? Cadê o seu banheiro? Cadê o seu banheiro? Ah, se tiver dali, vem. Ah, eu tenho contato de médico, vem. Podem buscar os barcos, rápido. Porque não tem como levar. Posso fazer helicóptero. Não, mas os barcos que tá na casa. Os corpos não entram no veículo. Não, mas o velho deles aqui, ninguém vai visitar eles mesmo, se estirar da boca. Poxa, eu tô... Pô, só cuidado pra não separar. Rapaziada, tá indo embora, não é isso? É, não precisa soltar, não. Peraí, peraí. Delega, a gente tá todo mundo aqui no pier com os corpos. Tanto deles quanto os nossos, pra levar lá. Só que não estamos conseguindo colocar no barco. Encosta aqui todo mundo. O motorista tem que descer, pô. Esse aqui é inimigo, velho. Tá me interrogando no ouvido, indo pra ir. Pessoal, o Paulo sumiu aqui. Esse aqui é inimigo, pô. Esse aqui é inimigo, é inimigo. O corpo desses caras abatidos, vamos tentar levar... Mas o carro não passa na ponte. Esse que é o problema. E aí, o que... Eu só não quero separar com os amigos. Não cabe, não cabe nos barcos, já tentamos. Alguém, alguém de nós tá tentando me ligar? Só pra entender, botei no mute. Eu acho que é só helicóptero pra conseguir levar embora daqui agora. Caralho, mano. Que bagulho tenso do caralho, mano. Não dá, cara. Nem me fala, mano. Ele tá quase pegando um cigarro, pô. É. Dá um café, dá um café lá, mano. Já tô... Ixi, mano. Meu PC já foi pra roça, velho. Tá aqui sobre milagre, velho. Bagulho deu pau, ficou tela preta tudo, caiu tudo, desligou. Aí foi de novo, desligou de novo. Eu tava com o bagulho, desligou de novo. Três vezes tô aqui até cabreiro, velho. Isso é louco, velho. Porque eu entrei num carro nesse tanto ali, mano. E entrou normal comigo. Verdade, peraí. O pier pica pro lado esquerdo ou direito da mansão? Meu cara não tem um lado esquerdo. Nossa, ele pulou pra água, mano. Ele é louco. Ele vai... Meu Deus, cara. Ele subiu? Subiu, ó lá. Não, não. Pessoal, o pau tá bem, tá? O nosso encontro é no cemitério. Peguem os corpos desses vagabundos e vamos levar pra lá. Que hoje vai ter ferro. Mas tá com problema que não dá pra colocar um sorco no barco. Quando você for sentar, você bota a corda aí que funciona. Você é louco. Eu posso... Não foi nem a luz, meu. Foi pau mesmo que deu no... No coisa, cara. Mas daí não vai ter carro no porto. Vai esperando lá. Vai, só chamar, pô. Só chamar os caras pra passar o porto. Meu mano, bota esse aqui aqui também, ó. Vamos levar nesse carro aqui. Tem que dar um treco ali. Esse daqui não é pra socorrer não, viu? Não é pra socorrer esse. Não, filho. Eu sei, eu sei. Não é pra socorrer que eu falo não. É pra pegar os golpes, tá entendendo? É lá do outro lado da ponte, ponte. 2L. Shell. Calma aí, Onara. Tem que passar pra trás. Esse daqui é inimigo aí, ó. Como que ele não vai passar com o carro lá do outro lado da ponte, mano? A gente vai passar nadando, pô. Eu pego o carro do outro lado lá. Vocês que já passaram a ponte aí, conseguem pegar a gente do outro lado da ponte quebrada? Vem com nós aqui, Labão. Deixa eu fazer uma pergunta sobre esse bagulho dos corpos. Pá, obrigado pelo pessoal lá, mano. O cara que vem fazendo aqui com a gente lá, que eu fiz... Liberou. Pera aí. Obrigado, Anderson. Valeu, tamo junto, tá? Valeu aí. Tem um aqui no carro. 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 É, tem um aqui no carro. 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 Quem que é aqui do lado? Quem que é aqui do nosso lado? Harley, isso aí. Harley, vamos fazendo a contenção desse carro aqui, que a gente vai direto pro cemitério. Eu tô querendo passar eles nadando ali, pra gente pegar o carro lá na ponte quebrada. Será que a gente consegue chamar alguém pra pegar do outro lado? Só no porta-malas. Segurando o corpo do... Pra alguém pegar lá no porto, do outro lado da ponte quebrada. Isso, isso. Da ponte ali. A gente vai nadando com eles lá e depois pegando a gente. Beleza, beleza. Tem mais um de ponto no chico. Sei lá, uns dois, três carros lá pra no porto, se der. Rapaziada, tem alguém na escuta? Delega, o sócio tá comigo, tá? É um cabelinho verde, né? Eu preciso de uns dois, três carros ali na ponte quebrada da ilha pra pegar os corpos. Vocês conseguem? Esse aqui também? Demorou, tá aí. Eu acho que... Vai pra lá, por favor. Eu tô indo pra lá. Aqui, vota aqui, cara. Pessoal, no farol, tá aqui de barco, tá? Eu marquei bem quem tava. É, dá um salve pro pessoal pra ver se enrola ali. Eu tô indo pela ponte, só pararia de esconder, que a gente chegou com o vento. Mas como é que eu tô fazendo aí? Você quer ir aqui ou ele que nem é? Não, a porta-malas tá cheia, relaxa. Dá pra ir no outro carro aí, Rale. Eu tenho um lock aqui. Mas o nosso não abre lá. Foi desovando tudo. Vambora, vamos fazer uma contenção aí. Só o surfista, mas eles dão tipo... Dá pra ver mais um corpo no carro, porque é ele que não tá ali? Cabe. Cabe. Então, mano, mas como que... Como que vai passar eles do outro lado, velho? A gente vai lá, nós não segurando eles. Mas é alta a ponte, você tá entendendo? Mas pula. Não, vai por baixo da ponte. Então entra a gasta e não cai de ali. Não vai na parte de cima da ponte, vai por baixo dela. Vai nadar pra caralho, isso sim. Não, não, não. A ponte inteira nadando não, é impossível. E lá em cima dela, pula, morre, mano. Não é a ponte inteira não, cara. Só tá lá perto do porto mesmo, quebrada. Nem pertinho. Então, na altura. É a altura, velho. Cai na área. Um carro? Tu vai ver, tu vai ver lá. Não dá pra passar a pé, pô. Dá pra passar a pé. Meu Deus do céu. Tá, mas vamos ver lá. Vai dar certo. Confira. Então, ele não tá abrindo live, porque é o seguinte, menino. Eles estão de mudança de Portugal, entendeu? Ela não é tão longe da arva não, viu? Então ele desfez do PC dele, ele tá só de notch. Então ele só tá conseguindo jogar. Vai dar certo. Não tá nem com o BS instalado nem nada. Vou pegar agora, vou retirar o toque aqui e vou entrar na arva. Tá eu e o Labão. O Labão tá em live, deve tá em live. Eu acho que tá, né? A gente tá chegando com a Harley também, ela tá na contenção aqui. A gente tá com dois cortes no carro aqui. Fechou. Pera aí, poseiro. Não consigo olhar pra trás, caralho. É ruim aqui, né, Labão? Porra, que horrível. Dá pra enxergar porra nenhuma. Agora eu consigo olhar só pra frente, ó. Tá bom. Aí, ó, fechou aí, ó. Ah, desce, ó lá. Tá vendo? Desce lá pra baixo, cara. Ah, tá. Isso, cara. Já saiu todo... Aí. Vai dar bom, vai dar bom. Tira aí, tira aí, os caras daí. Sim, mano. Deixa eu tirar. Pera aí. Tá bom. Aqui, vou te mandar a localização, Chell. Isso, isso. Já tô na margem. Pessoal, é só subir com os corpos no barco e tragar um cigarro. Esse aí é quem? É o que abateu lá embaixo, né? Isso, isso, isso. Então é cemitério também, isso aí. Tem mais dois aqui. Você tá em quanto, Chell? Tô sozinho. Boa. Já pode ir pro cemitério ou não? Pode vir pro cemitério. Aqui tá dando bom, aqui, ó. Nossa, a mulher tá tremendo aqui. Morreu a personagem dela com a sua... Deu bom, deu bom. O ruim é ir ao outro lado, né? Como que vai ir pro outro lado? Vai ter que ir lá pra lá, ó. Alguém pega do outro lado na corda lá, mano. Tem escada, acho que ali. Vai pular aqui e nadar até o outro lado lá, velho. Muito o que fazer, não. Nadar. Se mergulhar, não tiver mergulhador, vai. Vou. Vou indo lá, rapaziada. Vejo você que tá indo lá. Ganhando, lá, 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 lá. Ô, se liga. Tem que ter alguma escada ali, mano. Tem. Aí, caralho. Tem nesse pique aí, tá? Tem nesse pique aí, mano. Tem que ser rápido. Alinha direitinho, solta. E já pega subindo. Desgraça. Espera aí, mano. Espera aí, não sobe, não. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Aê, caralho. Aê, caralho. Ela tá aqui no porto, o carro tá chegando aqui pra gente pegar ela, porque tinha acabado os barcos. Aí a gente leva lá pro cemitério. Fecheu, fecheu. Tamo junto. Tem algum dos moleques que tem carro lá, ou surfista? Sim, já. Tuga, rapaziada, cadê vocês aqui com o carro? O pessoal da Arlequina tava vindo já, mas na rádio. Mas já tá vindo? Não, é tão pesquisado. Acho que vai vir mais corpo aí, né? Eu acho. É o restante do pessoal na rádio, Tuga. Tá na rádio, Tuga aí, vocês que saíram. Com a rádio, 69, né? Tinha que colocar naquele ali. Só um. Calma aí, Sufí. Não, mano, deixa, traz aqui. O cara da Arlequina vai vir, pô. Oi, tô roubando um carro aqui. Ô, chama a Majuca. Pra buscar mais. Tira esse caminhão aí. Bota a volta ali que vai vir os carros aí. É, tira, tira isso aí. Ele vai ser concretado, mas não é no caminhão de concreto. Com licença aí. O que é isso aí? Eu não sei. 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 Cemitério, esses dois aqui, né? Oi? Sim, cemitério, cemitério. Sim, todos, todos eles. Ah, perguntei, pô. Obrigado pelo follow aí. Bora, Rádio. Aê. Esse corpo aí tem que levar lá pro cemitério, viu? Não, já vai pra lá. Esses dois. Já vai pra lá. Tem esse carro aqui. Posso usar esse carro aqui, meu brother? Bora, bora, pai pro cemitério. Bora, mano. Entra ele no porta-malas ou Labão? Vai, Labão. Corta a mala. Bora. Vai pro cemitério também aí, vocês? Cemitério. Ô, bigode de xoxota, quando levantar aí o pau, fala comigo, porque eu tô com a chave da cabeça dele, tá? É. Acho que levantaram, ele tá de boiado. Ah, meu amigo, até que fim, vou encerrar meu pedaço. Eu não pergunto como, mas ele tá bem, tá bem. É isso, é isso. Ah, louco, mano. Você não vai precisar da chave não, né? E é pouco isso aqui ainda, viu, cara? Hã. Pô, cebolinha. Tem mais gente ainda, né? Tem que matar, cortar e fazer estrogonofe. Ah, vamos matar mais ainda, mais. Mais e mais. Como é que vocês saíram aqui? Cara, achei mais fácil aqui pela ponte. A gente tá achando que vai matar o cebolinha, velho. Ah, é. Pra ficar carregando nossos parceiros, velho. Ainda bem que eles não morreram em Sorocaba, né, mano? Porque lá não tem cemitério, quando morre em Sorocaba, enterre em tu, né, Lamão? Nem em mim, não, cara. Não é? Não é, não. Não é. Sorocaba. Pior que é mesmo, hein. Pior que é mesmo, essa daí é verdade. Oi? É verdade, cara? Quando morre, tem que ter raio em tu. Pior que é verdade. Tá, mano, na cabeça de cobrir a galarica, de pegar o cara e... O baguau. Vou botar na rádio aqui. Imagina os mortos ali, mano. Tá rachando aí os mortos aí. O baguau tava no L atrás de mim. Não tenho visão dele. Tô chegando no cemitério, tá? Com dois corpos. Cara, aí dá no cemitério. Quando chegar lá, mano, salve lá pra ele. O baguau tá no L do Petruf, olha aí. Ô, porra. Bora. Gente boa, viu? Só de chevette também, não dá pra pedir muito, né? Ah, esse carrinho aqui é bonito, viu, cara? Não, pior que ele era muito bom, velho. Só que a concessionária fez um recalho nele aí. Que, pelo amor de Deus, velho. Nossa. Tá bom, já veio lá pra Paraty 2024? Não. Se chegar lá no QG, eu tiro a calça, você vai ver. Toma azul, cara. Igual, tava chegando no cemitério exato, com dois elementos. Igualmente, vai lá. Já, chegando também. Pera aí. Vamos botar de novo. Ixi, já começou a chuva. A chuva tá até fraca, viu? Cemitério pra frente, pra frente. É uma chuva por dia, porque tem tanta gente que nós matamos, esses filhos da foda. Fica assim, vai, meu mano, cebola. Tem que ir aqui, vai ali pela igreja, aí não tem passagem. Tem. Tem que ir pra cima, meu? Então vai, mate macho. O que guarda isso aqui, ô, pra cá? Aqui, ó. Aê, ó. Parou, pra parar, pra parar. Aê, Ana. O Lua tava sem máscara ou fora? A Fássia tá aí todo mundo pra tirar do carro. Tá igual, já estamos aqui no cemitério já com o corpo, dá pra mim. Já tira pra fora, não faz questão de carregar, cachorro. E veio a chuva fora. Caralho, é muita vontade de carregar isso. Uma tropa de lá. Joga aí, joga aí, joga aí. É pra jogar na copa. Joga a mulher aí. Não forra aí, punk. Dois. Joga dentro da copa. Vamos copar, não. Pera aí, vai, vai. Deixa eu pegar esse vagabundo aqui. Afasta, afasta aí, todo mundo. Afasta aí, afasta aí, afasta aí. Aí, na covinha. Boa, boa. Já tem três aqui. Mais um, mais um. Mais um, hein? Tá lutando, hein? Tá lutando, hein? Quatro, vai ter chinho. Quatro na cova. Sai não, sai não, cadáver, filho da puta. Isso é por ter matado nosso colegre. É por ter matado nosso colegre. É por ter matado do cebola. É por ter matado do cebola. É por ter matado do cebola, cara. Cês vai ver, não. Cês já viu, né? Tem quantos aí? Dois, três, quatro. Labão, entra na rádio aí. Fala pros punk vim tudo pra cá, mano. Entra na nossa rádio aí. Fala pros punk vim pra cá. Tá louco. Tá em cima do túmulo. Aí tem três pontos. Isso é louco, mano. Já foi três PD aqui, então. Três PD. Quatro, na verdade. Quatro PD. Surfista, entra aí na rádio aí. Fala pros punk vim pro cemitério, hein. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem quatro. Tem quatro. Os caras conseguem trazer o caminhão pra cá, velho. Vem ganha só do cebolinha tá sendo feita, rapaziada. Ah, é só o começo. Isso aqui é só o começo ainda. Aí, caralho. Obrigado pelo fall aí, a Nora. Vem todo mundo pro cemitério, mano. Positivo. Ei, surfista, entra na rádio aí pela pessoa vim pro cemitério, mano. Fechou. Lelo, cadê a Nora? Ela tava aí, ela tá bom. Tá bom, mano. Você é louco. Que louco. Toma aí. Não morreu um não, mano. Foi quatro de uma vez. Você é louco. É o cara, mano. Desculpa, cuspir na ponta. Pode por fogo, não? Quem que são esses? Esqueiro. Morreu do que isso aí? É o Gasolina, bora por fogo ou não? Morreu do que? Morreu do que? Foi, 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 foi. Sai de perto que vai dar ruim. Os caras tem que firmar mesmo, pra ligar. Parece que vai ver o mesmo. E aí, Pan? É aí. Quem que morreu aí? Quem tava vivo. Quem que morreu aí, papo? Quem que morreu aí, papo? Dá um tiro aí, dá um tiro. Opa, papo. Quem que morreu aí, papo? Chegando minha vida, meu. Se você continuar falando, vai ser você que vai pra cova. Tem que morrer mesmo, vagabundos. É como se diz, né? Pega essa do cebola. Aqui é a tropa do cebola, seus vagabundos. Não imagino. Dá um tiro pra pegar fogo aí. Tem que queimar esses caras de cebola. Esse bagulho aqui é histórico, tá? Vem aqui, papo. Vem aqui, vem aqui. É isso que acontece quando eu mexo com o nosso líder, rapaz. Mano, isso aqui é história, tá, mano? Não tá sendo, não tá sendo, maluco. Somos todos cebola. Nossa, olha a barata saindo no meio. Socorro aí, socorro. Tá louco? Pessoal, hoje é dia de comemorar. Solta o parque, caralho. Isso aqui é uma festa. Tá chegando o resto. Solta o parque, solta o parque. Solta o musicão, solta o musicão. Cadê? Cadê? Solta. Isso é muito ruim, mano. Por favor, aí. Vamos lá e vamos lá. É algum é mole oral? É cincoiamente. Beija, beija, beija. Não today, não tomorrow. Cando forte, não sei de quem eu tô. Bem, vim. Foi vingado, foi vingado, foi vingado. mysteries. sounds like. É vários LC. Comoencia. a gente morre, tá? É muita gente morre. Eles caíram, batendo a cabeça na guia, aqui estão. O pessoal tá comemorando a rua. O Efto que matou o Cebolinha, todos, né? Cebolinha, caramba. Cebolinha, cara. O Efto, que matou o Cebolinha. 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 Boa, rapaz. Eu não sou o Efto, que matou o Cebolinha. Como é que é o nome do cara que morreu aí? Deixa eu te falar, como é que é o nome do rapaz que morreu aí? Ô moça, dá meu rio? Tá me ouvindo aí moça? Bartolomeu, as pessoas que estão fazendo, estão usando o Bezos, estão usando o Bezos. Estão usando o Bezos. Só se fizeram. Ainda não, cara. É você. Caralho. Como é que é o nome do cara que morreu aí, Mauro? Não, não vai, não vai. Não, não vai. Não, não vai. Não, não vai, não vai. Vamos dar o direito a precônia, mano. Todo mundo prepara a sua arma. Vai ser alegrado com a precônia. Não vai ficar o que é o nome do cara. E o que é o nome do cara? Eu quero o nome do cara! Eu quero o nome do cara. O que é que vem com a cebolinha? 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 Olha a Cabeçada Punk! 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 Cadê o Bartolomeu? Duma Cabeçada Punk! Bartolomeu! Ô DJ! Melhor esse som aí, bota o da atualidade Vocês tem que honrar o Da Cebola Eu quero honrar pelo Da Cebolex É o Da Cebolex Ô DJ! E o Da Cebole E o Da Cebolex 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 O que é isso? Dá uma pervida aí, cara. Vai pra trás, deixa pra trás. É bom pra trás, né? Ê, pô, queima... Só ficou eu. Vambora. Vim dessa porra. Vim dessa porra. Pira pra casa que tá aqui, cara. Deixa eu ir mais pra frente, peraí. Deixa eu tirar ele da frente. Eita! Aê, porra! Aê, porra! Vim dos seguros! Tchau, tchau! Olha o chica que aconteceu no quartel. Viu a galera do meu chame, mano. Viu? Valeu, valeu, mano. Obrigado por me sugerir. Obrigado. Agora, eu vou falar agora. Dá cebola! Dá cebola, velho! Minha você é da cebola... Avaladona, rapaz! Avaladona, rapaz! Avaladona! Seu Madruga da Cebola! Seu Madruga! Aê, tu é subido! Cadê o tubo, meu caralho? Não, mas não é aqui que a pessoa vai ser enterrada. É aqui, pô! É aqui, pô! Olha isso, olha isso! Eu lamento pelo da Cebola, mas não querem junto! Eu lamento pelo da Cebola, mas não querem junto! Cuidado de me empurrar no tumulto não, rapaz! Avaladona, rapaz! Vou dar droga na chuva! Vou dar droga na chuva, de cabra! Tá vendo a Cebola? Vamos fumar o último bazi, papaz! Pra honrar a tua vida, papaz! E o da Cebola! 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 Vai levar pra casa! Vamos tirar o dedo, hein? Desce, desce! Já chegou na hora! Eu não vou ajudar ele! Me vai levar pro hospital! Eles não querem atender aqui! A ambulância é assim? É, o pessoal não quer atender aqui não! O da Cebola! Na Cebola! Bora, 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 bora. Que isso, cara? Quanta gente tem aí? Vamos, cara. Cara, passei cinco, cadê? Vai, Flash, cai também. Vai, Flash. Vai, Flash. Cai também, Flash. Eu não, pô. Cai tu lá. Deixa eu te enterrar. Cai também, Flash. Cadê o cara aqui? Já pegaram? Desce lá que eu te enterro, irmão. Pessoal, já tenta sair todo mundo junto aí. É pra ir pra onde? É pra ir pra onde? Estou perdido aqui. Ó, estamos aqui no colo. E nós vamos lá. Três corpos mais. Pra mim, ó. Só desapareceu. Não, a gente trouxe pro cemitério, porque... Desapareceu o corpo. Só desapareceu. Sumiu do barco, só foi. Aí tem um que chegou com nós. Mas você fala corpo nosso ou o corpo que ia chover? É. É. Cara, presta atenção, presta atenção, presta atenção. A gente botou quatro corpos na porta, tem cinco nomes no habituário. Não, a gente colocou cinco, gente. A gente colocou cinco, eu contei. É cinco pessoas e foi cinco de óbito. Exatamente. Então, deve ser nós que a gente... Se um cara esconder um corpo... Se tem um a mais aí, não é só assim. A missão foi dada, foi cumprida. Tem seis corpos. Tem seis corpos ali. Um velho de brinde. Um velho de brinde. O maninho tá indo lá pro hospital, tem que buscar ele lá depois. Mas você não trancou, cara? É, é... E tem isso, hein, gente. Tem mais queixinha pra bater. É a que nós achou na ilha, e agora se entreteu um pouco. Por via das dúvidas, o último que sobrou com a gente, a gente trouxe pro cemitério também. Tá aqui. Ah, é, mora nessa. Roubei um helicóptero aqui. Vou tentar dar uma tolhada geral. Tem mais alguma coisa pra fazer na missão ou não ouvi? Vou ser agrupar agora mesmo. Vai ser agrupar onde aí? Lá no delega? Não, vamos num lugar melhor. Se a gente for ser agrupar, o grupo segue ouvido. Vamos em cima do estacionamento colorido. Demorou, né? Tamo indo aí. Vai indo pra lá então, todo mundo. Juninho, cadê o carro? Estamos aqui atrás. Tem um carro com quatro portas aqui, ó. Cadê você, Juninho? Eu não entendi o local da ilha. Ó, eu tô envolvido. Cadê o carro? Cadê o carro? Ah, tem os meninos que tá com o carro ali. Pega depois eles? Pega. Vem, vem, vem. Estacionamento colorido pra gente dar sequência no plano, tá bom? Só quem tava, hein? A gente vai bater um papo lá e vamos pra cima. Só quem tava, é? Os que a gente pegou na ilha, todos foram enterrados. Pera aí, Maria. Ela pode deixar nós lá e sair fora, entendeu? Ela pode deixar nós e sair fora. Não, Maria, a gente precisa de carro. Tá criando um carro aqui. Vai indo pro... Tem vaga pro rapaz aí, não? Tem vaga pro rapaz aí, não? Tem não, mano. Tem não. Tá cheio. Tem, tem. E é? Pô, tem médico ali, mano. Sai daqui, pelo amor de Deus. Tem médico ali, mano. Tem médico ali, mano. Tem médico ali, mano. Tem que levar a coisa que tava, a Ravão tá cheia. Meu amigo, ele atende aí, cara. O cara é burro. Pera aí, pera aí. E o parceiro ali? Eles vão me deixar aí no QG, eu vou pegar um carro e vou te buscar, tá? Sai daqui do cemitério agora É que aí chamaram pra eu fazer uma outra coisa aqui, só que é só eles que já estavam Já te explico tudo Mas tá onde, João? Eles estão em outra rádio aqui Eles não conseguem te atender Alô? Já chegamos aqui no Fulgarista Ah, o meu outro carro foi provocar, eu vi um buraco lá Vou deixar o que tem no QG e eu vou meter em março Me bota um estacionamento aí, por favor, qual é o estacionamento mais próximo? Porque eu vou ter um carro aqui extra Não, pode ir, não pode ir, pão, que é direto Do lado do QG tem um estacionamento Caralho, Labão, levamos foi os caras, viado Que feliz Cara, que doideira que foi lá dentro, meu fulg É no que, estacionamento vermelho que tem que ir? Qualquer um aqui, ó, para aí, para aí, para aí É pro estacionamento Ah, tá Qual que é só? Valeu Até já, mano É pro colorido, né? Não, pô É isso? É o colorido não, vermelho, vermelho, desculpa Não era o Papo 23 que a gente tava falando lá? Ah, eu fui de a pé, cara Não, 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 não Os aliados, sim Você tá onde? Quer carona? Aonde você tá aqui? Não, eu tô aqui no colorido aqui, cara Você tá perguntando aí, pô, pra te ajudar Aí, no colorido, pô Achei que você tava com os olhos Eu tô aqui com os meninos, pô Não é nesse daqui, o vermelho? Não, no colorido É, eu tinha ouvido, eu tinha ouvido vermelho O Tiago que acabou de falar no colorido, pergunta aí É, agora Não, agora ele falou colorido Ele falou colorido Ele falou colorido 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 Acho que já podia passar essa chuva, né? Já tá bom, já É, acho que podia ter passado mesmo Fala, querido Já tô aqui, já Deixa eu subir Uma barulheira da porra Tenho Te dou aqui Te dou de presente Só um, só um Só tem um, só tem um Por isso, galera Sobra do meu lá Valeu Ô surfista Aquele bagulho deixa Deixa no baixo, viu ô surfista Do que? Vai ficar de boa Do negócio lá Do jet ski Lá Ah, beleza Fica suave, cara Confusão monstro É nóis Hoje o tempo tá chuvoso, né gente? É, pessoal Tá Bastante, né? Né Cabelo tá bonito, hein ô poderoso Me já, galera Volta o já Pessoal, aqui tá todo mundo de boa, de produção Não É hora de vender munição, né Não vai vender não Eu tô, eu tô perguntando Que eu vou fortalecer Eu trouxe a mais Ah, tá Você é punk ou você é cowboy, cara? Todo respeito Eu sou um cowboy punk É É, eu nunca tinha visto não, cara É, o negócio é Chama atenção, viu? Acaba o punk Acaba o punk? É, acabou o punk Eles olhando pra gente Ou o punk boy Falar o punk, porque tá caindo aqui, ó Eita, por Deus Voltei É uma sensação, cara Quando eu vejo a galera com o cabelo Sem parecer com o cebola Que tá aqui Acabei de olhar aqui Eu achei que era cebola, mano Você acredita? Deixa eu tirar a máscara Só tá assado como nós mesmos É Legal Meu Deus Você põe a máscara de novo Tá parecendo o Luigi, cara Uma mistura de filha do Luigi com cebola, né, cara? É É o surfista aqui? Não sei, eu falei É o surfista aqui? Gui aqui E aí, mano Quem que é, né? É patrão É o que lado que tá ligado Hã? O Gui, pô É verdade É verdade Quase ver, né? Quase ver, né? Quase ver, cara Deixa eu dar uma sombra aí, peraí Alô! Aí, ó Aí, ó Alô Vocês estão bem, gente? Bem demais Graças a Deus Alguém tem notícias do pau? Alguém sabe do pau aí, família? Que bom Que bom Tinha alguém levando ele A última vez que eu ouvi os notícias dele foi um bagulho falando que ele tava dentro Estão chegando aí no panamento Mano, que bagulho louco aconteceu do cara cair pra mim tá aí, velho Se ele não tivesse caído eu não podia entrar Ele não podia entrar, não sei como, mas eu tô até com medo Ah Ah Você só tá vendo a rádio? Tá no ferrier aí, maldito É, irmão É Patrola? Não aí Alá sério, mano Como é que pode um bagulho desse, cara? Você tá na fita, não eu Boa, boa, boa Aí sim Eu também não dei nenhum tiro, não fiz nada Só andei Vamos começar a guardar disso porque hoje Tem essas que são nesse paraquedas, viu? Tá foda aqui Eita 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 Sai fora, pô Que isso, larinha de rapaz Ajoelho Só mais tarde, só mais tarde Nada, pô É Caiu, já era, não tem como, mano Você não vê eu aí Deus abençoe, tá? Fez, fez Sabe? E a fonte aqui que foi pra pós, mano Eu pensei que tinha sido a placa de vídeo, mano Nossa, mano Entrei em choque, velho Então, mano Então, mano Mas não Velho, não dá pra explicar, mano O bagulho é louco demais O bagulho também é técnico Eu ainda mandei umas fotos pra ele E carai, mano Então, velho Então, velho Agradece mesmo de coração Carai, tio Poxa, né Falei pra você parar de ficar andando de moto Agora tá engessado Tem que ficar a mão no braço É Bagual, cadê o tio? Tamo chegando, tamo chegando Ô, Reibaldi do Maior Tamo chegando Cadê meu pai, meu tio? É meta dele? Isso aí? Meu pai, meu tio O Chucky? Ah? O Lolo e o Shadow tá no... Tá, tá aí O Lolo e o Shadow não O Shadow tá comemorando alguma coisa Ah, é verdade, o Júnior É um aniversário É um aniversário É um aniversário Falei, eu vou mandar mensagem pra ele Isso aí é aniversário, Juninho? Não, é do Shadow Ah, bom E aí, Júnior, dá meu cumprimento pra você agora Ele perguntou se tava com anos em festa Aí, eu lá bando Patrão, cê tá aí? Patrão, cê tá aí? E olha, gente, olha aí Fala comigo, patrão E o cenário? Deitou trilhões Ou não? Patrão? Tá ligado, porra E aí, patrozinho E aí, patrãozinho? E aí, Patrão falou que ele tá desmaiado Aê 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 Aê, porra Guarda não vai lá Tem vinda Cê tá escutando a patroa? É isso Ela acho que já tem mais, hein? Ela tá na outra rádio Aê 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 Meu Deus O Mazarop tá aqui? Meu Deus Meu Deus, tá porra Foi aqui Olha um L da polícia aí Tô linda Tô linda Deixa eu dar uma movimentada aqui Se não Dá pra escoço Caramba, já eram duas vezes que eu olhei que eu achei que o poderoso tava ficando no ombro do rapaz ali, velho Mas duas vezes que eu ia Caramba, parece mesmo, velho De relance Pessoal, fica aqui que eu tô comendo Aí você não tá, né? Aí estão agerando o conteúdo enquanto eu come Puxa o assunto aí, rapaz Aê, muito silêncio aí, depois de uma missão tão bonita dessa E a papada da comida, conta barulho Cuta isso aí eu mato, hein Nada Perguntei como é que você... Rapaz triste, um pouco triste, né? Mas vamos ir Rapaz isso aí no red Rapaz isso aí no red Deve ser muito triste Mas você que era muito próximo, né? Chegamos, gente Desculpa, demora Todo mundo quente? Todo mundo satisfeito, gente? Vambora Satisfei Parece que já pesou a mente de vocês de novo É o luto Ah, é, né? Pessoal Esse luto vai demorar muito Alguém tem alguma coisa pra falar? Eu Eu interroguei Então senta na roda aí Eu interroguei Eu e algumas pessoas aqui Interrogamos o cara que ficou vivo, tá? Claramente o cara tava envolvido Ele não viu um grandão Descaracterísticas do cara lá Ele não viu Mas ele afirmou alguns nomes Disso que foi sequestrado por alguns nomes, tá? E aí a gente passou ele também Então ali Ali sim tinha uma turma que Que trabalhava pra ele mesmo Então a gente Fez certinho Só esse cara passado ou passado na chuva? Não, passado na chuva Tava lá Tava lá Que isso, Delega? Desci a bala Delega tá mudado Que isso, Delega? Que mereceu Passado na chuva é foda Ele falou pro cara Vai caminhando Aí o cara virou as costas Ao caminhar Que isso, cara Vai achar que eu sou ruim Você vai falando assim e parece que eu sou ruim Você queimou arquivo Lógico Tive um professor bom Ô Barca, você já chegou aí? Vocês tem foto dos corpos aí? Eu fiquei aqui no Life Vader Não, mas gente Eu consigo descrever É Tinha um Um com a camiseta escrito Quem E outro escrito Essa ruiva Essa ruiva aí Ela ajudou a pegar a cebolinha Que eu vi na chamada de vídeo Tá morta Tinha um cara de dread Qual o nome dela? Maju 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 Inclusive eu liguei pro punk ontem Perguntando se não era a Maju do bonde dele Não, a Maju é minha mulher Não era ela não Obrigado pra gente achando que era da nossa Um cara com dreadzinho parecido com o do Bagual E o branco assim o dread Direito com o branco Manda mensagem pro gordão alguém aí Vê se ele tá na cidade, cara O feijão? Não, o gordão, o Thor Se alguém tiver um número o cara Ixi, eu não tenho número dele não, cara Eu vou ser sincero Nunca viu Nunca ele me ligou Entendeu? Não, esse cara nem aparece Não, nem me ligou, cara Quem tinha o número dele eu acho que era o anão Ô barba Eu acho que agora, gente É o seguinte Esperar esse cara botar a cara na cidade Quando ele aparecer Ligar pra alguém Fazer uma rádio Botar qualquer coisa Que mostre que ele tá na cidade No meio da reunião A gente reúne Esse grupo de novo E já vai direto do ataque Já vai direto E tenta pegar esse cara Tem novelinha na escana Cair pra dentro Tentar pegar esse cara Pegar ele e meter a faca Tem alguma facção muito próxima dele ainda? Boa Tem o pessoal lá que não invadiu antes Muito próxima não Mas é fechadão lá Feijão Feijão Os velhos Os velhos Os rosa, né? Os rosa também, viu? Mas esse bonde aí nem apareceu mais Tomou um sarrafo nosso lá e não apareceu mais Mas tinha muito carro lá pra pouca gente Acho que ele e seu pai deixaram lá os cara pra É, tinha muito barco lá, velho Muito barco Será que pode ter alguma coisa subterrânea? Alguma parada assim? Ó, eu acredito que pelo que aconteceu Esse gordo tá na banda sim Só que ele tem olhos por ele Não precisa ficar botando a cara a tapa Ele também não é otário De ficar exposto sabendo que A magnitude que tomou isso aqui, né? Então acho que cabe a nós hoje Fazer a nossa operação aqui E bater em todas as bibocas a caça dele Procurar quem foi dada a dica, a sugestão Alguma parte subterrânea Algum túnel Vamos explorar e vamos caçar ele Vamos se dividir em equipes Vamos pra cima Se a gente achar ele, ele vai rodar, pô Vamos continuar o nosso planejamento Que era invadir e achar A gente achou uma parte do grupo Vamos tentar achar o restante Vocês concordam? Essa é a minha sugestão Eu acho a boa Vamos pra cima O último lugar que tem que tomar cuidado É o esgoto O esgoto é perigoso Então, eu acho que a gente deveria ir, né? Esgoto, cassino, que o Paulo falou O esgoto tem que ir todo mundo, eu acho Porque se 5, 6 lá e morrer Aí vai ter outros enterros E não vai ser legal esse Problema é a polícia, né? Nesses esgotos Exato Eu tô muito novo pra morrer Ainda nem tem jeito Até meio Se a gente tiver escondido Do esgoto lá pra descer Estante de gente Eles vão pegar todo mundo Ele é poderoso, hein? Seria interessante também A gente visitar esses QG suspeitos Que vocês falaram Como do peijão, dos os Vai saber se o Gordão não tá em reunião com eles Não tá em contato com eles Vamos rondar esses lugares E se a gente não vê nada de errado também É isso que eu pensei, Bagual Uma hora Vamos pra cima Eles vão tentar em contato, né? Bora, pô Se alguém não viu ele ainda Manda um Whatsapp pra mim Eu não vi nem quero ver Eu não quero ver Jato Branco não Vamos ver o esgoto junto Todo mundo Vamos embora então Dá uma olhada lá Como que entra no esgoto aqui? É igual antigamente? Que é bueiro Bueiro Lá perto do Vanilla Bueirinho Bueirinho Tem um Tem um Lá na rua do Vanilla tem aquele ainda? Tem 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 Vanilla Bora pra cá É essa bala aqui, né? É Labão Tu consegue ir no P2 Falando com o pessoal lá do Clube Que Os cara tá falando que tá Mas não tem como a gente ir lá pegar agora Pera aí Tem uma entrada que é mais ou menos aqui assim Ô Zói, tem um alimento aí? Hã? Fodeu Que exibido ele Nossa, tomou mano no cu Caiu igual a tartaruga Faleu Fodeu Rapaz Ô, vira nóis Vira nóis aqui, cara Às vezes vira nóis ali Às vezes vira nóis aqui Boa, Mazarosa Valeu Pessoal, tamo aqui embaixo na rua Tô vendo que você soltar aí, ó Tô na rua principal aqui Tô na rua principal aqui Hein? Que que deu lá, ô surfista? Mano, o Cold tá mandando Falando que tá no 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 cachorro elétrico lá Ele tá lá e... Ele tá lá e tá no cavalete brabo Ah, foi Ô, Paulo, vai lá no... Ah, mano, tá com a... Que? Tipo assim, resgatar o... Agora acabou meus pneus Vou ter que comprar mais Vou ter que comprar mais Cara, achei que eu ia cair agora Porra Olha a bala comendo A bala comendo A bala comendo A bala comendo Tá rolando Tira o trem ali, cuidado Ah, não Ah, não Ah, não, velho Pelo amor de Deus, não vai socar de cabeça pra baixo, viado Deu certo, deu certo Esse carro é uma tartaruga, velho É uma tartaruga pra socar de cabeça pra baixo, velho Caralho Que que é isso, cara? Cabama Casado, caralho Esse carro aqui, ele passa em qualquer coisinha, ele já quer virar as pernas pra cima Vamos de novo aqui, ver se a gente dá sorte ou azar Meu Deus Meu Deus do céu, velho Olha Quando não é pra cedo, não é Não é? Vambora Agora vai passando a mecânica pra colocar os pneus Pegar ela Não, vamos lá pro Daniel Os caras ajudam nós Então, mano, os caras aí, e aí? Os caras já estão até de boa Onde é que você vai, mano, esse carro? Vanilla, pô Indo direto Sem pneu? Não precisa, pô, a gente vai descer num túnel Vamos descer no esgoto Não, mas precisar dar alguma fuga, né? É E esse carro aqui não ia ajudar nada com o sem pneu Também, né? Nem inteiro A fuga vai ser nós meter bala, filho É aqui, não é? É aqui, não é? É ali É... na rua, bem na rua Tem um... A esquerda aqui, né? Não, no meio da rua é muito coelho Não tem... cadê aquele? Onde que é aquele boelinho? Tem uma na linha do trem ali Tem dois aqui perto, pô Tem dois aqui perto, pô Tem um aqui na rua Tem um que é dentro de uma... tipo uma... Atrás de um muro, tá ligado? Esse é muito coelho, tem um aqui atrás do muro Olha aqui a nossa galera aqui, ó Aqui, tá aqui Ele não é mais... mas é mais... Eu peguei eles de novo Ah, tem outro Enos ali, ó Tem um desse, ó Só que esse não cai igual a cartaruga Eu não sou nada acadêmico, né? Opa 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 Já era, viu mano? Só aí Eu tranco o carro ali Só aí Aí, eu acho que eu fico de olho nos carros aqui, tá? Eu fui, se eu morrer tem gente aqui Ah, vai ficar de boa ver no carro, então vejo Melhor É, eu acho que eu fico de olho nos carros aqui Tá? Eu vou fazer... eu vou fazer plantão ali pro Mazarota Ui Onde cada vez aí na muralha Todo mundo entrando no buraco do Bagual, vai Buraco do Bagual Ok, cai gente, viu? Foi Bastante gente Só cai aí Isso porque era virgem, hein? Dá uma olhada Capitão da agência assim Calma 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 Deixa aí, deixa aí, deixa aí Deixa aí, deixa aí Vem, 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 vem Isso Vão, deixa aí Hum, bolacha do pacote Tá de sacanagem, pô Eu e o Cebola, a gente fez a favela no bueiro, pô Não preciso nem... aqui eu conheço, pô Fica tranquilo, gente Entendi Alguém chama o médico, por favor Boa Meu Deus Nossa Um foi Tô morrendo Porra, a gente fez a favela aqui, ô Luan Cara, aí um caiu, mano Tem que me ligou, cara Tem que me ligou, cara Tem que me ligou Sim, caiu, Luan Eu e o Cebola, a gente... Os caras tão por aí? Um já tá aqui, ó Tem que pegar ela Não sabemos ainda não, mais Não, aqui é muito longe Aqui é muito... aqui é muito... aqui é muito longo Léo Tu pegou a direita? Isso, tô esperando você aqui Tem que soltar ele Solta ele Sobe na escada e pega ele rápido Ai Cadê o patrão? Patrão poderoso Poderos 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 Todo mundo pra nós ir no there Para ir no bando, gente Certo Poderos 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 É pra tirar a roupa? Tá de bobo aqui. Vai quem quer morrer primeiro aí. Se tiver alguém. De novo é. É pra tirar a roupa aqui é? É lá o loja que ia tirar a roupa. Ele gostou da ideia. É pra ficar peladinho no esgoto. Eu vi um cara aqui feião ele. É um espelho. Eu não vi ninguém não. Eu vi os olhos ali na frente. Ah, vai se foder. Achei que você tinha visto no espelho. Pô, tem touro pra onde? Depois da entrada tem touro pra onde? Esquerda e direita. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Você vai esperar todo mundo. Daqui a pouco ele vai estar se matando. Esse esgoto faz volta. Olha, quem tá seguindo aqui agora é essa porta da esquerda aqui. Já chega no centro. Imagina um bait aqui. Larga umas motos aqui dentro. Hã? Uma fuga, Lua? É isso aqui. Acho que não tem nada de carro aqui. Uma banheira do Gogo aqui com um monte de sabonete. Aqui a entrada é ali, ó. A entrada é ali, ó. Tem que falar pra não dar seu carro. Passou da porta ali, já chega no centro da parada. Nossa, aqui ó. Trauma daqui, tá? Trauma porque é perigoso, então vamos voltar agora. Não, porque última vez... Já foram, já foram, já foram. Onde que é? Na porta? Passou aqui e já chega no centro. Que centro? Tem um trono aqui, cara, de... Bora lá. Olha isso aqui, gente. Caralho! Que que é isso aqui? É aqui onde vende os bagulhos da jureirinha. Mano, eu nunca vim aqui, mano. É ali, ó. Naquela barraquinha do cara ali, ó. Botar ali um cagalhaço aqui. O cara que compra item roubado aqui, tu... O que é isso? Tem camarada, gente. Olhando pra escada, tu vai sair pra direita. Ó, ó. Depois que saiu pra direita, segue o caminho. A primeira interseção vai pra esquerda. Não, cago grosso, pai. Boa, tá louco. Dói? Não, porque eu com uma mão. Não, tá com uma mão. Sai lisinho. Você precisa vir, viu? Pelo jeito tá limpo. É, é meio contraditório falar que o esgoto tá limpo, né, cara? O gordão nem passa pelo bueiro. Tem um ponto. Vamos voltar, então. Eu nem lembro pra onde que a gente entrou. Tá limpo aí, ô... O Paulo, verificado. Mano não conhece bem esse esgoto. Cara, mas tem outros lugares também. Tem uma garagem que abre lá perto do posto de China. Que sai, tipo, não é num esgoto, mas sai num churifeno. Que sai do mim aí, alguém, sentado na privada. Pelo Deus, foi, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, não. Tô se perdido aqui dentro, viu, gente? Tiogo, volta, Tiogo. Vai embora, boa. Inaugura aí. Dá um cagão, pê. Ninguém vai contar. Consegue, agora é só. Pelo amor de Deus. Consegue voltar pelo menos aqui. Pronto. Ah! Tira enquanto cagando também. Coisa boa. Bora! Achei outro. Tem mais lugar aqui? Ele vende o que agora? Tem um barzinho aqui. É porcaria. Mano, que foda esse lugar aqui, mano. Aqui é o tartaruga ninja que vive aqui. É, e ali, do outro lado, ali vende os bagulho da joelheria, lá. Da joelheria tem o... É. Que coisa? Da joelheria? A coisa que você rouba lá. Aí você vende com o cara aqui. Gato, bronca? Alguém viu aí? Para. O 2L. Não, ó. Qual foi? Não, não. Isso aqui é roubo de casa. O da joelheria é do outro lado. Ali, ó. Da joelheria ali. É pra trás onde tem o trono ali. O que é isso, cara? Cadê o gordão? Fala da p***. Bora. Toma aí, ó. Olha o gordão aí. A gente conhece assim, por cima assim, sabe? Vambora, então. Vamo nessa. Vambora. Vambora. É pela parte verde ali, ó. É pela direita, não. É pela direita, não. Puxa a fila aí pra nós. Pode ser um verde. Eu já sei, já. É, lá no... Tenta a memória fotográfica. Acho que é isso mesmo. O purgatório é alguma coisa. Eu acho que nós deveria ir lá naqueles pessoal lá que é baba-ovo lá do Magnus invadir lá e foda-se, tá ligado? Dá tapa na cara deles. Eu acho que merece uma invasãozinha. Na realidade, podia usar eles pra chegar até o Magnus, mas é um pouco complexo. Exatamente, entendeu? Põe a cabeça deles em prêmio que o Magnus vem na hora pra vocês verem. Ou não. Ou não. Bota um infiltrado lá e faz eles salarem com o Magnus. É mais difícil, né? Ah, gente, eu me perdi aqui dentro do esgoto, viu, gente? Pelo amor de Deus. Tem que entrar pela outra porta aqui. Nós entramos no lugar onde... E aí, guardão otário? Pô, e se nós tentasse fazer um bait falando que... É o Paulo, telefone novo. Viu a chuvinha de hoje? Voltou. Coloca um guarda-chuva. A próxima aí é só pegar a esquerda, quem foi na minha frente aí. Pô, isso é um bait falando que nós pegou o Paulo. Como refém. Será que ele não chegava? Ah, chega. Ah, chega. Ele sabe quem trabalha com ele, cara? É, é. A gente é de pista, pô. Uma vez nós foi infiltrado numa reunião do Caveira lá, e eles falaram que não confiam no circo. Calma aí, para aí, para aí. Mas você não conhece ele? Nossa, o que dá? Tiro. Ele tá brigando. Ele tá brigando. Foi perto do nosso, parece. Todo mundo quer a frente. Deve ter tiro aqui dentro. Aí, silêncio, silêncio. Vamos ver. Aqui fora, aqui fora. Tá onde, tio? Se divertiu hoje. O Paulo tá falando com o guarda-chuva. Se divertiu hoje? Eu prefiro nem responder a sua pergunta. Aí, não sei quem que foi o... Não sei quem foi o cara que você largou aí ontem, o cara matou o Cebolinha, né? Covardia, não cumpriu a palavra, recebeu dois milhão, mas tá de boa. Dinheiro não é correr atrás. Agora, só acabou o show, tá? Acabou a tua novela mexicana. Se eu te pegar, eu te boto pra chover. Quer fazer um trato, então? Qual? Pô, do mesmo lugar, tem a galera ali. Pode sair no mesmo lugar, mano. Peraí, ele tá falando, ele tá falando do celular aí. Qual? Acho que falhou, pera. O sinal do goto é ruim. Ó, silêncio, silêncio. Alô? Tá me ouvindo? Que trato? Vamos fazer o seguinte. Você disse que se me encontrar, chove em mim, não é? Sim. Então, se você me encontrar e me matar, chove pra mim. Só que se eu te encontrar primeiro, chove pra você. Mas isso não é trato, isso é realidade, seu burro. Você tá transcrevendo já o que vai acontecer? Mas já fica com a primeira opção que já adianta o seu tempo. E aqui eu não tô sozinho não. Dá um grito aí, galera. Dá um grito aí, galera. Aê! Acho que eu tô sozinho, Gordão. O Gordão ficou com medo. É assim? É assim. Assim mesmo. Você acha que vai me assustar desse jeito? Não, não quero me assustar. Você acha mesmo que as pessoas vão comprar esse seu barulho? Só tô te passando um recadinho, cara. Só tô te passando um recadinho. Ninguém vai comprar esse... O teu funcionário vai chover no um por um. Quem que você botar na frente vai chover. Chover, chover, chover. Uma hora não vai sobrar ninguém. Aí ou você foge ou você vem. Fui claro! Agora quem faz as regras sou eu. Vai, toma no rabo dele. Vambora, vambora! Vambora! Vagabundo, cara. Pelo menos sai que ele tá aí, né, cara? Daqui a pouco sai ele mais um pouco. O jogo tá virando, o jogo tá virando. Ele não tá nem fazendo graça mais. O engraçado foi o trato dele que já tá acontecendo. Não entendi, cara. Que trato é esse? Não teve lado bom pra ele nem pra nós. Não teve nada, né? Mas sabe uma coisa... Acho que ele quis mostrar que tá atrás de mim, mas... Não tá me passando veracidade, não. Tem que cuidar dos contatos que ele tem com esses caras que mamam nele, viu? Agora pode ser que esses caras que mamam nele, ele chame pra ajudar ele. E o ódio. Ódio e amor juntos, rapaz. Matou o cara errado, rapaz. Filha da puta. Essa merda gruda no pé, né, cara? Ih, não quer subir aí. Tô no pé daí não, hein, cara? Ah! Já tá no esgoto pisando na merda. Que que fez, ó? Caraca. Ó. Só que falou que olhar em outros lugares aí, acharam alguma coisa? Ainda não. Tô me apagar agora. O Paulo tem uma ligação com o Gordão, nós sabemos que ele tá na cidade. Ele sabe que ele tá aí. Tá bom. Tá pronto, se fez. É só esse merda aí, cara. Pô, esses pessoal que mamam nele aí, não é perigoso eles virarem contra nós? Cair pra dizer isso. Não. Não. Você consegue sair, né? Mas se virar também, não dá nada. Pelo lego, consegue me ligar, por favor? Mais algum lugar que dá pra gente olhar, pessoal? A gente tá indo aqui na mansão antiga do Coringa aqui. Vamos ver. Vai aqui, né? Vamos dar uma passadinha na frente do cassino. Pode ter algo. Eu tô no burro aí. Ah, caiu de lá, tá ali. Vem, Pant. Eu sei uma garagem... Eu tava falando com os caras. Todo mundo que tiver envolvido já viu que... A Barba tá me ligando. Ah, vê aí. Fala, Barba. E aí, meu velho. E aí? E aí, mano. Acabou tudo, então? Foi aqueles caralho que morreu tudo? Morreu um monte de gente, mano. Tô nem sabendo. Só foi no enterro. Não explorou nem... Ah, então acabou tudo já. Já foi vingada a morte do Cebola. Sei lá, mano. Sei lá. O bagulho tá mais louco que o Batman em ação. Vocês estão aprontando o quê? Ixi, mano. Vai tacar fogo num... Num bagulho louco aí. Você vai ver a explosão. Vou deixar com nós. Você vai tacar fogo? Vou. Aonde? 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 Caralho, você não pode falar de fogo pro Barba, que ele já quer saber aonde, ó. Pior que eu tô sem molotov. Eu só tenho... Bomba de lacrimogênio. Vai aí, coisa boa. É só falar onde que eu vou tacar. Beleza, vou ver direito aqui na Bahia. Te liga aí. Fechou. Fechou, nós. E tal, mano? Eu tava falando a fita pros... Tá envolvido, tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ficar... Porque se levar já era, era um abraço. Então, é isso. A gente foi, 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 foi. Ai, Deus. Vocês querem lá ver o bagulho do cemitério lá? Ver o que no cemitério? Lá da... Tem aquele buraco dele lá. Você não sabe onde é o buraco? Aquele... A gente tem que andar junto. A gente tem que andar junto. A gente tem que andar junto, padrões. Tem que ver onde os caras estão e tem que andar todo mundo junto, véi. Se ficar se espalhando cada um, os caras vão pegando... É, mas os caras já sumiram tudo, cara. Ah, mas os caras estão passando o carro na rádio, cara. O delega ficou no túnel, ele falou. É, é louco, né? Alguém chegou aí na parada do cemitério lá? Eu vi barulho, não escuto. O pessoal pegou... Obrigado pelo follow aí. Nois, valeu. O cara pegou, mano. Alex, sabe lá. Acabei de ter que ir em dois carros, então, véi. Dá um tiro. Comi dois carros aí, porque não tenho nenhum outro quatro porta. Eu tenho quatro porta, mas aqui é só com pulseira? É. Ele é igual a esse aqui, pô. Ele é igual a esse aqui. Você dá, fala pra mim. Não, tem um outro carro. Não sei, irmão. Tem outro? Ah, eu tava lá no QG. É verdade, tá lá no QG. Só pega uma direção aí. Ele é mais rápido. Esse que já tá aberto, esse que já tá aberto. Vou correr o caralho, vai pra cima do barulho. Vamos lá. Caminho, mais um aqui. Mas a do Coringa tá limpa, hein? Desporta a bala, sabe? Já ela, já entrou todo mundo. É, mas já não tá com os pneus, já? Acho que tá no passo aqui no helicóptero, tá? Eu tenho alguém aqui. Vai pra cima mesmo, então, serviço? Vou, vou, relaxa. Como assim? Tem colete aí, mano? Tem. 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 O barilho naquela tuba de imitério ali quase Delegado Eu vim fazer bem que por aqui Tá um barulho estranho nessa porra Ei carai O que foi isso? Consegue mandar localização dele? Ele não tá muito não vei Por que? Por que ele tá muito aqui esse igual Ele tá? Ai 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 Preciso no larico Gente E aí pessoal Parabéns aí Parabéns aí pela ação Opa mano Cadê mano? Quem que ficou aí pra trás aí Tava falando e eu Não o Labão tá aí na A gente tá Ah o surfista Eu tenho que te passar Eu tenho que te passar o barco aí mano Beleza Pode passar Tô ouvindo o tiro delegado Não sou eu Não sou eu É no esgoto? É Não acontece É fora Acontece Mas deu certo Conseguiu chegar Na verdade ainda não acabou o negócio Não acabou não Apenas começou Vamos lá buscar Chega aqui Chega aqui Vou buscar meu carro lá Troca de roupa hein Troca de roupa Cuidado aí Ei vocês estão alimentados? Não precisa de alguma coisa? Ah tá suave Aqui tchau Vou descer lá Vou descer de a Não leva eu no carro que é melhor Se eu descer de a pé É meio perigoso mano Ô major Você sabe que tem comida lá no baú? Leva ali Labão Vamos lá Labão Eu acho que não Tem que ir lá no Laricas Tá Tá faltando Tá uma crise de comida louca aí Aí rapaziada Fiquei esperto Tirar roupa qualquer coisa Entendeu? Pode acontecer o que for Não fala que é daqui Que o bagulho tá louco Opa O que que é que rolou? O que que tá rolando? É Rolou que Agora é aquilo Caçar os caras em todo Quanto é que é lugar Se encontrar Matar Matar e pedir chuva Cara vai Pra todo mundo vai pedir? Meu Se trombar um de nós Os caras trombar e matar Já era tá Nossa Entendi Entendi Eu vi o Paulo ligando pra ele lá O cara tá puto hein E aí todo mundo se vitia hein O cara tá Foi 5 no 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 Do De uma vez dos caras né véi Foi 5 meu Ó barulho É nóis cara Obrigado mano Chofetão É nóis mano Obrigado Valeu rapaziada Sejam bem vindos aí É nóis É nóis Obrigado aí Obrigado pelo foco Obrigado quem tá chegando aí Tamo junto Sem palavra Não Fica com a roupa Não Tira se for pra algum lugar sozinho Não O cara tá na minha garagem Ah o carro tá na minha garagem Salve 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 Sejam bem vindos aí rapaziada É nóis Sem a roupa Sem a roupa Do que com roupa Pra não ser sequestrado E deixando aí Nossa Valeu brigadão mano Deixou forte mesmo Cê é louco Eita Tony Montana Tem que comprar um chapéu hein Seu cabelo aí é irreconhecível Tá não Mas eu consigo Eu consigo Ficar Tipo esse moitano aqui Eu consigo Tipo Tá ligado Fazer um corte diferenciado aí Só tem que ir na loja de roupa aí não Entendeu Que é muito escuro Não dá pra ver nada É isso boa Joga no controle Joga no controle Cadê o ladrão Cadê o ladrão Cadê o ladrão Foram lá Foram lá pros meninos Pra ela chegar a carro Tá no carro lá Vai vindo Vai vindo Aqui ó Salve Salve Felipe Vem vindo Obrigado pela presença de vocês aí rapaziada Sem palavras Me derrubar Os caras mandaram uma cowboy Foi aí velho Faz sentido hein Eu tenho Oi Vamos lá Vamos pegar esse carro aí Quatro porta que é dele aí Mano tem 48 48 Vambora Vambora O quatro porta da gente Esperei lá Ô ô ô Surfista Vamo junto velho Vamo junto É meu Mano o quatro porta da gente eu recuperei Só que tá sem os pneus Ah pneus de menos pô Só passar ali na mecânica ali e ajeitar Vai no pé um aí Todo mundo armado Todo mundo armado Todo mundo armado rapaziada Não que é isso pô Isso é a velocidade é nós pô Como que é o negócio? Aqui é onde? Tia Rod Como que é? Eu fui eu e o Cod lá buscar o carro O blindado lá no... Lá no... Lá no... Lá no... Lá no... Pera aí Eu vou em dois carros Eu não vou ficar aqui não Vamo vim comigo alguém se quiser Tá bom então Bora aí dois carros Esse aqui fica... Não pega tiro de trás Não pega tiro das costas Esse outro aqui Vai todo mundo ou só... Só dois dois dois? Cara a gente acabou de pegar mais um deles aqui Sério? Tá vendo ó Já fui também Calma 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 É só quem tá participando né É só quem aí Você Quem tava na cena Bora Ah mano Não tem mala Tinha que passar aí Tinha que passar aí É só quem tava na ação aí Pergunta aí Geral É nós cinco pô É nós cinco aqui ó Então mas só quem tava mesmo Vai aí com ele deixando Então Ah só os que tava Galera Tamo indo atrás de um deles Pra digital DEM Pra digital DEM Aqui ó É era truck mano Era truck Comecei no era truck aí rapaziada Esse carro não toma tiro das costas Hoje é 923 aí O cara fora de fugir O cara no meu PC hoje deu um pau aí mano Pagou três vezes aí Tava conversando com o Bagual lá na hora lá velho Quase não volto mais hoje aí Acho que a fonte foi pra cá do caralho Todo fodido Vamos pra fonte de que jeito Eu fiz uma gambiarra aí pra tentar voltar aí Mas tá louco mano Tô mal preocupado aqui A cabeça tá a milhão Pessoal vai indo lá na digital Vê se o cara não tá lá Aproveita então Ah tamo indo lá Vai gente tá muito fácil aqui já Nossa já jogou de berço cara Tô minando Pegamos mais um aqui viu Trabalhava com o guardão Boa De onde? De onde? Que é o... Que é o... Que é o... Que é o... Vai! Já vai ficar pesado pra caralho Já vai ficar pesado pra caralho Já vai ficar pesado pra caralho Já vai ficar pesando né Dá uma ajudinha no pessoal Ó... Deliguei aqui no digital day não tá O digital day tá clean Pera tem... Tem dois... Ah não tem um só Ó... Tem uns cara correndo aqui... Do... A favela aí do... Do... O nome dessa favela? Pera... É um tal... A favela do vei E nós vem atrás aqui no digital day rapaziada Maguila é aquele cara que a gente tinha pegado lá patrão Aquele cara que... Aquele cara que... Nossa... Tem uma olhada no lugar gente É a... O tipo de Maguila foi o que a gente matou Então cara o cara tá aqui Esse aí não foi É... Não foi não Ele tá lá na digital Vou dar uma olhada ali Se o cara tá na digital Esse daí foi o que... Eu e a telega pegou lá Certo Ele tá na droga Vai chula Não deu ou não? Não deu ou não? O top Consegue eu mandar uma localização Deixa eu ir Olha lá embaixo Olha lá embaixo na digital Pegamos ele aqui Pegamos ele aqui Mota o clube Mota o clube Mota o clube Mota o clube do cassino Mota o clube do cassino É Mota o clube do cassino Já passa esse maluco Já tira o nosso da reta, né? É, já falei lá, Motoclub Qual o carro que ele sabe? Lindo do Motoclub Aí, Motoclub, aqui, aqui Aqui, aqui Já passa esse maluco Aí, entra lá, pô Chão, vai do carro saída Chão não, desculpa, o 2L Tomou Já passamos, já passamos o Maguila Não, 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 não Passamos o Maguila, vamos sair fora daqui Já era, Zói, já foi Já foi, Zói Vocês vão matar e pegar o corpo Não vai levar o corpo, não? Tem que levar, pô, o tempo inteiro Cemitério Quem não atirou, vai lá pegar, pô Quem não atirou, vai lá pegar Tão pegando, tão pegando aqui Tão pegando aqui Olha aquele blindado ali, quem é? Tem esse blindado bege aqui Esse blindado bege aqui Tem um blindado bege aqui, ó Olha só, olha só Tem um blindado bege aqui, tem um blindado bege aqui, ó Eu tô vendo também Cara, esse cara aí não Não é o mesmo, acho não, cara Esse cara já teve no restaurante E ele não é o mesmo Maguila, não Eu acho que é coisa diferente Não é o mesmo Maguila, não? Cuidado então Caralho, sai daqui Isso aí é louco, tio Vamos reconhecer o corpo Traz aqui no hospital O delega vai saber se é o mesmo Esse Maguila ali Provavelmente tá com o pessoal no blindado bege ali, tá? Nem vem, tá? Atravessa de boa Atravessa de boa Onde é que você tá aí? Ó, estamos levando no hospital Tem que ser no hospital não Vai pro outro lado da rua do hospital então, tá? Vou parar na frente Após a Vila do Chaves Eu tenho uma seringa no peito aqui Pode Vila do Chaves? Rapaziada, alguém consegue... Nada, nada, nada Pessoal, só pra gente trocar de casa Que tá... Ah, paura Tô mais perdido do que P de puta de Avespaim Pra trás do hospital, né? O outro lugar que você já tem Não, vamos mandar Vila do Chaves Vila do Chaves, Vila do Chaves Vila do Chaves O ponto da praça Tem que ficar aqui... Tem binóculo aqui no chão, rapaziada Que tiver seis, só pegar ele O que quiser binóculo você tem aqui no chão Valeu, valeu, eu tenho aqui Como é que tá aqui? Deixa eu pegar um rango aqui, mano Um rango melhorzinho que eu tinha Tá guardado o maior tempo Nossa, mano Isso aqui deve tá até azul, né Ô, Punk, Punk Oi, oi, oi Tem um negócio aqui que o pacato mandou eu te dar, calma aí Oxi, a hora dessa É sério, pô? Você vai gostar, meu irmão Aí, ó Ele mandou te entregar a aliança dele O anelzinho dele O anel de couro, o anel de couro É, do pacato, né Tá aqui, ó Precisa do delega pra Já tá aqui, ô delega, no local Tá aqui o corpo, pode me reconhecer aqui Demorou que eu tô chegando Vou botar ele de frente aqui, peraí É isso Pensamos aí, vamos ver esse tempo, né? É difícil Cadê você? Pô, esse pouco tava com a bolsa na parecida, viu? Te mandei uma lock aí Caralho, tô tentando lembrar quem é escala aí, velho É só segurar ele na hora que o... É, só levantar ele Ah, tava de boa já Ah, é verdade Deixa ele aqui Boa Não, não, não Para aí Pior que o Cebola merece todo o esforço, mano, que a gente fez aí pra acabar com as filhas da puta Morrer todinho, fi, é pouco ainda É isso, pelo que fizeram... É isso Eles levaram um nosso, nós levamos o quê? Cinco deles? Seis até agora Seis? Mas um nosso não vale cinco deles ainda não, mano Esse cinco deles aí não vale esse um nosso ainda Não sei, tem que reconhecer Que a gente trouxe ele pra cá Rapaz, eu acho que eu vou pedir emprego de coveiro, viu? Tanto corpo que eu carreguei hoje Vai ganhar dinheiro, hein? Má, tu vai ganhar muito dinheiro Tu vai ficar rico É Tu vai ser o cara mais rico da cidade, cara Tá vendo, Beto Carreiro? Vai lá Beto Carreiro? Olha aí, cara Cara, eu tô tentando lembrar, cara De onde é que eu conheço esse cara ali, velho Beto Carreiro Mas peraí, ele tava lá no motoclube moscando sozinho, era? Cadê o chicote? Cadê o chicote? Tá vendo onde tá sentindo o motoclube Beto Carreiro Beto Carreiro Mataram o pau Meu Deus Aonde? Quem? Aonde? Cemitério, cemitério Vamo lá, vamo lá, família Vamo, vamo Vamo O delega tá ali, ó Vamo ver se é O delega vai reconhecer o grupo Caralho Tamo aí no cemitério É ele mesmo? É ele mesmo Ai, rapaziada, é ele mesmo Já leva ele pro cemitério Já Mas a gente levou ele pro cemitério Ué, sei lá, ressuscitou? É ele mesmo Ah, eee, milagres Não dá pra revistar esse filha da puta? Não Vambora, vambora, gente Vai jogar ele aí dentro, patrão Verifique montanha, rapaziada Se o tiro vem de cima Joga ele dentro e joga na cova lá no cemitério Já leva ele pro hospital rápido Tem que ver se tem algum bagulho aí, por causa que estão revistando lá no hospital Já tem ele, já Não é pro hospital não É É Bem legal Tem adrenalina no circo O passeio já pega Tem uma espanha só Tem uma das minhas Olha o teu Tem um Então... Fim de negociações aí Com feijão dos rosa Aí... A gente parou Fim É reconheceram o cara Orum Estão no cemitério? Reconheceu, reconheceu Estamos indo no cemitério Conseguiram pegar o corpo do Paulo aí? Caramba Foi onde? Estamos no cemitério Estamos dentro do cemitério O corpo do Paulo está onde? O Zói sumiu Carro na montanha é nó? Sou eu É, ele é nóis Tem mais um corpo aqui Já está dentro da cobra O Maga, você está onde? Estou na montanha aqui Deleiro, você acabou para onde? Eu quero falar contigo para entender Esse corpo, aonde é que vocês chegaram até esse nome aí? Maguila Então, te liga só Aquela hora, aquela hora que Tu rendeu o cara lá na ilha Ele falou, o nome dele era Maguila O cara está cavando o bagulho para ele morto, para enterrar Tá E aí, os meninos subiram ali no caseiro E tinha um rapaz acertado lá E daí, eles perguntaram o nome do cara E ele disse que era Maguila Aí eu me liguei, porque eu vi tu rendendo o cara E eu vi ele falando o nome para ti Eu associi os dois Só que assim, Delega Eu não lembro se o cara está com a mesma roupa É uma puta coincidência, eu acho A roupa não, mas o cara estava com a mesma aparência desse cara Pô, e deixa eu falar Esse cara aí eu conheço, cara Alguém já me apresentou ele como gerente ou 02 de algum lugar Só que eu não lembro de onde veio Não, tinha um blindado badge rodeando A porta vai quebrar velho Cadê o Paulo, gente? Eu vi um pessoal de corretive badge lá Cadê o Paulo? Esse carro aí está bom, hein? Estamos levando para uma HPI, vai salvar nossa aliada Cara, sabe da onde que eu... Ó, eu não quero falar bobagem não, gente Mas sabe da onde que eu acho que é aquele cara ali? Tem um cara na cova lá e vai rolar chuva Tem um pessoal lá... Da comunidade, lá perto do teatro Da penha? Cara, não, não, não Lá em cima, lá em cima O CL, no caso, no Seringa lá Pode ir para o cemitério, rapaziada Que vai chover Já tinha um na cova aqui, né? Chegou, já tinha um na cova aqui Rapaziada, ó, para quem não entendeu Nós gente tem um cara no cassino Esse cara falou que estava esperando esse tal de maguila Nós pegamos o celular dele É... O Paulo Viu que tinha um contato de um Cara chamado patrão É... Bateu com o mesmo número do gordão Tá ligado? Aí a gente... Aí nisso a gente tinha recebido informação De que esse maguila estava na digital nem Aí a gente foi para lá e encontramos esse cara É, pô, foi assim que nós chegamos neles Não, ele está afinado Ó, tinha duas pessoas em um carro aí no cemitério Eles falaram que estavam indo para algum lugar chamado para o fogatório, mano Tem a gente, pô... Tem um lugar ali atrás Aqui ó, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, tinha uma mulher assim, tu nem estou sozinha não É pra você entrar e daí tá dentro não sai, mano Não sai lá Foi ligado Não sai lá Entra não Nossa, é o maior breudo, caralho Tá mesmo, ali dentro, tem albe escuro hoje Caralho, tio Vai ficar aqui mesmo Não se liga aí, fica a esperar Vai ficar ligeiro É isso Mais dois Mais dois Cadê o Labão? Tô aqui Tá no porto Tô descansando as pernas um pouco, cara Corri igual um idiota lá no um dos outros Cansou as perninhas? Porra, claro Por isso que eu não senti o cheiro eu venho, pensei que tinha peidado ele no porto Não, não, não Alguém precisar de bebida ou comida tem lá no carro Fechou Mano, eu achei lá, entrei em casa lá Eu entrei em casa ali, mano Eu achei um rambo ali, mano Eu achei um, tá ligado? Eu lembro dos kit lanche que tinha? De Sergião ainda? Eu achei um ainda lá em casa Caramba, eu perdi Deve estar, o milho tá até azul E aquele era pão, hein? Comeu não? Não, ainda não E a coragem? É É É, espera ficar como um do estiver morrendo Vai dar ela na mão É, 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 é para ele mesmo Vai dar ela na mão Pode dar a mala lá Mala É funcionário lá do do Gordo? Esse aqui, esse de amarelo 100% Tava salvo o contato do gordão como patrão no celular dele Agora esse aqui, ele, esse outro aqui Esse falou com ele no telefone Tal de Maguila Só que a gente já matou um Maguila naquela hora, entendeu? Maguila, Fitguer, Celestino, Azevedo, meus peis amizinhos pra fora Acho que é o segundo Maguila Tamo aqui, tamo aqui, errando nosso pedaço Nenhum deles nem era aqui A gente que trouxe o corpo do cara Nada, Fitguer, tamo movendo aqui Enquanto morre gente aqui, como é que é curioso? Mais dois, mais dois aí Mais dois Mais dois Eu acho que não Pra deixar chover, deixa chover aí Pessoal, acho que não é bom a gente ficar aqui no cemitério não, né? Daqui a pouco vai tá lotado isso aqui, galera Vou meter o pé daqui Será que não é bom a hora que a gente pegar a posição em pé em alguns lugares? Ô, Tóquio, vamos lá pra cima, é isso mesmo? Você também, boa ideia, pô Cadê o Labon? Tá no porto? Tá O Labon tá onde? Tá aqui, cara Não, me veio, cara, botou uma bala Ah, tá É, mas esse barulho é foda Que que tá passando ali na montanha, ali, ó É, meu carro, a gente vai pegar a posição Só cuidado aí, pra ninguém pegar a visão de vocês Quase que esse maguila descapava, hein? Pra onde a gente vai ir? Eu só espero que esse seja maguila certa É pra todo mundo se reunir ou não que é? É, hoje tá daquele jeito Tá de quem? Tá daquele jeito, mano Vamos só esperar o velório aqui e continuar a busca, né? Ah, mas tá daquele jeito, mano Agora pegou nós também, tá fudido, velho Eu, cê é louco, mano Nem quero nem sonhar, nem imaginar, mano Se eu morrer aí Tá ligado? Se eu morrer, sei lá, velho Cê é louco, mano O personagem aí, pô Gosto muito dele, mano A moral Eu não teria a cabeça tão cedo pra fazer outro personagem, de verdade Não teria a cabeça tão cedo Pô, é impossível que os caras não vão vir no velório dos amigos deles, né? O cara é que nem raça, os caras estão todos escondidos, mano Isso daí não é amigo de ninguém, entendeu? Eles são tipo, é só funcionário, entendeu? É só número pra eles, sinceramente É isso, é só número, é isso mesmo É, deixa eu pegar o celular aqui Ó, tem um L rodando aqui É, deixa eu ver na mente aqui Que eu vou mijar aqui Eu também, peraí Tira água do joelho, vou falar, volto já Mano, tem gente da favela do Tico, lá do Mantém, lá Ó, blindado azul e blindado verde, então Exatamente, do Mantém E um carro verde Carro verde Cara, eu acho que esse Maguila era o cara errado O blindado verde tá aí, mano Tu acha que foi errado, Labão? Ah, ele só pode estar na garagem? Os caras ali atrás estão falando que acho que foi errado Porque esse blindado verde tava fitando a gente na hora que mataram ele, tá ligado? Mano, mas é muita coincidência o nome, né? É, mas é tipo assim, nome pra Guila, né? Tipo, Magu Ó, o L da polícia tá rodando as montanhas aí, tá? Pra descrencar os montanhas aí Passou, passou de batida Pô, tem alguém com vaga no carro, velho Meu carro tá muito ruim, velho Tem, tem vaga aqui, mano Tem vaga aqui, ó Tem lá Tem lá Ah Então por onde? Tá onde, mano? Tá rodando aqui Pô, tem que ver o carro aqui, meu Eu acho que vou guardar de um pierre, que é mais próximo, né? Fechou, vamos lá, cara Tá, fechou, vou lhe guardar, então Capigrã Cismado com esse Maguila, velho Valeceu Viram alguém estranho aí, vocês que estão marcando cima da montanha ou não? Não, não tem foto, não tem nada, mano Caralho, primeira foto que abriu do Cebolinha aqui, ó Caralho, mano É Zóio, conseguiu salvar o pau? Já, já, papai Bom, só tem um Maguila no Capigrã Parece que é esse cara Acho que não sei se era, como é que era mais ou menos Eu lembro da cor mais ou menos Ah, tá, é do Wolfberg, acho que é É E aí, Tóquio, e aí, rapaz Esse Maguila era a certeza deles, né? Eu acho que é Vai roubar o helicóptero? Olha lá, já limpeu um É ele mesmo É ele mesmo, é ele mesmo Isso é do Zeb O Zeb está na missão do Cusco Alguém está lá embaixo no cemitério, para passar a informação para que alguém conhece os caras Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo, não tem nada, por enquanto não vi nada de ninguém aqui dos caras. A gente tá chorando, as lágrimas deles não. Passaram a visão que era um rato, entendeu? Um dos dois, eu não sei qual dos dois que era um rato, mas era um rato, um dos dois era um rato. O maluco de cabelo verde tá querendo roubar carro aí, ó. É, mas subiu nota de falecimento de um só aí, né? Não, perdi, dois nomes. Dois nomes, Celestino e Maguila. Não dá mais pra jogar aí? Celestino e Maguila. Poderoso. Oi. Você foi lá onde você falou que ia? Não, não deu tempo, porque pediram o QR aí pro bairro dos outros também. Eu vou lá. O delega, confirma que esse é o cara mesmo, cara. Falaram na rádio que é outro, checa pra ver. Eu chequei. Ah, mas quem era? É ele? É, o mesmo do rosto. Só a roupa aqui mudou. Mas era irmão gêmeo, né? Rapaziada, se liga, tem sujeira na área. Essa bala é beija aí, é fechada com o cordão, tá? Ela ficou fitando lá no cassino, tá? Eles estavam fitando lá no motoclube. Estavam fitando no motoclube. Chegaram bem na hora que a gente foi pegar o... É, ela tava ali no... É, ela tá fechada aqui. Vamos, vamos. Quer pegar ela não, pessoal? Agora não. Pessoal, ela é fechada ou, delega? É no sentido de compactuar, mas eu não ando vendo eles nas tretas, entende? Ah, não entendo. Me liguei, me liguei. Fechou. Eu vou lá onde você falou então, poderoso. Assim que eu tiver. Bora. Vambora. Pessoal, eu tô andando sozinho, cara, com meu carro. Não tem vaga em carro de alguém, não. É, nossa, eu fiquei no porta-mala. No UGB, atrás desse delega aqui. Tá, onde que eu posso encontrar você? Um avião caído aqui no cemitério, espero. Poderoso, onde é que é a parada mesmo? Só fala onde é que é que eu me localizo. É num buraco, não é? Sim, é lá no... Lá na ilha, lá perto da casa do... Narabel, vambora. Vamos lá. Da casa do... Sabe onde é a mansão do... Sim. Não era bom reagrobar aí, não? Não era. Aí você vai pra esquerda lá na... Na mansão do... Entendeu, delega? Adeus, Juninho. Positivo. Vou tentar achar. Adeus, Juninho. Adeus, Juninho. Cara, você consegue me buscar aqui no colorido? Pega aí, pega aí. Eu tô com o meu carro aqui, cara. Mas eu não quero... Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Camino colorido. É dropado no colorido, é isso? Pode ser não, era o plano, mas pode ser. Não vem não, não vem não, não vem não. Tem uma moto de polícia aqui, um carro que está... Não vem não. Vou sair daqui. Tem uma moto do vermelho então. Estão na onde? Vermelho, né? Vermelho. Estou do IGN. Vem pra... Cuidado com o IGN. Onde é que vocês estão? Em cima. Estou atrás da Ingrid, xuxa. Estou acompanhando. Estou acompanhando. Vai, vai, vai. Passa, Juninho. Liga pra ele aí lá dentro. Liga pra ele aí lá dentro. Liga pra ele lá dentro. Liga pra quem? Liga pra quem? Liga pra quem? Liga pra quem? Falou muita coisa do cara aí, do caralho. Se ele pode te puxar o... Liga pra gente buscar. Liga pra quem? Bora pra as redes, hein? Liga pra quem? Liga pra quem? Vai, vai. É pra ir pro Colorist? Não... Não vai pro Colorist não, tem moto de policia lá e caixa. Vermelho. Vamos continuar a busca. Liga pra quem? É, na realidade, isso só pra mim, pra me matar quem cedeu, eu tô sozinho. Tá no topo, velho. Em dois números, mano. Tô no terceiro andar, cara. Vou abandonar meu carro aqui. Tô na saída aqui, ô Paulo, na saída da igreja Eu tô aqui agora Ô Paulo Fininho, se tem como ligar aí não pro patrão aí não, pra ver? Pra ver se consegue pegar onde lidar, mais ou menos O bagual tá com alguém que eu não vi mais ele falar na raiva Na frente, na frente Na frente Hoje a gente vai pegar o blindado pra recuperar a arma Não, eu tô com a Nora aqui, só pra encontrar com vocês Você tá sozinho? Eu não quero ficar andando sozinho Fala, fala Fala aí, surfista Oi Sou eu, Cody, fala aí Pera aí, para aí Cadê o... Tem como pegar o blindado pra gente aí e trocar no QG contigo, pelo GB? Tem, porra Eu tô aqui no QG, eu tô aqui no QG Quer que eu vá lá na garagem? Não, não Tá na garagem, vou lá, vou lá Fechou, fechou, fechou Tá na praia Não é hora de andar sozinho não Tava andando sozinho no maluco Tá louco, mano É do Pia não, né? A gente tá aqui já Tá armado aí, tá armado aí, Janinho Sim, sim Puxa, não teve nem conversa O Paulo falou na rádio, mata Eu cheguei Toma aí, fechou Eu acho mais um vídeo que eu vi, tô matando Foi só uma, tal Aquela baile lá que tava do lado lá É o Códio de cachorro quando o pai da carrocinha lá Fiquei mirando Calma aí, vai, é de pau Deixa eu pegar o carro aqui É pra só pegar o Majorota Não, eu tô aqui, eu tô aqui Não, eu tô aqui, eu tô aqui Vou morrer o Majorota Bora, galera O que a gente vai fazer? Pegar a brindade? Pegar a brindade É, é, é Ufa Fala onde vocês estão e que a gente vai sair, porra A gente tá jogando o pessoal que foi preso aí no toque de recolher lá E perderam as coisas? Não, não, tava ninguém com nada não Só eu que tava, mas eu não peguei no final Bota o pneu pra mim Bota o pneu pra mim, por favor Rapaziada, não era bom regrupar Vamos lá pra ver aonde que todo mundo já foi Os pneus acabou, tinha um Deixa eu tirar do meio aqui Eu vou pegar um carro e puxar os pneus dele, peraí Peraí, peraí Matinho, eu vou subir pro nosso primeiro Pra poder dar uma olhada lá no lugar lá Eu tô na caverna aqui, Norg Ah, você já tô aí na caverna? E aí? Não, eu tô aqui na caverna Eu tô aqui na caverna O maluco foi preso lá no pia lá A gente tava no pia comprando comida Foram presos lá no toque de recolher Mas eu já liguei pra o Semar e já foram soltos lá Beleza, beleza, fechou, fechou Eu consegui fugir, tava com as armas, com os bagulho Mas eu consegui fugir Boa Eu fico a nossa chuva A outra causa, Helena Tá na... Antiga casa da Lequila Acabou? Na ilha ali? Acabou, valeu, valeu, Cocho Não, antiga casa dela Ô, outra coisa Outra coisa, dá pra... Bora, passa lá pra ela consertar Aquele esconderijo, debaixo da favela do... Do Xeringa lá, já vi? Tô ligado, subterrâneo, né? Você fala que tem uma brisãozinha Porque a sua vela tá vazia? Não Tirar essa marcação aí, mano Quem quer essa marcação? A minha, Johnny? Não, não Ah, ela tirou Nós tá indo na mecânica? Eu quero muito Eu vou nesse esconderijo daqui Vamos pegar uma escala aí pra gente ir mais certo Onde foi a definitiva Aqui não sai não Sai Vai Vai na mecânica, né? É Mano, e esse grupo que tem aí? O Feijão tava nesse grupo aí, tá ligado? Aliado dos caras aí aí Esse cara tá conversando nesse grupo aí, ó Grupo do quê? Tão conversando agora, Punk? Oi? Tão conversando agora nesse grupo? Não, tava falando que ia pegar não sei quem, tá ligado? Passei legal Passei legal Passei legal Passei legal Que lavou louco aqui A última vez que você falou isso A última vez que você falou isso A última vez que você falou isso Apagou de ligado Já, já, já Dá uma gíta básica pra ele também, por favor Opa, o Paola Nossa Se brindar daqui, é bom que não dá pra ver nada dentro Só de frente, né? Tá, mas de frente é melhor. Tá, os caras... Cês sabem a cor exata daquele carro? Eu não... É, cachorro quando fala da carro, sim. Tipo, rosa meio bem clarinho, sei lá. Não, não é bege, 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 bege. A Baller que tá no rodando não... É. Era bege, era bege mesmo. Bege? Bege. Chegou bem na hora, maluco. Ficou parado me olhando, caramba. Então, então. Ficou que tava virado na hora, porra. É porque tinha uma tropa ali, eles viram que tava a gente rodando. Não, aqui na igreja. A chama aqui, ó. Vou te mandar. Onde? Na igreja. Igreja de onde? Peraí, peraí. Passa por essa... Peraí. Esse aí é nosso? Eu voltava a te buscar, o celular dos dois tá ligado. Já tô te vendo, esquece. Não, tô procurando agora o rumo. Acabei de passar na... Na mecânica. Demorou. Ixi. Entendi, foi porra nenhuma. Esse cara não tá no rolê não, mano. Como não? Tão, pô, tão, tão. Esse carro tava lá no cemitério, ó. Tava lá. Meu Deus, ó. Cara, ele fez mágica esse carro? Boa ideia, gente. É. Bora lá, bora só, só, só. Olha aí. É, eu tava ficando aqui, que você vai atirar de daqui. Tá louquinho pra desgraçar mais aqui. Ele fitou nós, você viu? Fitou. Vamos ver se vai vir atrás. Outro freou ali, ó. Outro, não, onde? Lá atrás, ó, que o Bege freou. Bege? É. Tem que ver pra gente se juntar com o rapaziada. Vê aí, Juninho, onde é que é a ca... É onde que tá os caras. Rapaziada, onde vocês estão? Tem uns carros Bege fitando nós aqui, daí nós vamos juntar com vocês. Aqui aonde? Próximo do cassino. Não, não... No sentido hospital. Cassino no sentido hospital. Põe do Chaves, velho. Isso, roda o Chaves aqui. Loja do Chaves. Loja de roupa do Chaves. O pessoal da rádio aí tá onde? Falaram igreja, igreja tá onde? Não fica parado assim no surfista, eu vou mandar, pô. Eu tô sem rumo aqui, pô. Não, só anda, pô. Só no rumo tá parado. Vai, vai lá pra frente. A casa em cima não morra aqui, uma casa vermelha. Alguém já vem aqui? Que casa é essa daqui? Não morra. Não morra, também não. Não, não tô entendendo nada. Tá por onde, Niel? Cara, eu tô perto do... Essa igreja aqui, né, queijo? Perto do Life Invader. Esse aqui também. Tá. É, tá. O carro de vocês? Uma baler vermelha. XLS vermelha. Vermelha. É, XLS. Estão vendo vocês? Estão vendo aqui atrás, ó. O Suto. Nice, nice. É, eles mesmo, pacata aí. Fechou, fechou. Bom dia pro resto do pessoal tá, pacata. Tô seguindo vocês. Não sei, a gente tá... A gente tá... O delegamento também. O delegado... Tem gente espalhado, véi. Tá. Mano, vamos quebrar o feijão, pelo amor de Deus. Vamos lá no feijão. Não, não, ele falou que ele ia só lá, pô. A gente falou que ia... Tem um esconderijo. Tem um esconderijo numa garagem do lado do posto do China, cara. Tem uns carros bege aí. Tem uns carros bege aí atrás de nós, véi. Ficaram fitando nós um tempo quebrado? Quebrado? Pois é, o... Fala que ele fez só. É fechado esse bege aí. Só vai andando, só vai andando, pô. Só vai o que a gente vai cair de vocês. Tem gente naquele carro aranja ali? Eu acho que tinha outro aranja, eu tô confundido. Já tô do lado da rua ou ele deu a volta, né? Entendeu. Já que eu não tenho nem rumo. Vamos passar lá de novo nos bege? Não, não, não passa lá não, pô. Porque lá é uma zona crítica. Então falou um rumo aí, um rumo. Sobe pra esquerda aqui. É, vai, vai, vai pro meio da cidade. Sei lá. Passa pela praça. Ó, Juninho, ainda tão te pitando por aí? Cara, agora não, mas... Olha, para de tiro aí. Mas... Passaram por nós, ficaram parados, deram acelerada, tá ligado? Meu Deus. Quebra pra direita aqui, ó. Isso vai reto. Vai lá, é isso. Vamos lá naquele lugar que você falou lá. Assessoramento do fim. Agora aqui, ó. Entra pra direita aqui, ó. Pode voltar, volta, volta. Nessa mesma rua pode voltar. Isso, esquerda aqui. Aqui? Esquerda ali na frente, Leonardo. É, isso. Ué, fecharam? Fecharam, não abre mais, isso. É aqui mesmo? Não, eu acho que é lá perto do... Era aqui mesmo, tinha um... Não, era aqui mesmo, era aqui mesmo. Cara, tem um outro lugar, Punk? Lembra uma vez, cara, que teve uma reunião? Eu não sei se você tava ou o surfista tava. Opa, 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 opa. O cara passou. O cara passou. A gente foi fazer uma reunião naquela época que tava tendo treta de Hugo e Magnus, mano. Era aqui pela cidade, tinha tipo... Na verdade, foi, nós foi numa coisa, cara. Tinha uma passagemzinha secreta que tava tipo no subterrâneo, mas eu não lembro onde é. Não sei onde é isso aí. É lá no... É lá no... Então, é. Lá no... O que sai dentro do museu. Do túnel. É, isso aí mesmo, mas eu não lembro exatamente onde é, pô. É aqui, ó. Eu sei, eu sei. Alguém consegue dar uma olhada lá em cima no topo do maze bank, cara? Se tiver por perto já? Não vem nas dúvidas. Vai ou que não é? Nós estamos perto, ó. É por aqui. É por aqui. Ela é na lateral aí, ó. Ela é aí, atrás desse bagulho aí, ó. Chegou. É, aqui na esquerda, né? Esse bagulho vermelho aqui, né? É, esse bagulho aí dentro. É, isso aí. É, isso aí. Tá dando parou. Aí, aí, aí. Sai, sai, sai. Sai daqui, sai, sai, sai. Aí, achamos o cara aqui, achamos o cara aqui, mano. Achamos o cara. Olha, olha, olha. Me dei, Rafael. Calma aí, cara aí. Vai, 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 passa, 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 passa. Meu pneu, fureu pneu, fureu pneu, fureu pneu, fureu pneu. Rala, rala, só rala, só rala, só rala. Atualiza? Só rala, ele vai pedir QR e vai chegar uma porrada de gente aqui. Ei, pessoal, acharam quem? Passa a calma pra nós. Não, a gente foi procurar num lugar aqui, né? Tá perto do shopping aqui, num lugar que sai lá no... Eita, caralho. Vamos sair dessa, vamos ver o lugar ali, cara. Que vai pro túnel. Que vai pro túnel. Vamos ter que trocar esse carro. Túnel, que túnel, gente. Ô, mas peraí. O que que tu falou, Juninho? Eu entendi, eu atirei no pneu só, cara. Deixa que eu falei. Saiu o carro bege lá de dentro, ó. Limpo, 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 limpo. Peraí, vai pro túnel. Aqui, aqui, aqui. Ah, o túnel. Como que é o nome lá, caralho? Eu acabei de falar. Sim, uma das entradas... Cara, próximo da Lois Santos Custom Abandonada, do centro da cidade, sabe? Mano. Eu não sei explicar, cara. Eu não sei explicar lá. Eu atirei no túnel, vamos falar com vocês. Vamos lá, estamos dando apoio aéreo, só passar característica. Cara, eu vou ter que sacar o meu carro aqui, cara. Os cara fitou esse carro muito. Será que mexe, tá? O peixe no caso do meu pessoal do mantém? Vai ter que trocar, pô. Os cara fitou muito esse carro aqui, cara. Eu só tenho carro de dois lugares, mano. Caralho. Achei que tinha ido, velho. Vamos em dois? Pega esse aí, Juninho. Cara, passa o QTH, pô. Fala o QTH, pô. Pega o P1, Punk. Você tá depois... A gente agora tá tribunal, mano. Eu não tô entendendo o que vocês estão fazendo, velho. Então, porque não é o céu, mas... É o do apoio no local, pô. É. Como é que é? O Punk, o Punk. A chama aqui, a chama aqui. Não, mas... Tem uma entrada do túnel. Não, calma, pô. Terax verde, ia ser o informe. Vamos caçar o Terax verde, então. É Bé. 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 O carro tá marcando aqui, não é? Ah, porque eu deixei aqui, que é a hora, em cima do estacionamento vermelho. Lembrei, vamos andar com o meu carro. Ele é preto, tá ligado? Tudo colocado. Mas ele vai... Esse cara aqui é rápido, né? Ó, você viu? Você viu o carro blaze passando aqui? Passou agora em frente vermelho. A vez não foi perto. Deixei terceiro agora. Quando acontecer alguma coisa, a primeira coisa é falar o local, entendeu? E claro. Falar o local e claro. Senão... É questão de cinco segundos, a pessoa morre e não tem como ajudar. Vamos morrer com o meu carro. Ele é baixo, que não toma bala das costas. O punk tá vivo? Não. Tô aqui, cozininho, aqui. Deixa eu desafastar um pouco da parede. Porta-mala esse carro? Porta-mala. Tem malé atrás, normal. Nossa, coisa linda. Será que os caras não viram sua roupa não, punk? Ha! Provavelmente, né? Deixa eu tirar sua roupa aqui. Cadê o último visual dos caras? Ou já era, já? Deixa eu pegar uma localização mais ou menos aqui de onde é. Dá um lado pra cá, tô certo! Eu tô passando aqui na construção da frente. Para na mecânica aqui pra arrumar um carro. Tá no cinema, cinema. Tá no cinema. Cinema se deslocando à joalheria. Que coisa aí? Joia. Tamo aí! O mesmo tá seguindo o sentido joalheria. Eu tô vendo ele, tô vendo ele. E a prefeitura, quer ser ele? Prefeitura aqui. Prefeitura, a última forma. Tá sentido Vila do Chaves. Tá aí na ponta do choque, perto do Arcádio. Você vai pegar direita no Arcádio e vai sair estacionamento vermelho. Tão por rodovia do hospital. Tá seguindo o sentido esgoto. Tá na lateral do centro do hospital. Vai subir lá em cima. Vai entrar o hospital agora. Tá indo ao hospital. Mantém na rodovia do hospital agora. Frente ao hospital. É pra render? Como é que é? Pegou à direita. Tá sentindo praça. Pode render. Render, senão não é quebrava aqui. Tá na habilita principal do hospital. Tá passando o rádio. Vai sair na praça. Que é sério que aí é em total aqui na praça. Vou de descer. Vou de descer. A gente tem que pegar o carro pra cima dele. Cuidado com o bait. Tem que pegar a passagem fraca. Tá indo no sentido mecânica. Tá indo no sentido mecânica. A pessoa... Fecha, fecha. Tá na... Tá na... Não vai tirar não, né? Tira, 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 tira. Uma moça e um homem. Obrigado pelo feio lá. Tá tocando a rodovia do presídio. Positivo? Cuidado. Tá, pô. Obrigado aí, rapaziada. Valeu pelo follow aí. Tamo junto. Tá na rodovia do presídio, tá? Obrigadão mesmo. Sem palavra. Ele vai pra favela. Vai pra favela. Tá com cara de bait isso aqui. Favela do mateiro. Pra favela, pô Gil. Vou tentar trancar. Será que dá tempo? Eu acho que é da favela, hein. A favela tirando. É bait. Eu acho que não tem a ver. Favela é da bait. Quebra, quebra, quebra. Moça. Também me tiro, também me tiro. É do mantém, é do mantém. É do mantém. Por isso que não parou o carro. Tá a ver que era bait, pô. É, os caras estão quebrando lá. É do mantém. Não tem nada a ver, mano. Cara, mas aqueles caras saíram exatamente do lugar. Alguma coisa tem lá, duídeo. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Trocação sincera. Pode quebrar os carros. Pode quebrar os carros. Alguma coisa tem lá, duídeo. Câmera, não é nada. Carai, 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 carai. Não é impossível. Tá bom. Nice. Alguém tem pneu? Não. Alguém consegue resgatar dois corpos no encontro aqui? Não, não, não tem. Certo é a entrada da grota? Olha, eles estão indo, estão indo. Eles estão atirando em tudo que passa aí, viu? O pessoal do mantém, cuidado. O encontro consegue pegar o visual em cima do marrom aqui? Estamos com dois aliados aqui no Valão. Alguém consegue buscar? Estamos aqui em cima. Estamos aqui em cima do Valão aqui. Vamos tentar chegar aí. Carro B. Chegando na favela agora. Cara, não é precisado de um pneu. Não tem ninguém que está voltando do norte. Vamos ver se tem algum... Tem dois pelo front. Tem só um só. Dois. Tem um em frente e o outro em trás do seu lado. Olha só, não dá, não dá, não dá. Os caras estão marcando, os caras estão marcando. Calma que a gente vai resolver. Calmou, calmou. Fica aí, Marcos. Vou pegar meu carro. Vou pegar meu carro e a gente resolve isso aí. Cara, para essa situação tinha que tomar igual. Nós do circo não temos um blindado, mano. Tchê. Foda. Obrigado, hein, rapaziada. Obrigado pelo follow aí, ó. Sem palavras. Verdade. Nossa. Vai com o cara lá no esgoto, tá? Dropado. Caiu um carro amarelo agora. Ficou outro ali. Se blindado de seis, de doze lugar que é de quem? Poxa, cê gosta do caralho. É nosso, é nosso. Doze lugar que perto de uma senha, nossa. Resgataram aqui no Valão. Tô vendo um carro amarelo. É vocês? Vamos apanhar esse pneu aqui, vamos para o Valão. Coloca os pneus aí, meu brother. Vende uns quatro pneus aí também, separado aqui. Tô passaporte, primo. Nem mexi no pneu histórico. Quanto vai dar esse aí, cara? Quatro, seis pneu. Quanto dá? Já fiz, já fiz. Seis pneu. Quanto tá cada um? Trêsentos. Três, seis, nove, doze, quinze, é isso? Não, é isso. Tente oitenta. Mil e oitocentos aí. Caralho, rapaziada. Repara que eu tá doido pra caralho. Quanto é doido pra caralho, cê é louco, tchê. Repara não. Tá, vou pegar ali. Encoste naquela porta vermelha ali que eu vou pegar o resto. Vou ficar com a camisa do Blackfag ali pra não ficar... É louco, velho. Caiu pra acabar. É doido do marco. Esse carro meu aqui tinha que ter esse negócio de duvido preto na frente, velho. Ah, vou passar aqui? Vou mandar aqui, manda aqui, manda aqui. Seis, né? É. Valeu, valeu. Ô, mano, o Labão não tava aqui? Peraí. Ele tá ali, não tá? Não, tá. Ele tá quieto aí, pô. Ele tá aqui, gente. Cês reparou que eu ganhei dois pneus de graça aqui, né? É, tô vendo. Então vamos seguir por cima, que se nós for por aí, vai dar de cara na favela dos caras, pô. Ô, Paulo. Oi! Você quer abastecer isso aqui também. Ai, eu fiz um cifque aqui. Verdade, vamos pegar. Desgataram já, desgataram já o trem. Desgataram já o trem aí, cara. Tá, tá. É a dificuldade. Ô, cacau. Nossa, velho, na moral, mano. Logo hoje de acontecer esses bagulho no meu PC, mano. Puta que parei. Agora fodeu, mano. Tô com maior medo aqui de cair aqui, rapaziada. O PC aqui fodeu aqui a porra do mundo. Eu acho, eu acho que é ainda a fonte, velho. Luan, parou de responder, velho. Pô, cuidado que tem muita PM aqui do lado da Vila do Chaves, tá, indo pro shopping. A polícia que só a porra indo pra ir, uns 4 GTM. Olá, Luan, é essa cara? Droppou os caras da banda, droppou ali. Vila do Chaves ainda? Embaixo da favela do Chico, na rodovia. O Chico é do Mantém, não é? É, naquela Brasil lá, Chico é Brasil. Entendeu? Tem muito deles dropado na ponte. Tem muito deles dropado ali, tá, na ponte. Que caralho é que não passa? Cara, tô puto com essa porra. Não, cê é louco, cê. É, ficou dois, ficou dois deles. Pior essa parada no meio da cidade aí que tá embaçada, mano. Então, até pra dar fuga, cara. Ah, hoje tinha que ser o dia de tirar essa merda aí e resolver, mano. A gente tem que fazer essa merda. É pior, mano, é pior. Um monte de coisa quebrada aí que não tava, velho. Eu gosto de fazer fuga, cara. Mas anima aí por causa dessas porcaria. Não, cê não. Cara, ontem de moto, eu bati numa porra de um carro invisível, velho. Mas era pra turma não, a moto, né? A gente tá com uns 30 caras. Olha lá, mais de 30, mano. Aqui em cima, tá, da esquerda. Vamos ver se vai dar tempo de eu buscar um. É foda. Mais de 30 aí, não tá mandando de moto por causa disso aí, mano. Ela tá tudo de moto. Eles deixaram da última luta da troncação, né? Isso. Ó, tão pipocando todo o carro que passe aí na ponte, viu? Nem sei nem quem que é isso aí, eles que tá pipocando. Mas quem viu eles lá, tem certeza que viu algum dos caras do bordão? Ou será que não... Meu Deus do céu, eu matei. Mano, ó, cê entendeu o que que rolou. Não dá pra enxergar nada aí. Aqui, tá pesado aqui. Tinha um abaler... Dessa mesma cor aí, em bege. Que tava fitando lá. Depois ele apareceu lá no cemitério também. Depois ele ficava saindo. Aí a gente foi naquele esconderijo lá que a gente tentou fazer o arcao lá. E esse t-rex tava saindo de lá, entendeu, mano? E aí os caras viram nós e passaram o rádio. Foi aí que nós tentou avisar vocês aí. Cara, vamos tentar chegar. Onde é que o bordão tá com esses caras aí? Ele sempre tá protegendo ele. Pode ser. Ó, mas... Ó, lá no cemitério, além da baler bege, tinha uma azul... Vamos tentar passar naquele... Próximo daquele lugar. Eu já nem sei mais um dia. É aí na roda de baixo. Bem ali embaixo, aí. A entrada ali, ali, ó. Verde ali, entendeu? Se nós entrar de carão lá vai tá ruim, tá ligado? O bordão não é visto na ilha, já faz uma volta já. Vai ver, peraí, peraí, peraí. Vai, vai até ali... Não, vai lá, vai até lá, até lá, lá perto, lá, que ele tem uma outra entrada, entendeu? Aura, é... Olha lá, outra entrada dele aí, ó. É aqui? É, a entrada é ali e a outra lá na frente, entendeu? É o seguinte. Onde que nós tá aqui? Vamos estudar. Nos prédios aqui, é. Louis Santos Custom, abandonada. É. Pessoal, é... Na hora que o menino atirou no carro deles, eles estavam num local próximo da Louis Santos Custom, abandonada. Sabe onde fica ou não? A antiga DK, a antiga DK, pra quem é dos antigos. Cara, tem um lugar secreto ali e os caras... A hora que a gente chegou, os caras estavam saindo exatamente no mesmo horário. É, onde que tá as caixas lá que tava o bagual lá no dia, lá que tava a viver lá, tava no dia, a gente fez a reunião. Quer ligar uma circulada por lá, então? Tá pra entrar pelo museu. Isso, a saída pelo museu, é isso mesmo. O Paulo, o Paulo que tá de... O Paulo e o coitão de L, eu acho que caiu pra nossa por um lado lá, véi. Cara, foi muito no time. A gente chegou, os caras estavam saindo com esse Terax, cara. Saíram batendo no blindado e aí por isso eu atirei no pneu, tá ligado? Tem algum carro aí, sua pepando na cidade? Aí eu vou atrás. A gente tá numa bala e a bala se droppou na gente com dois caras armados. O bala já foi já. Morra, eu não esboto a bala. Já matamos, já matamos. É, tem um Tracks agora. Nossa, já bateu o Delega, o Delega é forte. Delega. Vamos dentro da favela esperando a gente invadir. Quem viu o Delega e quem vê agora, hein, véi. Matado de onça. Tô achando que é a minha... Tira de nós, tá batendo de nós. Tão sendo alvejado pela polícia, próximo ao cassino. A fila do Chaves. Vamos parar aqui. Nossa. O Chaves ainda tá de cima já. O Chaves é aqui. Esse cara tá no cassino, trocando tiro com a polícia. Atualiza, atualiza. O hospital, o policial atropõe na tela, o policial seguindo a gente, tá? Centura chegando, a gente, construção central, lá no estacionamento principal. Estacionamento principal, lateral. É. Cassino. Não, não, a gente tá passando aqui agora. Não, não, a gente tá passando aqui agora. Cara, aqui tá muito bem. Olha lá a bala. Aí, ó. Tiraram pra cá. Matei a polícia, matei a polícia. Nice, Luma, Arthur. Mataram o Paulo? Nossa, mano, como é que tá saindo? Esse carro aí. Praça, praça, praça. Ó o cara aí, caralho, não é? Praça, viajou na praça, pode quebrar na praça. Darax, preta é eu, Darax. Darax, preta é eu, Darax, preta. Dive aqui na praça, dive aqui na praça. Dive na praça, eu estou chegando. Tem mais unidade, aqui na Arcádio, debaixo de perto da Arcádio. Nossa, agora sumiu a cidade. É, vai dentro da Arcádio. Ouça aí, é tudo nesse Civic Preto aqui da praça, ou é, né? É eu. Nossa, é isso, velho. É que eu quis, nós. Pra cá desses negócios aí, rapaziada. Pra cá desses bagulhinhos caídos no meio da cidade. É isso ali, que é um GTB na praça, preta é nóis, tá aí. Estamos fugidos, galera. Região do Arcádio. Pode, vai, 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 vai. Perto, vai, 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 vai. Região do Arcádio, próximo hospital, é GTM, um Civic, um helicóptero. Caralho, mano, quando muita gente é foda, é nóis, calma, caralho. Peraí, 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 o GTM ali. GTM que tá dropado na hora, na ponte. Pô, ele escutou nem falando, eu acho. Escutou. Apera aí. Link, GTM, trocação de tiro aqui no Arcádio, pessoal. Lado do estacionamento vermelho. Indo, indo, estacionamento vermelho. Apera do hospital, vai. Eu tô na rua, quase chegando no hospital. Tava desarmado, senão eu ia dar o pai de matar. Matar o que, mano? Não tô vendo nada. O policial. Tão vendo aí a cidade pra tomar polícia. Pessoal, é um Honda Civic e uma GTM UL. Eles tão no estacionamento vermelho. A gente conseguiu fugir. Quase caímos. Obrigado pelo avanço. Boa, carinho. Tá bom, beleza? Tá, tô saindo então. Trocar com a polícia não compensa, velho. Olha aí, rapazinha. Tô, tô aqui, Almeida. Onde, Almeida? Matei, matei, matei. O cara com a polícia ainda risca a vida, ainda, ainda, se for preso, ainda perder os bagulho. Sim. Tem outra? Tem, mate outra. E polícia, pra gente, os bagulho é caro, pra polícia não, cara. Olha lá. Sou eu, Lelo. Sou eu, sou eu. Pô, agora. Cara, ele tinha que ver esse lugar aqui que o Noé falou, pô. O cara tava saindo de lá no mesmo tempo, cara. No mesmo momento que... Time ali, mano, eu acabamos de falar. Alguma coisa tem, velho. Time, time, time. Boa, vai. É bem ali, ó, do outro lado aqui, ó. Do outro lado desse bagulho. Nossa, a calma foi boa, só foi confusa. É que a gente não soube se comunicar, cara. É que não soube o nome dali, eu não sei o nome daquilo ali. Eu também não sei, pô. Aí, eita, pô. Aí não passa não, meu. Eu acho que eles querem entender. Que preto é erro. Tá, pessoal, vamos entender uma parada aqui agora. A gente vai aonde agora? Só pra não entender que a gente trocou a polícia. Cara, bora fazer uma geral naquele lugar que tu falou que sai lá no teatro, pô. Né? É muita coincidência de a gente ter chegado. E os caras estão saindo já na hora, velho. Verdade, verdade. Como eu sei o que você fala, né? É que você tá voltando. Bom, acho que a gente deveria recuar, pra não cair aí, e planejar algo depois. Olha, eu quero dormir. É turma? É turma? Turma? Não, não é nem turma, não. Eu falo recuar, porque se a gente for fazer um ataque, não pode ficar caindo aqui, né? Eu acho que nós deveria comemorar isso, sim. Uma baladinha. Vamos comemorar nosso 7 PD de hoje. Pessoal, já que vamos acabar aqui, eu vou dormir. Não vou deixar meu carro que vocês vão ficar de boa. Valer no Valão, GZL, Valer no Valão. Valer no Valão. Valer no Valão. Não, calma aí. É que o bagual tá de ele, né, mano? Mas tá de carro. Ah, ele é fácil, desce, atira, sobe. Caralho, boa. Caralho, boa. Nossa, tá muito pesado aqui. Tá, mano. Tá, mano. Muito tiro. Meu Deus, mano. Vai dar capiato isso aí, biba-dito, xoxota. A gente tá vendo eles. Eles dão um tirinho, pessoal. E roletes, entendeu? Eles não estão mantendo a mesma posição. Aí tá difícil de atualizar vocês. Eu só faço a última forma. Terax tá no avião quebrado ali, ó. Terax tá no avião quebrado ali, Cassino. Tem essa Valer Blin... Essa... Terax, é verdade. Tá aqui no lado direito da ponte. Você já ajuda a Valer one. Matei, matei o P1. Matei o P1, pode matar o outro lá. Tarx? Que do Terax ! Que tal esse troço do buraco do buraco ? Matei o P1 do Terax. Terax. Ele fica arrondando o cara da favela. Onde que o Léo foi? Sou eu, cara. Vocês precisavam de ajuda. Caralho, cara. Eu preciso de carona, mano Cara, muito L A gente tá com nós no cassino L da polícia Com nós no cassino Fechou Tá seguindo nós, nós estamos no sentido presídio Ele tá na frente do cassino Matei os dois do Pirac Vem aqui, mano Boa, boa Pirac já era Essa XLS acho que é nossa Nossa Vai atravessar pro outro lado do cassino O carro deles é blindado né, o nosso não, cara Qualquer bala é ruim, dói e toma Bagual Ei, apajadão Alguém viu o Bagual Tô precisando do Harry, tá Eu vou só falar pra vocês, caso ele caia aqui, ele tá meio pifado. Meu Deus, desculpa. Fechou. Ele tá perto da joalheria. Tá quase no fuga, Jota. Ah, não, nem fodendo. É porque ele tá de helicóptero, velho. É a polícia da... Sim, a polícia tá na moto. Cuidado com a moto, cara. Ele tá indo no sentido vermelho agora, passando lá da PMC. Quer voltar pro cassino ou não? A gente pega aqui no avião. Se quer ficar em cima do cassino, a gente passa baixinho no cassino. Pode ser, passei pro cassino aqui. Vamos ir pro cassino subir. Pode ser, ó. Vocês querem cassino? Não, minha. Qualquer alegria me diverte. Já não morrer já tá bom. Eu tô seguindo o bonde, cara. Você quer que a gente suba no cassino ou dá pra quebrar de baixo? Tá, subi, subi. Cara, eu acho bom nós não subir. Por quê? Eu não me garanto na bala. Você se garante? Lá bala, lá vai atirar da gelice. Então, pronto. Porque... Se for subir lá, é arriscar morrer e eu tenho certeza que eu não vou fazer diferença lá. É. Já tô aqui, gente. Se quiser ir, eu te deixo ali. Em cima do cassino. É o que? Motel? Primeira... É segunda derrota. A gente vai passar um pouco baixo no sentido norte. A gente não vai parar, tá? Fechou, fechou. O mais baixo possível que você puder. É, eu vou matar o pé. Esse carro tem que entrar o surfista, mano. É o surfista? É. Mas, para aí, para você ver de frente com ele. Cara, na véspera... Não, não, não. Não, não, não. Puxa ele. Procurei. Mas, para garantir, passa para cá. Se eles virem atrás, depois não é mata, entendeu? A polícia lá já está. Já está a PRF ali. Passou aqui do nosso lado. É. É, rapaziada. Isso aí já era. Hoje ele... Cara, eu acho que por hoje é só, cara. É isso aí. Não é possível, velho. Deixa lá no QG aí. E aí, pessoal. Vai na ideia do polo? Vai recuar um pouco, não? Não, a gente está recuando. Essa aí é quebrar a polícia aqui. É isso aí. Vamos embora. Eu vou de down. Eu vou de arrasto também, cara. Minha hora já foi, faz tempo. Tá louco. Eu achei que hoje não ia ter nada, mano. Então, mano. Você é louco. Não, achei que ia ter alguma coisa. Mas, né? É. Tá descendo, tá descendo. É. Isso aí que aconteceu aconteceu na minha mente, né? Não, não. Tá chegando. Mas, ainda assim, deu bom pra caralho, cara. Quase que cê. Ah. Vou guardar meu carro ali na garagem. Tamo junto, rapaziada. Amanhã é mais de novo, viu? Morou, mora. E aí, mano? Vamos lá. É, mano. Sete mortos. Sete. 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 Falou. Falou pra você. Foi você o autor do massacre? Ó. Surfista. Cadê ele? Tem o... Surfista tá onde? Bora, letra. Cadê o Surfista? Surfista. Tem um cara vindo junto... Ele teve aqui no QG. Não sei se foram os responsáveis pelos... Ele teve aqui no QG aqui, pegou o carro, meteu perto. Passei uma arbandagem pra ele ainda. Tinha uns três carros... Uns dois carros pretos que não ficam assino lá, mano. Não, preto é de boa, mano. É uns carros aí com de... Marrom creme, tá ligado? Ah, tô ligado. Isso aí, tá. Isso aí tá... Mas marrom creme não é do delega lá, mano? Não, mano. Não, não. Tô aqui no QG aqui, mano. O Juninho meteu o pé aqui. Tô no QG. Fechou. Tá, entendi. Achei que era pro pessoal de lá, mano. Ele teve aqui, porra... Falou que quase morreu. Quase foi. Aí pegou umas arbandagens comigo e... Meteu o pé. Os carros estão com troca com a polícia agora. Ah, então show, show. E o outro ali? Boa. Largamos lá. Polícia com essa porra de toque de recolher, caralho. Falando de pacote, tá? Tá chato mesmo os toque de recolher. Pô, nada a ver, mano. Isso aí, mano. Vai fuder os caras levar o bagulho só pra... Frescura no... Ah, bom, mano. Teatro. Levaram os caras lá no pia lá. Eu me fodi muito, mano. Você é louco. Levaram os caras no pia. Nós estamos sendo muito bem fodidos. Fodido que... Ficaria acordado, mas não acordaria, entendeu? Quem é? Uhum. Quem que tá ali que deu o recorde? Quem que é esse carro aí, ó? Quem que é esse carro aí? Quem que é esse carro aí? Caralho, amanhã tem uma viatura. Caralho, na hora que ele chegou. Ele só trouxe o carro. E se ele tava tentando deixar algum recado e foi censurado? Ah, tá voltando. E aí? E aí? Bom dia, princesa. E aí quem? Quer morrer, barba? Caralho, que susto, porra. E aí, bandidagem? Quer morrer, caralho? Que que é isso na sua camiseta? Black flag? É a banda punk. Toro 4, tem polícia quebrando vocês ainda? Não. Já tá feito, então. O cara tá com a bunda de fora? Rock, 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 rock. Quem tá com a bunda de fora? Você quer ver a bunda de cara? Tá aí, ó. Aí, ó. Trocou frinho. Todo burping, mano. Ó, deixa lá. Que que é esse toque de recolher aí? É toque de recolher esse aí. Passou de um metro e sessenta, vim pra rua, se fode. Se a polícia vinha, a bunda de fora. Caralho, a doze é maior que tu. É. Caralho. Olha. Eita, caralho. É. Tô louco. Cataruga ninja aí é foda. É. Matuê da polícia civil. Que pariu. Quem é esse, caralho? Sou bandido. O Labão tá aí? Caralho, não é fake. Prefeitura telasco colocando na mão. Acabou de dormir, mano. Caralho. Que pariu. O Labão dormiu? Acabou de dormir, acabou de dormir. Luigi faz uma cota. Ué, Luigi quase não acorda. Você conhece o cara da civil aí? Eu não. Joia? Conheço. Conheço, 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 conheço. E aí, barba? E aí? Pega aí, chega aí. Principalmente aquele velho, aquele jacareno. Como é que tá a situação aí? Hoje eu só fui em velório. Falar pra tu, viu? Caralho. Só participei de velório. Eu fiquei atrás dos vagabundos que mataram a cebola. A polícia já deu a presa aposentadoria por aí. Os caras que morreram lá foi que mataram o cebola, mano. Acabou todos então? Não, não, não. Acaba nunca esse não. Que loucura, hein? Tá ligado, sei lá. Mas vocês vão ainda hoje pegar mais? Eu não sei não, mano. Não sabe, pô. Me leva. Tô com uma 12 carregada pra meter vagabundo no bala. E eu sou bugado, entendeu? Aí, caraca. Eu sou bugado, ó. Tipo, eu agachado aqui, ó. Já tampo aqui, ó. 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 Se ele morrer, você ia colocar na caixinha de fora sem enterrar. Aí é foda. Não, os caras se der tiro na minha cabeça não pega. Será? Pelo menos não gasta com um. Eu sou bugado. Pelo menos economiza com funeral. Eu sou bugado. Pelo menos economiza com funeral. Pelo menos economiza com funeral. Vai, aí. Até acalmou a rádio. Que loucura, né. Que doidera da porra, mano. Vai tomar calma agora então? Caralho! Uma chuva atrás da outra, mano! Ô, louco! É, louco! Sete. Sete! Não foi o outro não. Eu achei que era hoje. Não, sete. Vai tipo assim, ó. Agarra aí. Vai tipo chegar assim na cova e só ia despejando assim ó. Um atrás do outro. Ô, louco! Pega eu aí, Tira. Tá, sai-o. Ele quer mostrar o rabinho. Ele quer mostrar o rabinho. Ele quer mostrar o rabinho. Aí ó. Pai. a mão pra cima que agora eu atiro que nem gente grande, tá? Dá pra te carregar na guerra, porra. Aí, caralho, já dá pra levar pra guerra e falar que é ventrilo. É ventrilo. O cara de escudo, porra. É o Petruchio. Aí, ó. Já viu aquele boneco de ventrilo com o Petruchio? Dá no barbio e ele atira. Pá, pá. Cada vez que ele apertar o botão, eu atiro. Aperta o botão dele aí. Puxa ele no ovo que ele recarrega, vai. Ah, não. Aonde? Caralho, mano. Onde, onde, onde? Ih, que deu merda, deu merda. Aí, não era, filho. Caralho, deu merda. Caralho, deu não. Caralho, caiu. Caralho, mano. O chefe de legal, porra. Ô, Paulo. Paulo. Você tem um novo chefe de legal? Abençoado. Você tava melhor aqui. Porra, quase que os caras pegam a gente no pia, mano. Quase que os caras pegam, mano. Eu acho que eu fui do lugar que você bolinha. Mano, aquele lugar lá, surfista. Aquele lugar lá, saiu aquele carro de lá, velho. Saiu o carro de lá por quê, mano? Foi, foi, foi. Que cor que era o carro do Pir? Que cor que era o carro do Pir? Beige. Beige, bege. Ninguém foi lá, veio lá. Confira essa aula branca no Pir no seguinho, mano. Pô, velho, sério, mas os dois vacilou, hein, cara. Pra que a aliança de casamento? Ih, alguém quer casar contigo, hein? Caralho, qual foi? Ih, alguém quer pedir a mão, mas só não sabe falar, hein? Já sou comprometido, rapaz. Tá com o anel doendo, ó. Tá com o anel, hein, ó. Compartilha o anel aí pra nós. Barba é fora. Barba não perdoa, não. Barba não perdoa, não. Eu não quero anel doendo agora. Que porra é essa? O pai aqui já usou. Vai falar que tem pau grande, mas não. Aquele é pequeno, arrasta no chão, ele acha que é pau grande. Caralho. Mas é isso, meus manos. Qualquer coisa, dá um salve. Vou ver se eu continuo roubando o carro das pessoas na rua. Isso eu roubei, ó. Dá aqui. E aí, vocês querem ver aquele negócio lá, mano? Nesse lugar esconderijo lá que sai lá no antigo museu? Eles estão lá. Eles estão lá, porra. Tá, então. Aí que sai o carro, ele vai encostar aí. Mandando lá pra nós aí, pai. Eu vou mandar, vou mandar. E aí? E tu não vai não, cara? Bora lá, bora lá. Quer levar o Barbixa? Pega a Barba aí. Bora, Barba. Bora, Barba. Bora, Barba. Vai, vai, vai. Vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai, vai. Mete, macho. Vou seguir vocês, bora. Comigo chama, três. Fileroso, tá aí? A gente tem a vontade de... Chega lá, tu manda lá aqui, tio. Manda no meu bebê aí, cara. Eu vou mandar. A hora que chegar lá, já mando pra você. Mas aqui tem o do lado do shopping, o delega. Ela que fez aquela reunião lá, ou... É, naquela reunião lá, pô. Tipo assim, a gente achou ontem que era esgoto, abençoado. Volta, poderoso. Não era no esgoto? Então, você vai entender. Abaixo de você, ó. Abaixo de você. Aí não passa direto, tá? É aqui, é aqui. É. É aqui, ó. Já entra ali na vielinha ali, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Olha lá o helicóptero da polícia ali. E esse helicóptero? E esse helicóptero da polícia aí? Polícia aqui no heliceus, aqui, ó. Polícia aqui. É nóis, é nóis, é nóis. Vambora. Meus caras, pô. Na barca, vocês? Na barca? Quem é que tá quebrando vocês aí? Marca? Calma, a gente tem que ir mais barco, não. Marca, né? Não me tira aqui, pô. Mano, vai pra trás, não, pô. Calma, eu vou meter bala nessa polícia. Calma aí, que eu ia meter bala em polícia. Calma, 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 calma. Esqueça isso daí, cara. Pra matar quem? Não, mano. Tá maluco, pô. Não ia entrar de caruda, não, pô. Ia olhar, pô. É, o pessoal do Talibã funciona aqui pra mim. Aí, ó. Entra aí. Matei um. Matar, maluco. E mais? Morreu tudo? Era a polícia aqui, Paulo? Espera. Turaça e cháu. Tá, vai entrar. Não vai pegar a arma não, tu? 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 Positivo. Com certeza, eu não. Não vou ficar rodeando aqui. É, mas vocês não vão entrar. Ó, tem o... Tem o Anu aqui, aí, ó. É, eu sou... Só vou cuidar aqui. Mas, cara, tem um cofre aqui dentro. Fechado. Qual o número? Eu acho que nós mantém aqui, mano. Já entrei nesse lugar, não parece ser. É, então. Eu... Ontem, quando a gente tava conversando... Tinha três portão, ele falou assim, escolhe um dos três. Se você for escolher um, ele vai fazer um dos três. Se você for escolher um, ele vai fazer um dos três. Por isso que eu acho que é aqui. A polícia vai invadir aí, tá? Ó, tem polícia no caso chegando aí, viu? Tem seis portão aqui. Não, é daqui do lado do fleca. E aí, meu velho, como que você tá? Ô, delega, tem um cofre aqui dentro da porta. Qual o forno? Tem um cofre aqui dentro fechado. A polícia só entra pela porta um ou pela porta três, que é por onde vem pelo museu. Não tem segredo. Tem polícia aqui, não. Aqui tá tudo limpo, mano. Alguém, quando trouxe o Paulo pra cá, dá um toque, tá? Aqui é fechado, mas talvez essa porta abra. Pão da fã, um bo... Aqui é uma porta, o delega. Polícia, polícia, você matou? Isso aqui, velho. Tiro, já invadiram aqui embaixo? Tô vendo o tiro de fuzil, hein? Tá aqui fora, tá aqui fora. Matei dois, já. O cara deu dois tiros aqui no cofre. Opa, hein? Matou, Lelo matou aqui. Oi, oi. Era aqui mesmo, aqui mesmo. Polícia, polícia. Ele morreu aqui, ó. Ele morreu aqui, ó. Mano, muito louco esse lugar aqui, mano. Ele morreu aqui, ó. Bem aqui. Olha o sangue aí, ó. Caralho, mano. É bola. Olha o sangue, cara. Uma questão de afinidade, você vai com ele. Olha o sangue aí da cofre. Que? Que é a parte de graça, cara. Foi aqui mesmo. Bora pra cá. E cadê esse cofre? Leva nós no cofre, Lasha. É o seis aqui, a barca. Nossa, nós achamos que era no esgoto. Lá, não sei, a gente pode passar reto aí, não sei, Zé. Você falou porta três e ele... Eu não sei ver número arrumando, gente. Aqui tá munição colete ali, gente. Você não sabe nem ler, né, Delega. Pelo amor de Deus, cara. Eita, porra. Aqui é todo o dinheiro da cidade, cara. É aqui dentro do barco, minha porreira. Eee, 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 eee. Olha ele. Empurrar que entra, né, cara? Se empurrar, entra. Não sai nada, cara. Eita. Mas quando ele vir aí, nós cobra ele, cara. Meu Deus. Caraca! Acho que uma doze vai perfurar isso aí, cara. Lá no fleco, aqui, do museu. Informa aí, pessoal. Aço maciço, cara. Vocês já foram já nas outras portas aqui? Carai. Tá tentando abrir pra saber. Aí, ó. Acho que não abre, não. Como não? Na cinco é uma colete que tem. Poxa, abriu? Deixa eu ver se eu consigo. Não, não, não. A minha abriu. Não, 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 não. Deixa eu ver se eu consigo. Tá metendo louco, cara. Tá machado na moitinha aqui, viu, caralho? A minha já falava. Não, não, não. Ele meteu muito o ANC aqui, cara. Não é possível. Cadê? Cadê? Não, não. Eu vou pegar tiro na junta aí que a porta vai abrindo. É a porta quatro que sai no museu. É a porta quatro que sai no museu. Cadê? Deixa eu ver. É verdade, verdade. Tira aqui fora, tira aqui fora. Muita tira aqui fora. Abriu um polo nenhuma, cara. Tira aqui, tira aqui. É nóis. Não, vou voltar lá. Abriu, abriu. Abriu, abriu. Abriu. Abriu, Paulão. Tá usando esse bom, velho. Tira lá fora, tá? Do talho, do talho. Cara, será que esse mato para? Guida da puta, velho. Nossa, viatura. Aqui a saída, aqui a saída. Ó, ó. Espera. Ô, Luan, mas isso aqui dentro, Luan, eles não entrar nunca, Luan. Tem umas portas aqui que não tem como. Tem speed aqui, ó. Tem uma speed aqui, viu, rapaziada? É pelo museu, vamos sair por hoje. Eu tô no museu aqui, não tem ninguém dentro do museu, mano. Eu tô na saída do museu, na porta do museu aqui. Não tem polícia nenhuma aqui. Esse cara tá, é louco. É lá fora, não volta. Deve ter uns polícia rodando de moto aí. Foda que não vai ter carro aqui, mano. E aí, vamos sair pelo museu, vamos sair por onde? Pela gar... Armado não. Armado não. Vai, gente, sai. Qual é o número da porta que nós entrou? É polícia nenhuma, entrei até no helicóptero aqui. O que é que ele quer fazer? É um que ele quer fazer. É um que ele quer fazer. É um que ele quer fazer. É um milanço. Para ele. Voltando para o ele, então. Como é que está a saída dos cavos? Não chega perto da viatura, tem um policial atrás de nós aqui E pra sair da 1, chefe? Dá pra entrar no carro Ô Jay, tem um policial civil escondido na moitinha ali, hein Positivo, sair da 1, dá pra sair suave Tô no carro esperando O chefe vai pra onde? Eu tô dentro do museu, se vocês conseguirem me pôr ficar aqui Onde é que é? Qual porta é o museu? Sabe aquela viatura que saiu na frente do museu? Tem um policial bem ali Qual porta é o museu? Na entrada do museu, tem um policial civil dropado Eu acho que eu consigo pegar, mas... Ele tá perto da viatura da civil? Ele tá do outro lado da rua Ele tá na calçada O prateado é nosso? Vem aí, quem é que tá com ele? O que é que tá com ele? O que é que tá com ele? O que é que vai deixar seu carro aqui? Eu só fiquei na paz com ele onde por causa que ele... Eu tô aqui pra porta 1 Esse americano, são desgraçados demais Tá, se você sair reto você vai sair na... Eu tô aqui na porta do museu aqui na esquina Vem reto na Luz Santos Custom Cuidado que tem um policial numa moita aí na frente Não sai armado Tem policial ainda? É, passa qualquer coisa com a mão pra cima se você vê ele O que passou com esse carro preto aqui? Esse LS é a gente que viu aqui na garagem O pessoal eu passei Trem, trem, trem Vocês pegaram o policial na moitinha ali na... Esse muro aí Baixa a mão, baixa a moita Não pegamos não, espera aí Olha o blindado Eu tô na X6 aqui, tá? Precisa vir buscar não Tá, chama aí O blindado aí, ó Blindado de 12 lugares Tá vendo? Na tua esquerda aí, ó Na sua esquerda Polícia ali, ó Ele tá no tremadinho bem ali, ó Tá ré Olha, tem gente que passou lá na frente, é nosso? Ô, achamos o jacaré quebrado aqui, viu? A gente quebrou o jacaré Foi, matou aí o jacaré Não é possível Não é possível O jacaré e o matou aí aqui, ó Perto 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 Prende com a prefeitura Para amassado Dá um cove aqui pra os blindados Dá um cove aqui pra gente que é a pedida Aqui, ó A gente desalienza aqui, ó Take Segura aí que eu já vou te buscar, manda lá com tu aí Ah, que porra Ele deve tá por aqui então ainda Se ele não tá aqui morto Então ele saiu Ele tava nesse murinho de piramada aqui, cara Cuidado Ó, subiu um barco Acho que ele saiu fora daqui Deve ter saído... Como é que ele saiu fora, não sei, né? Mas tá bom, tá bom Obrigado Obrigado pelo apoio Você tá acusando alguém de alguma coisa aí, ô poderoso... Ainda atrás de polícia Ainda atrás de polícia Ainda o que? Atrás de polícia, né? Acusando? A gente tá atrás é do... Qual rádio vocês estão pra escutar o que vocês estão falando aí? Delega! Sequestrei a Michelle aqui. 69, barba. 69. 69? Aberta a porta. Aberta vai quebrar essa porta, mano. Eu vou tentar fechar aqui. Só acabou aqui, né, pessoal? Todo mundo saiu vivo. Já era. Pedroneiros, eu vou precisar de umas 10 PT, viu, cara? Ô, poderoso, não é preciso fazer uma encomenda. Vou te ligar. Tem polícia aqui no Alonso do Salvador. Tá pegando o corpo. Tá pegando o corpo. Ai, limbo. Mano. Oxe, como que pegou limbo ali dentro, cara? Não sei, velho. A gente tem que pular alguém do carro. Não vou esperar não. Calma aí. Vou pular. Fica aí tu. Fica tu no carro. Fechou? Fechou. Passou a rádio. Punk, e aí? Tô aqui fora. Tô no carro ainda. Tô limando. Tem que sair do carro. Tem que sair do carro. Já foi de turma, ele? Acho que não. Ele normalmente faz uma gracinha, se despede, fala uma frase de impacto, fala que é da bunda. Depois ele vai. Verdade. Verdade. Quem será o trouxa que ele vai pegar antes de dormir? Acho que é você, Delega. Não, não, não. Ô, Delega, vamos fingir que a gente vai cair na dele? E aí? E aí dá só um tecão no rio. E aí, Delega? Você quer cair na dele? Marcao, duvido, Marcao. Lá falta elega. E você dá um tecãozinho nesse de leve. Oxi, eu fiz isso hoje, faço de novo. É que é ruim, ele já dá tecão assim pro oposital já. Acho que é isso. Vamos pro QG. Acho que nós do Punk aqui vamos pro QG. Não tem muito mais o que fazer. Se precisar aí, só dá um salve. Nossa, velho. Hoje foi tenso. Sem baixas hoje, sem perdas. Só vitória. Se você passar mais de cima no carro desse, vai ter baixa perda. Isso, muito bom. Pior que... Você entrou dentro do busão pra mim ali. Tô vendo nenhum. Agora o caminhão. Pelo amor de Deus. Não, não vou nem entrando aqui. Obrigado, obrigado pelo follow aí. Você é louco, mano. Você tava passando, levando a cidade dos peitos. Complicado aqui, Barba. Ei, Barba. O cara tá levando a cidade dos peitos aqui. Falando que tá de boa. Oi, Nero. Pode aquitar então? Eu tô vendo, mano. Você não viu? Jogou o carro pra cima. Você é louco, tio. Pelo amor de Deus. Abre aí, Barba. Abre aí. Abre aí. Socorro, Barba. Entra aí. Entra aí que ele tá louco, cara. Ele tá louco. Olha lá. Onde nós vamos agora? Tô indo nessa, hein. Amanhã estamos de novo. Valeu. Olha o seu nome dela lá no serviço. Você tá ótimo. Se pegar o seu, vamos dar a perder. Quem é muito próximo a mim. Vigia. É nóis. É nóis. Tô indo dormir. Surfista. Boa noite, Paulo. O surfista. O surfista tá aqui no sassuramento com nós aqui. Fala pra ele trazer o 30 colete pra mim, por favor. Agora. Agora. Obrigado. Tô esperando. Agora. É. Ele vai lá pegar colete. É. Caramba. Tô indo ao lado do legal lá, o surfista. Toro. Você também tá com risco de tomar pd? Tô. Você também. Eu? É lógico. O cara nem me acha. Vai. Isso. Vai e vai ver. Não sei nem te achar. Você já vai me perdendo mesmo. Mano. Vou falar pra você. Eu tava louco pra matar esses caras que mexeram com o nosso irmão, velho. É. Caramba. Mas eu não vi nada, mano. É. Vai ver. Olha. Subisse num banquinho pra ver. Tava todo mundo ocupado. Aí eu fui roubar a carro dos outros. Caramba. Aí eu roubei o carro da Kami, ó. Gostou dele? É bom? Que pariu, velho. É. É. Boa. Barachou, pô. É que eu ia colocar punk e RP, mas não dá, mano. Tá ligado, mano? Porque eu jogo outros jogos. Mas eu roubei no hospital. Foi mais tranquilo. Aí é Manic Gamers aí. Que isso? Caralho. É a barba do barba, mano. E aí, barba do barba? Ah, tá de doze. Aí, se tiver com a PT contando, os cara não vê, tá? Tô bandido, filho. A barba esconde, mano. Se tiver com a pistola na mão. Eu acho que ele fica até de tech também. Cadê? Aqui, barba. Aqui, ó. Fala pra ele como é que é. Chega aí. Eu rolo bugado. Pô, se tu rolar normal já é estranho. Tu já é todo bugado. Aí. Aí, ó. Olha lá. É um ventrilo. Como vai? Vem ventrilo. Cada vez que ele aperta, corre. Cada vez que eu dou uma dedada, ele dá um tiro. Pô. Dá um tiro nesse cara aqui. E se apertar meu saco, eu carrego. Ah, que isso, cara. Que isso, cara. A gente tem comandos, né? É tipo, o saco é meu R. Tá ligado? Tem banda de jeito? Tem banda de jeito, ó. Ainda bem que todo anão que conheço é aliado meu, mano. Porque se fosse contra, eu ia ser foda, hein? Alguém tem, verdade? Mano, eu me escondo. Eu não tenho, velho. Eu me escondo até nesse pneu da frente aqui, ó. Não tem. É isso, B-Boom. B-Boom, ó. B-Boom, carai. Tá dormindo com uma ferrada aí, hein, pai. Ó, ó. Atirou em mim. Cadê? A animação com arma na mão não dá. Atirou em mim. Não dá mais. Atirou em mim. Puxa a rádio. Aqui, ó. Era aqui, ó. Atirou. Pou. Apareceu. Não, mas pode vir na favela que a gente dá um jeito. Pou. É, cara. Por que não dá mais? O Portugal tá por ele? Bugaram muito ontem. Parece que eu tenho a gema. Ele ficava aqui assim, ó. Ele ficava aqui assim, ó. É, era mó bom isso daí. Eu levei 50 assim na guerra. Pô. Assim é invisível, né? E ainda tive sorte que eu fiquei invisível, mano. E imortal. Fala, fala, rapaziada. Sobe, família. Boa, boa, chefe. E aí, delegado? E aí, na paz? Na paz. Fala, papa. Oi, Maju. Oi. Tudo bom? Oi. Oi, pequenininho. Tudo bem? Tudo. O que é isso aqui? Você tá onde? Eu tava com a barba toda feita naquela hora. É que eu me arrumo de vez em quando. Deixa eu te carregar. Vou aí. Aqui, tô com o delegado aqui. Tô esperando aqui, tal. Toca aqui, esposa. Aí, ó. Eu me arrumo de vez em quando. Ih, aí mostra o rabinho, ó. Mas é bom que ela me pega assim, ó, que aí já... Pô, pô, pô. É! Tá aqui agora, garoto? Oi? Tu tá aqui agora? Eu cada dia tô aqui em algum lugar. Ontem eu tava com o Punk, agora eu tô aqui com o Punk, ó. Chegou essa parceira ali, a Poca Sombra, lá. Foi embora de moto. Tem vários lugares. Cadê? Foi? Foi embora, foi embora. Ah, passou ali, ó. Não sequestrar todos os anão e deixar só eu? É, só tem mais um. É, não bate na minha irmã não, viu? Sala Praia. É, não bate na cliente. É, respeito o cliente. Vocês tão comprando droga? Não, não, não. Vocês são usuários ou vocês vendem? Não, não, não. Ih, eu tava falando alto, hein. Desculpa aí se eu atrapalhei a cobertura de alguém aí em cima. A gente é vendedora da Jequitia. Eu próprio são vendedores da Jequitia. A gente usa as coisas só pra viscer os clientes. Eu compro pra usar troca. Você vai pegar? Vai lá, vai lá. A gente só vai pra viscer os clientes. Ô, gente, produto tá bom. Ô, cunhado, pega a senha lá pra mim, né? Tá bom, né? Tem uma modificação aí. Tem uma modificação aqui, porque a parada tá de verdade, mano. Tá, tá, tá. Tudo tá sem dinheiro? Tá, tirou, madrão. Bom demais. Tira o capacete pra andar aqui. Fora. Caralho, calma aí. Eu vou falar uma coisa só. Cala a boca, baba. Eu não diga nada. Ô, que isso? Que isso? Essa favela deixa o pessoal vim aqui de capacete, mano? Bota a ordem desses caras aqui. É que eu não consigo tirar, cara. Gente, boa madrugada. Olha lá, neném. Tá, gente, capacete. Mano, você já viu uma criança atirar? Já. Tá vendo a criança com arma? Ia rolar bugado, já viu? O que foi isso? É o mortal de frente. É o mortal de frente. É o mortal de frente. Ó, eu rolo bugado, ó. É o mortal de frente? É, tá bom. Fala aí, Punk. Eu não rolo bugado, Punk? Não. Ó, Punk, esses caras... Esses caras... Esses caras... Esses caras... Esses caras... Esses caras... Tu tendinho aqui, irmão. Tu tendinho aqui, irmão. É, gente. Não, é no carro lá, ó. Ó, galera. Por que vocês não vão trabalhar no Punk? Vocês são dois vagabundos. Punkzão, Punkzão. Um punk que tá precisando de gente boa que nem vocês. Punkzão tá forte e nem precisa de nós, não. Punkzão tá forte e nem precisa de nós, não. Punkzão tá forte, não. Tem uma coisa grande vindo aí. Sim, sim, sim. Tem. Tem coisas grandes vindo aí. Ixi, aí, aí... Atrás de você, vai. Vai, vai. Coisa grande. Coisa grande vindo aí, galera. Cuidado, hein. O homem aqui já sentiu, hein. Pra chegar em nós é um doido. Mas aí, meus irmãos, o que vocês estão fazendo? Minha gente... Vamos entrar pra fila aqui, não. Ela vai ficar fora, pior. Ah, vocês são nóia também? É, ali. Mas é empreendedor, pô. Não é nóia não. Não. Não, eles são nóia. Vocês são empreendedor, pô. Ah, isso. Não é empreendedor, tá ligado? Não é nóia, pô. É empreendedor. Pinha, posso fazer fixe pra tudo que tu pega lá pra mim? Porque, realmente, eu não sei na moral. Que bom pra bastante quantidade mesmo. Que o bagulho tá esgotando. Rapaz, já dá duvimento no meu peito. É verdade. Tá esgotando. A galera tá maluindo. Passa forte, afim. Peraí, deixa eu estancar. Fica na fila, filho velho. Peraí, eu vou estancar o carro na fila ou cabeça de guidon? Por favor, por que vocês não trabalham com o punk aqui, ó? O Planela tá lá já, ó. Aqui com o punk. Ô, meu mano, belezinha? Tu tá querendo emprego? Oi. Oi? Tu tá procurando emprego? Não, trabalho já. Aonde? Conta pra nós. Eu sou taxista. Taxista? É. Por isso você tá liso. Ah, mas o que é a vida? Você não quer dinheiro, não? Com dinheiro na mão. Ser rico? Com dinheiro. Muito luxúria pras mulheres olharem pra você e falar que delícia de homem. Gordo. Não tem vontade? Pode comer. Tá montando empresa de praia do bar, mas tá precisando de funcionário. Com dinheiro na mão, gente. Eu não tô entendendo. Tu prefere ser taxista ou milionário? Aí depende do ponto de vista, né? Porque eu vou falar pra você. Você taxista, a não ser que você é dono da empresa, você não vai ser milionário, cara. Você vai ir lá, vai trabalhar. Pô, vai viver bem? Vai viver bem. Não vou falar que você não vai viver bem. Vai ter um carrinho, pá. Mas vou falar um bagulho. Se tu comprar as paradas que vende aqui e sair vendendo, tu vai ter Lamborghini, tu vai ter Rolex no braço, entendeu? Tá ligado aquela marca lá, Gucci? É só a roupa inteira vai ser dela, tá? Vai largar, vai largar isso daí que você... Olha você, Surface. Ah, então você também é nóia. Um milhão esse carro. Surface? Aí, punk. Aí, punk. De longe eu sinto o cheiro de nóia. É, sabia. A gente jogou um verde pra colher maduro. Mas você tá usando ou tá vendendo? Fala pra nós. Porque, mano, pra traficar não pode usar, tá ligado? Senão quebra a boca, mano. É isso aí, mano. Não pode usar o produto que vende não, mano. Senão quebra a firma, tá ligado? Não, tá louco. A parada é essa, meu truto. A partir da hora que chega aqui, o bagulho é louco, tá ligado? A gente já muda aqui a sintonia. Visão? Pegou a visão? O bagulho é esse, mano. O bagulho é esse. A paradinha nossa aí tá com uma fórmula secreta agora. Mudamos temperinho ali no bagulho. Enquanto você der aquela pedrada, mano. Aquela pancada, tá ligado? Pou! Você vai ver que o bagulho vai ficar de verdade, tá? Calma, já dei de costas. É? Você já deu de costas? Dei de costas? Como que é o negócio? Esse é o puno, né, punk? Eu vi, eu vi. Eu tô querendo saber agora se é nóia e o que mais? Aí, né... Nóia, taxista? Trabalha no forro do beliscateta também. Nóia, taxista, lavador de roupa... E policial infiltrado, né, mano? Bota a mão na cabeça que eu tô ligado que tu é policial infiltrado, mano. Cala a boca, barba. Falando em polícia, esse dia eu quase tomo no nariz, rapaz. Ah, é? Porque tava vendendo drogas e eles pegaram você, foi? Não, eu tava resolvendo o bagulho da casa aqui com... Vixe. É, óbvio que tem que tirar o capacete, mano. Cês tão achando que cês tão na sua casa aqui? Tira a porra do capacete, cara. Tira o capacete, mano. Tu tá achando que cê tá na sua casa, cara? Aqui é rosto, mano. Tem que mostrar seu rosto pra dar e ver quem é tu. Vai saber se essa porra aí não é um policial infiltrado, meu mano. Por que que eu afundo ele na pancada? Tá aqui no vapo, aqui, mano. Aí, ó. Saiu, saiu. Tá. Vai pegar o bagulho, meu. Tá me vendo? Tá me vendo? Eu só trouxe 18 mil. Tá me vendo? Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Aí, meu mano, quer que eu tire esse capacete dele? Oены? T회, eu 15 mil. T회, eu 15 mil? T меня novitado. O beliscateta, tá indo aonde? Oxi, eu tô pegando o surfista ali, mano Cadê ele? É, o cachorro pegou Meu Deus O cachorro pegou ele ali Para ali do lado, para ali do lado que vai roubar o carro E aí? Cadê o surfista? O cachorro pegou ele ali perto da padaria ali E quem tá falando que tá preso aí? Não sei, vou olhar aqui agora O cachorro pegou uns para aí na cidade, mano O cachorro pegou ele ali Eu vi, eu vi, eu vi E aí, está alguém preso aí, mano Acho que é o code, sei lá Vê aí Ali no grupo aí Tá preso? É. Quem que tá preso, mano? Quem que tá preso, mano? Não sei, vou procurar saber aqui. Pergunta aí, pergunta no grupo quem que tá preso, me prenderam na frente do HP, aí. Você vai ver o que tem dinheiro que você vai fazer, mano. Eu vou lá, eu vou lá. É nóis. Valeu, rapaziada. Já vai dormir? Já vai dormir? Não, vou meter marcha. Não, então eu vou lá dar boa noite pra eles lá, que eu tenho que pôr o punk na cama, mano. Aí eu dou beijinho pra ele dormir. Já voltei. De manhã ele dá bundinha pra mim. Vamos lá. Eita, falou. Valeu, viu, rapaziada. Vou aqui, ó. Ô, surfista. E aí, me deixa a parte do hospital lá, rapaziada. Deu um bolete lá. Tá preso na civil. Bora lá. Deixa eu ir lá no QG lá. Eu vou lá pro QG lá, de lá vou dormir. Deu barulho delega lá no HP, ó. Puta que pariu. Mano, o surfista levou metade da cidade aquela hora, velho. Tô vendo, por isso que eu... Ele levou lá. O que ele tá fazendo, mano? Ele começou a bater em carro, caminhão. Porque a mente dele é longe, mano. A mente dele tá em Portugal, caralho. O bagulho lá é... É um tera de velô. Tá, porra. O bagulho é sério. É, acho que é... 4GB, 6GB, uma coisa assim. Caramba. É, pô. Ah, vai você, velho. Vai inventar. Pronto. Tá lá. Sou P1, né? Tá vendo. Meu Deus. Nívela troll, né? Olha, sou P1, cara. Tá vendo. Aí você vai vir atrás de nós. Oi. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Olha lá, olha lá. Ela achou, olha lá. Não, do outro lado, do direito aí, ó. Que isso, que isso, que isso? Que isso? Que isso? Eu tinha que ser preso e ia se fuder na minha mão, ó, a pai do caralho. Sorveteria maldita. Caralho, mano. Meu bagulho tá virando sorveteria mesmo. Vem na hora, velho, que a gente parou pra trocar a jet. Tá virando sorveteria mesmo, mano. E o Dilera, vai vir aí? Ah, mano, nós tá trocando a ideia pra ir lá, vamos ver. Esse pá vai encostar, hein? Vai vir aí, mano. Vai ficar bom. Entendeu? Já tá bom, né? Já tá bom. Vai ser a cerejinha do bolo aí, ó. É isso. Tá de dólar, gente. Aí, meu velho, boa noite aí. É nóis, é nóis. Amanhã vocês vão estar nessa mesma rádio aí ou tá mudando? Não, nossa rádio não é nossa, não. Essa rádio foi do carro só. Ah, fechou. Fechou, é nóis. Amanhã qualquer coisa a gente dá um salve. Se for atrás de cara, me chama aí de novo. Vai ir atrás deles também. Demorou, demorou, demorou. Os caras tinham falado uma parada e aí já foi outro. É a doideira, a doideira do Paulo. É nóis, é nóis. E aí, caralho? E aí? Ixi. É, rapaziada, tô indo dormir aqui que já deu, já deu. Tá igual a Bruna Surfistinha, já deu o que tinha que dar. Se Deus quiser, amanhã tamo aí. Se der tudo certo aqui, que meu PC aqui fala pra você. Hoje eu pensei que é pra pobre. Pensei que até era placa de vídeo e... Eu acho, eu acho, não tenho certeza... Que é o coisa, que é o... Que é a fonte. Alô? Opa, aqui é o Gordinho. E aí? Deixa eu te perguntar. Chama o Semar pro cara lá, como é que faz? Chama o Semar, vê aí, chama o Semar. Apesar que o Surfist tá acordado, aí o cara tá acordado ainda, mano. Tá, beleza. É porque o Flanella não sabe que DP que ele tá. Ele tá civil, falou civil. Parece civil. Parece civil. Parece civil não tem ninguém, tem ninguém, pô. É, pra acabar. Tá, um deito por tudo, né? 16, 60 super. Vai na militar lá. Beleza, tô indo dormir aqui, mano. Dá um toque dos caras aí, é nóis. Oh, valeu, mano. Valeu, valeu, valeu. Porra, eu rodei, viado. Aí, cara. O cara tá atrás do seu gordão aí, mano. Tô indo dormir aí. Vê se chamar ele aí. Quem? O gordo. Gordão, ele tava ali embaixo, ali, com o carro ali, ó. Vê se volta pra rádio aí, manda no grupo aí, pros caras voltarem pra rádio aí. Os caras voltam na rádio. Ah, não, a outra ainda. Tá, um 16, 60 super, mano. Tá zoada já faz um tempo, entendeu? Então, e deu pau, não sei o que que é, velho. Tive que, tipo, no meio do negócio, abrir PC inteiro. Aí, comecei a limpar, ver os negócios, nada. Aí, eu fiz uma gambiarra da porra lá pra o bagulho pegar. Fazendo um vovô de ralo, velho. Isso é louco. É isso, rapaziada. Vou dormir aqui. Deixa eu guardar essa arma lá, mano. Senão, essa arma amanhã, ela estraga. O baú aqui, ela não evita de estragar. É, hoje mais cedo, duas vezes, foi, foi, três vezes. Foi de vapo. Tipo, tava assim, trocando ideia, desligou tudo, sabe? Desligou PC, desligou tudo. Desligou como se tivesse tirado da tomada, sabe? Quando tivesse acabando a energia. Até assustei, falei, ah, como é que desligou e tal? E tá as luzes ligadas. Que porra que aconteceu, velho? Eu fui ver aqui e era isso aí. A hora que eu tava trocando com o bagual, de novo. Eu tô tendo aí com o bagual, de novo. Acontece isso, mano. Pra acabar, velho. Master Peak aí, já. Eu vou nessa aí, né? Já deu o que tinha que dar. Cara, hoje já foi da hora. Ainda bem que deu bom, mano. Ainda bem que deu bom. Tomara que amanhã eu consiga voltar aí. Porque vou ficar o dia todo quebrando a cabeça aqui pra não acontecer isso de novo. Tá louco? Vocês deixaram forte, rapaziada. Obrigado. Deus abençoe a todos. Tem todos ótimos. Sexta-feira, se Deus quiser. Mais tarde, tomo de volta aí. Fique com Deus. E vamos ver aqui se tem... Né, mano? Tem que dar bom, velho. Do jeito que tá aqui eu falar pra você, mano. Se eu tivesse sinceridade, cara. Se eu tivesse grana agora. Pra comprar placa de vídeo, comprar uma coisa. Eu ia comprar comida pra dentro de casa, mano. O bagulho tá... Tá foda, mano. O único trampo meu é isso aqui, rapaziada. Não tem outro trampo, não. Entendeu? Tá complicado essa situação, velho. Depois a gente conversa sobre isso aí. A cabeça tá melhor. Mandar pro Barba vocês aqui, ó. Olha, tá com oito ali. Ó o Barba, aí. Essa moto é de vocês aqui embaixo? Não, né? Barba é da hora. Barba é miliano, velho. Barra. Raíde. Control V. Fique com o Barba. Deus abençoe aí. Amanhã toma aí, se Deus quiser. Daqui a pouco, né? Entre 19 e 20 horas tamo encostando aí. Fique com Deus e fui.